Wagner Bordes, Diego Roque, sejam muito bem-vindos. Wagner, feliz ano novo. Diego, também feliz ano novo. Wagner, primeira vez nesse ano aqui. É, sejam bem-vindos aí. Feliz ano novo, Wagner. Legal estar aqui de novo. Um abraço para quem está assistindo. Hoje com o meu grande amigo Diego aqui, tarólogo, reikiano, manja pra caramba de um monte de temas. Vamos bater um papinho sobre energia, sobre chakras, aura, o que a gente puder contribuir aí. Eu e o Diego estamos aqui para isso. Né, Diego? Isso aí. Salve, salve. Gratidão pela oportunidade de estar com vocês. Estou feliz. Gratidão ao professor Wagner pelo convite. Estamos caminhando juntos aí há bastante tempo, né, professor? Estou feliz de estar aqui. Gratidão. Legal. A felicidade é nossa de receber você aqui. A gente conversou algumas vezes para você vir e não bati a agenda. Graças a Deus, dessa vez deu você estar aqui conosco para a gente conversar, para a gente descobrir um pouco mais de você, quem é o Diego, o seu trabalho. Meu, eu sei que você faz... É multitarefas. A Wagner já adiantou. Multitarefas. Mas antes eu já quero ouvir o pessoal que está no chat, como é que você faz para enviar a pergunta. É fácil, gente. Para você mandar sua pergunta, você tem que se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, lá você consegue mandar sua pergunta, sugestão, elogio, qualquer mensagem para isso, você tem que se inscrever no canal. Se inscreveu? Fecha a tela, abre de novo você que está no celular, ou está no computador, dá um F5, atualiza a página aí, que você já vai estar automaticamente apto a mandar a sua pergunta, tá bom? Para quem quiser que a pergunta fique em destaque, que seja mais fácil de fazer a leitura dela, super chat, tem aqui embaixo o cifrãozinho, a partir de R$5,00 a pergunta fica em destaque, ou também através do Pix, que está aqui em cima de mim em algum lugar, isto não é podcast.gmail.com, tem na descrição também, isto não é podcast.gmail.com, que é também por onde você consegue enviar suas sugestões, você consegue enviar também sugestão de convidado, elogio, crítica, se você quiser fechar público, a gente também através de lá, ou através do WhatsApp, que também está aí na descrição, assim como nossos grupos de WhatsApp, está tudo na descrição, também está Instagram do Diego, Instagram do Wagner, tudo na descrição bonitinho para vocês, e você que quer se tornar membro, ajudar o canal, ao lado do botão inscreva-se, tem ou seja membro, e a partir de R$4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos, que estão lá no canal, na playlist, que é só para membros, tá bom? Rafael, tem pergunta no chat já, o pessoal já está... Tem, tem pergunta para caramba, eu falei para o Diego, como a gente vai fazer a live de tarde ao vivo, não vai ter muita gente, o pessoal está no trabalho, porque normalmente vinha de quinta à noite, mas agora estou com o programa de quinta na Rádio Vibe Mundial ao vivo, às 7h30 da noite, inclusive vou sair daqui para ir para lá, então só podíamos fazer nesse horário, eu falei, vai ter para o que a gente, mas eu estou vendo que tem um monte de gente aí. Tem, tem, já tem quase 100 pessoas aqui já, simultaneamente, assistindo a gente aqui já. E sentindo falta aqui do nosso querido Josiel, a Sara, e está o Michael ali também na parte técnica. É, o Michael, esse aí é um bosta, né? Brincadeira, vai que a gente boa demais. O que tem de interessante, o que o pessoal já está oriçado aí, Rafael? Pô, já tem aqui, ó, o Renato Pereira, que é de Santos, olha quem está aqui, o Rodrigo Betinho está aqui na live. Olha, um abraço, um abraço para o Rodrigo Betinho. Rodrigo, um abraço, ali está ali a mandala que ele deixou ali, o mandala não, o gráfico radiônico. É, está lá, está aqui. É, o Rogério Lima, Ricardo Santana, Daniela Ferraz, Maria de Fátima, a Tatiana Pagung está aqui. É, Tatiana, a gente está falando com o Felipe aqui, eu e o Diego indicando você para uma entrevista aqui. Me chame no WhatsApp, que eu tenho certeza que você deve ter, Tatiana, está lá no grupo do WhatsApp. Eu vou passar o contato para vocês, depois que ela fala de meditação racha, é um trabalho muito legal. É, ela está aqui, o canal dela é Meditação e Autoconhecimento. É, ela é muito legal. Ela tem um canal legal no YouTube, ela tem também o Instagram, é Tatiana Pagung. Ela vai fazer uma entrevista ótima com vocês. Professora de meditação. É verdade. Eu tenho uma pergunta aqui, a primeira, que é do Renato Pereira, que ele é lá da cidade de Santos. Aí, Santos, aí garoto, aí garoto. É um Santista de time, um Santista de Nascimento. Não, eu também, eu sou Botafogo no Rio e Santos aqui em São Paulo. Pô, aí. Aí, né, Rafa, ó. Nós estamos juntos. É um Santista Raiz, Santista de Nascimento. É, o Diego também, ele nasceu em Santos. Criado na Vila do Rio de Janeiro. E ele perguntou aqui. Jogou com o Diego. Jogou com o Diego, né? Também. Eu vou falar que jogou com o Robinho. O Diego, o Rigo, não, aí quem? Falar que jogou com o Robinho hoje complica. Só não pode falar que foi pra balada. Não, mas tem uma geração boa no Santos, né? O Giovanni. Pô, o Giovanni foi uma geração boa. O jogo com o Robinho não era o problema, o problema era ir pra balada. É, jogar tudo bem, depois ia pra casa, né? Eu ia pra casa. O problema é a pelada, né? Que bosta. Pergunta. Através da projeção extrafísica, é possível acessar uma época passada da minha vida nessa encarnação atual? Sim, isso é chamado de retrocognição, né? Retro do latim atrás, cognição, conhecimento. Então, conhecimento anterior. Então, quando uma pessoa tem uma regressão de memória, ou seja, dentro do banco de memória dela, ela retroage, né? Para o passado, dessa vida ou de outra, o nome é retrocognição. Popularmente, regressão de memória. Isso pode acontecer por várias vias. Hipnose, relaxamento, estados alterados anímicos ou mediúnicos, ou durante as saídas do corpo. Porque é o Renato que fez a pergunta, né? Na saída do corpo, o corpo espiritual longe do cérebro, porque o cérebro limita a percepção aqui, a mente pode se expandir, o corpo mental pode se expandir, e a noção de tempo e espaço, ela muda. E aí a pessoa pode acessar dentro do banco de memória integral do corpo mental, flash de memórias de vidas passadas ou de períodos desta mesma vida. Por exemplo, Rafa, você entra no estado alterado e lembra quando você tinha 5 anos de idade nessa presente vida. De repente, foi nessa época que surgiu um trauma por uma situação. Então, ao observar aquilo, o teu cérebro, se você está encaixado aqui, tá? Porque lá fora a condição é outra. O teu cérebro vai compreender o seguinte, que aquele evento foi lá atrás. Então, ele entende que já passou, desaparece o sintoma que você estava tendo e não sabia de onde vinha. Ou seja, um desbloqueio de um trauma no passado, lá na infância, por exemplo, ou de outra vida, através de um acesso à informação. Fora do corpo, mentores extrafísicos ajudam. Eles, da mesma forma que um terapeuta colocaria a pessoa no estado alterado, eles colocam a pessoa lá e ela tem essa retocognição fora do corpo. Quando ela voltar para o corpo, pode ser que ela lembre, pode ser que ela não lembre, porque o cérebro, de repente, retém a informação e trava. Mas ela acorda liberada daquele trauma, tipo assim, acordei tão feliz e não sei porquê, como se alguma cor tivesse removido um peso de dentro dela. Eu passei por isso em saídas do corpo, casos meus pessoais, de coisas que eu lembrei, e conheço muita gente que passou por isso. E sei que há trabalhos do lado de lá, durante a saída do corpo, de mentores especializados em fazer essa regressão. seja para um tempo passado dessa vida, anos atrás, ou uma vida anterior, ou outras coisas. Ô Wagner, complementar o que você falou também, além de acessar registros passados, também é possível acessar tendências energéticas futuras. Eu te falo isso porque eu tive uma experiência, uma projeção astral, Rafael, que eu fui levado para ver uma situação, para ver uma cena. Era um casal, era uma mulher, porque ela estava muito envolvida numa energia de paixão com um cara, com um rapaz. E os mentores espirituais, a pessoa que me orientava ali, eles estavam falando que eu fui levado para lá, que tinha um contexto terapêutico, que essa mulher, ela sofreria um golpe financeiro desse cara, ludibriada por conta da paixão, que depois, de alguma forma, ela chegaria para eu atender. Isso seria uma informação complementar para ajudar no atendimento. E de fato aconteceu, bem interessante, né? É que legal, tipo assim, o Diego está contando que ele viu isso numa experiência, uma pessoa que ele não conhecia ainda, uma mulher, que por todo o prognóstico de como estava ainda a paixão dela por um cara, ela seria lá na frente, enrolada pelo cara. Os mentores já sabiam, porque esse cara deve ter enrolado outras pessoas antes. Era uma tendência. Aí ele viu o simulacro daquela situação, porque essa pessoa iria passar por terapia com ele depois. E ele já tinha que ter esse dado para poder ajudá-la. Então, pode acontecer uma visão de tendências. O que acontece é que o passado é absoluto, já foi. Você não tem como mudar o passado. Agora, o futuro está em aberto e a gente muda ele no presente. Por isso, várias previsões falham. Porque quando você prevê algo, você prevê uma possibilidade relativa. Ela não é absoluta. Agora, o passado não dá para mudar. Se você queimou o dedo ontem, Rafa, hoje o teu dedo está ferido. Um casal teve ato sexual nove meses atrás, hoje tem uma criança nascendo. Tem gente que fala, pela física quântica, nós vamos mudar o passado. Você não muda o passado. O que você muda é a maneira como você vê o seu passado. E ressignifica. E ressignifica, no presente, um fato lá de trás. Agora, o fato em si, o rei mandou cortar a cabeça de um espião. Decapitou ele. Uma hora depois, ele descobriu que o cara era inocente. O culpado era outro. Não vai dar para ele colar. Não vai dar para ele colar a cabeça do cara. A cabeça já foi mesmo, ele é arrependido. Então, o que ele fez? Passou a dar assistência para os filhos do cara, a esposa, a viúva. E dando todas as condições deles serem educados, porque ele tinha cometido esse erro. Não dava para colar a cabeça do cara. Então, a internet, tem muita gente dizendo que dá para mudar o passado. Porque o tempo não existe. Tá. Essa história de tempo não existe, ela é legal na teoria. Realmente, o tempo é relativo, não existe. Só que, neste plano denso que a gente está, ele existe. Por isso, as pessoas usam o relógio, tem hora para chegar no trabalho, hora para sair. A gente faz o relógio. Rafa, você chega no seu trabalho atrasado e fale para o seu chefe que, quanticamente, o tempo não existe. Você chegou atrasado. Ele vai te mandar embora. Cara, um médico chegou atrasado e o paciente morreu. Explica para a família que tempo não existe, que você atrasou alguns segundos. Piloto de corrida, perdeu por alguns segundos. Explique que tempo não existe. Então, uma coisa é o conceito no nível vasto. Outra coisa é a compressão aqui na matéria, onde tudo é lento, a passagem dos eventos, e nós estamos condicionados aqui. O legal é, conceito vasto, mas sem perder o pé no chão. Porque eu não tenho como explicar, se eu cheguei atrasado, que tempo não existe. É só para conceituar de que passado não se muda. Se ressignifica a maneira como você olha o passado, tá? Para tirar a culpa, tirar coisas ruins e trazer lição. E prognósticos do que vem para frente pode ser percebido no campo energético da pessoa. Não é que aquilo vai acontecer absolutamente, pode não acontecer, mas a possibilidade é grande. Por isso que é bom as pessoas estudarem assim. Lembrou algo para trás? Retrocognição. Percebeu algo para frente? Pré-cognição. Percebeu algo no presente? Clarividência. Por isso que é legal separar os tempos e esses fenômenos, que todos eles ocorrem aqui, no chacra frontal que traz as imagens, seja passado, seja futuro, seja presente. E aí a importância de estudar chacras, fenômenos parapsíquicos, porque eu conheci muitos clarividentes, Felipe, que viam muito, mas não sabiam interpretar nada, não tinha base, pé no chão, calçado, para entender o que estava rolando. Uma das primeiras preocupações que eu tive, quando eu comecei a ter visões clarividentes, eu tinha 20 e poucos anos, foi me embasar para poder entender. Eu indico um livro que é um clássico, chama-se Clarividência, do Charles Webster Edbiter, editora Pensamento. Esse livro ainda é um clássico, tem autores mais modernos, mas o livro dele, ele conseguiu fazer uma síntese dentro de um contexto teosófico e espiritualista. E ainda indico esse livro, mesmo ele já tendo quase 100 anos, tem, acho que é o Marcelo Medeiros que tem um livro de clarividência na área da conscienciologia do Valdo Vieira, que também é interessante. O livro dele, de clarividência, ele é mais moderno dentro do aspecto do tempo de hoje. O do Ledbiter tem quase 100 anos, mas ele tem um espectro geral da área espiritualista. Então, é legal, são leituras complementares. E o fato de você já prever, eu acho que já é um caminho para você dissolver aquela realidade, né? Sim. Quando você acessa, por isso que eu gosto de usar essa palavra tendências energéticas, né? Porque pode ou não acontecer. Quando você fala que vai acontecer, você já está pré-determinando, ou seja, você já colocou que vai acontecer. E uma tendência energética, ela vai seguir o seu livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, embora você possa, igual nesse caso que eu falei dessa moça, né? Que ela estava envolvida numa energia de paixão. Existia uma tendência muito forte de algo acontecer, mas existe o seu livre-arbítrio. Então, você pode levar para outros caminhos. Então, tem muitas possibilidades, né? Dentro disso, dentro desses estudos. E uma pessoa envolvida em paixão, o discernimento fica prejudicado. Porque a pessoa envolvida na paixão, ela já não tem distanciamento emocional para olhar outros ângulos. Por isso que uma pessoa apaixonada é facilmente enganada por alguém, manipulada pelo outro com a mente mais fria. Não é que não tem que ter paixão. Tem que ter, a gente está na terra, estamos a viver. Mas não pode prescindir do discernimento. Quantas vezes, Rafa, você tem uma pessoa que é amiga, homem ou mulher, se envolveu com uma pessoa complicada? Você é amigo da pessoa, tenta orientar. Ela não escuta o que você está falando e se volta contra você. Porque envolvida na carga emocional, não há o discernimento para poder observar. E aí, você faz o seguinte, você vai e não dá palpite, porque ela não vai aceitar. Aí, um tempo depois deu tudo errado, aí você fala com ela, eu sabia que ia dar errado. Ela fala, por que você não falou? Então, o que você fizer, fica complicado, porque a pessoa envolvida na carga emocional, ela não tem o distanciamento crítico. Aliás, esse é um dos grandes problemas nossos, Felipe. A carga emocional nos faz cometer muito erro, porque a gente prescinde do discernimento. Carro da raiva, surto, crise emocional, afetiva. E aí, a gente não consegue, fica numa turbulência, o discernimento escapa e a gente comete erro, fala o que não deve e age de forma impensada. Então, é legal ter paixão por tudo. A gente está vivo, está aqui. Mas não pode prescindir do discernimento para ter a visão de conjunto, porque sem visão de conjunto, a gente erra muito. E, Diego, você é tarólogo também, né? E tem muita gente que busca os oráculos ali, na carência afetiva ali, né? Sim, sim. Existe bastante. Poxa, então, ali o homem ou a mulher chega ali para você, ou para qualquer outro arólogo, buscando ali, fala assim, pô, eu quero saber se eu vou encontrar alguém e tal. Uma cidade amorosa. E aí, você vai lá e fala assim, não, ali, nos próximos meses, você vai se sentir uma pessoa mais bonita, você vai se encontrar com pessoas legais, e pode ser que você encontre um novo amor ali. O fato de você falar isso, você já vai estar induzindo a pessoa a ter uma autoestima melhor, e vai ficar mais aberta a conhecer outras pessoas, e já vai estar induzindo aquele futuro ali também, né? E lembrando, né, de que o tarô não trabalha com futurologia. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. O tarô... O baralho trabalha com uma futurologia rápida, assim. É, você pode usar... É, eu costumo dizer assim, o tarô, ele é profundo com quem busca profundidade. Então, se você busca um caminho de autoconhecimento através do tarô, você consegue ter essa expansão. Você consegue... O que é autoconhecimento através do tarô? Então, você conseguir acessar, por exemplo, tendências energéticas, é uma possibilidade. A tendência energética, ela é uma possibilidade. Mas você melhorar a tua vida agora. Você compreender as tuas emoções agora. Agora, você compreender o que está acontecendo com a tua vida e a relação da sua vida agora. Tem muita gente que me procura, procurando colocar a culpa na espiritualidade do que acontece. Ou seja, será que eu estou com um encosto espiritual? Será que eu tenho um obsessor espiritual? Quando, na verdade, é a própria auto-sabotagem da pessoa. Ou, às vezes, a pessoa, ela quer reforçar algo, como o Rafael falou. Ela quer reforçar algo, então ela te procura para ela reforçar uma verdade que já tem dentro dela. Então, também, se você se fecha o tarô, ele vai se fechar para você também. Mas se você tem uma vontade de se abrir para o autoconhecimento, o tarô vai te mostrar muitas possibilidades de caminho. Eu gosto muito do tarô nesse sentido. E eu sempre incentivo as pessoas a procurarem o tarô. Não para virarem tarólogas, mas para se conectar com a simbologia do tarô. Porque o tarô, ele é simbólico. E nós somos seres simbólicos. Ele também é interpretativo? Eu prefiro chamar de análise. No meu caminho. Não tenho nada contra quem usa essa nomenclatura, vamos dizer assim. Mas a interpretação, o Wagner, eu sinto que ela fecha um pacote. A análise, ela propõe você analisar uma situação. Você compreender o que você está vivendo através da simbologia do tarô. É igual a análise de sonhos. A análise ou a interpretação de sonhos, por exemplo. No tarô, você interpreta um símbolo. Então, por exemplo, aparece lá o arcano o louco, que é o despretencioso. É aquele momento na sua vida em que você está iniciando algo novo, que você tem uma despretenção. Você tem aquela energia de criança, de descoberta. Se eu for somente interpretar, eu posso olhar aquele arcano e falar, o Rafael ficou louco. Ou eu posso expandir, mostrar possibilidades de caminho. E eu gosto muito do tarô para o montadíssimo. Isso enriquece mais. E mesmo nos casos em que a pessoa possa até ter uma obsessão ou alguma coisa junto. Sempre bom lembrar, eu já falei isso em outros programas. Se veio alguma coisa ruim de fora, veio atraído por algo dentro da pessoa. A entidade extrafísica, ela não é a causadora do problema dentro da pessoa. Ela é a exploradora invisível do que ela encontra dentro da pessoa, semelhante atrás semelhante. Daí, muita gente terceiriza e coloca toda a culpa das coisas que acontecem em entidades extrafísicas. Seja o diabo, o elemental, o obsessor. Sendo que boa parte das coisas é dentro dela. E mesmo que tenha algo fora, veio atraído por alguma coisa dentro dela. Então, esse processo é sempre em conjunto. Como é que a entidade vai ser afastada? Mudando a causa dentro da pessoa que atrai ela. Aí você conversa, aumenta a autoestima, abre a mente, muda o padrão, a entidade se afasta. Isso seria uma desobsessão na causa, não no efeito. Então, isso que o Diego está falando, essa análise, ela expande um pouco mais o leque. Além de uma interpretação mais convencional. Você tem várias abordagens no tarô. E outra coisa que uma vez eu comentei aqui, Felipe, que pouca gente comenta, mesmo os tarólogos. Semelhante atrás semelhante. Tudo tem atmosfera espiritual. Então, existem os mentores espirituais da área do tarô. Que acompanham tarólogos, utilizando-os como elementos interplanos, canais. E invisivelmente ajudando com energia. Sabe, o cara entra lá com uma entidade, ou está à distância de uma entidade. O Diego está conversando com ela, o mentor está tratando do cara. Então, esse trabalho é legal quando ele é multiplanos, assim, integral. Então, tem muitos tarólogos que sabem disso. Tem mentores invisíveis que trabalham. Agora, tem tarólogos que sequer percebem isso. De que eles estão trabalhando com uma área que tem uma egrégora, uma atmosfera. Não é só a pessoa encarnada. Tem as presenças extrafísicas. O que um tarólogo bom faz? Pô, antes de começar, ergue o pensamento a esses mentores invisíveis para inspirar, que haja uma coisa boa nessa consulta, que passe um valor legal para quem está ali. Então, isso é de uma responsabilidade enorme, cara. Não é só jogar, interpretar. É o conjunto interplanos. Isso é de alta responsabilidade. Sim. Eu digo, e o Wagner tinha comentado com a gente aqui, antes de começar, que você é um terapeuta junguiano, né? Sim, sim. Poxa, e o Jung é um cara que, ele fala para a gente fugir um pouco do padrão de normalidade ali para buscar o conhecimento, né? O Jung era espetacular, né? Espetacular. Sofreu muito preconceito na área da época. É, então, justamente por isso, né? Ele é um pioneiro, né? Quase que a beirada da loucura, do padrão da sociedade, né? Sim. Você acha que o fato de ser junguiano te ajuda no tarô para buscar esse fora do padrão? Sim. Na verdade, o tarô, assim, eu utilizo como uma ferramenta. É o que o Wagner falou. Muitas vezes o tarô, ele é a isca energética para a pessoa encontrar um caminho, né? Muitas vezes a pessoa, em alguns momentos já aconteceu, né? Uma pessoa me procura para uma consulta de tarô, mas desdobra para um outro caminho, né? Que é um caminho de maior expansão. E o Jung, ele me ajuda muito. Os ensinamentos do Jung, o que eu aprendi, o que eu aprendo com a psicologia junguiana, que é a psicologia analítica, né? Que utiliza esse nome analítica. É essa parte simbólica. É essa parte simbólica que nós temos. Nós somos seres simbólicos, porque nós somos seres da natureza. Só que a gente esquece isso. E a psicologia junguiana, ela vem resgatar isso. Ela ajuda a gente com esse resgate de que nós somos seres naturais. Nós somos seres da natureza e a natureza também tem muito simbolismo, né? O Jung, quem quiser conhecer o Jung assim, um pouquinho mais fora da caixinha, tem um livro que eu adoro. Chama-se Memórias, Sonhos e Reflexões. Daniela Jaffé, que foi a secretária do Jung no último ano de vida dela. Ele contou várias coisas que ele falou pra ela. Só publica depois que eu passar pro lado de lá. E o Jung, ele tinha a mãe e a avó médiuns. Ele conta isto pra ela, que as duas, tanto a mãe quanto a avó eram médiuns. O Jung teve dois infartos e teve experiências fora do corpo. Ele narra, inclusive, a visão de um hindu durante uma dessas vivências. É só pegar o livro e conferir. Memórias, Sonhos e Reflexões. A Niela Jaffé, onde ela conta os casos do Jung, vamos chamar assim, mais fora da caixinha. Ainda é um livro delicioso de ler. Lá do B, lá do B do Jung, né? E uma hora, Diego, você falou em simbolismo. Esses dias mesmo eu estava lendo um livro do Francisco Barzan, que é um autor uruguaio que mora em Barcelona, em Madrid, na Espanha. E eu estou lendo um livro dele chamado El Corpo Astral. O Corpo Astral, em espanhol, como ele é ocultista, ele se baseia no hermetismo da Grécia, o livro é sobre simbolismos na área do ocultismo. Estou montando uma palestra em cima disso. Estou montando de uma outra vez. Eu posso até falar nisso. Estou pesquisando um dos grandes autores para corroborar um pouco as coisas que eu também vejo simbólicas nas saídas para ter visão de conjunto. Você tem embasamento. Aí, uma outra feita, eu posso até trazer esse material para vocês. Ô, Wagner, só um complemento nesse livro que você falou no Memórias, Sonhos e Reflexões, do Jung. Ele narra uma experiência fora do corpo que ele teve, em que ele subiu, subiu, subiu. Ele chega a ver a curvatura da terra. A curvatura da terra. Assim como eu e outras pessoas também, saídas do corpo. Que é uma saída mental, né? É uma coisa, já vai uma coisa mais expansiva do corpo mental. Ô, Wagner, tem uma pergunta aqui da Raquel Macedo, que vai entrar numa dúvida minha, que aconteceu recentemente também. E, novamente, galera, é só mandar pergunta aí. Se inscreve no canal, que dá para você mandar pergunta aí. E, para ficar em destaque, super chat, tem um cifrãozinho aqui embaixo. Ou isto no podcast, arroba gmail.com, que está aqui na descrição ou aqui em cima, tá? Ela perguntou o seguinte. Em um trabalho energético, meditação, voltando de projeção, etc. Se isso ocorre bruscamente, com algum barulho externo, eu sinto dor no cardíaco, com tremores. Como aliviar isso? O meu ponto, a pergunta dela foi essa, é o seguinte. Mais recentemente, faz umas duas, nem duas semanas, eu estava dormindo, entrando em sono, parece. Eu estava começando a dormir, eu acho, se eu não me engano. E eu primeiro senti como se fosse aquele negócio da queda. Como se fosse aquele negócio da... Logicamente, na mesma hora, eu mesmo dormindo, eu lembrei de você. Eu falei, pô, será que era alguma coisa? Eu falei, não, se era, foda-se, que eu estou com sono agora, eu tenho que aproveitar que eu nunca durmo. Daí eu não consigo dormir direito, mas deixa eu dormir agora. E eu voltando e isso acontece, eu dormi e meio que eu dormi assim, virado assim, e cruzei o braço assim. Cruzei o braço aí, do jeito que eu cruzei. Eu senti, não sei quanto tempo depois, mas eu senti no meu corpo mesmo, quando se fosse alguém fazer assim, ó. E eu abri o braço, assim, eu do lado. É, isso mesmo. E aí eu falei, que porra foi essa, cara? Eu falei, que caceta, porque assim, ao mesmo tempo que era isso... Eu já sei o que aconteceu daqui, eu já sei. Porra, não era a Sara, tá? Não era a Sara. Não era. Não era. E eu falei assim, caraca, que porra, que merda que faz. Porque assim, ao mesmo tempo, eu tinha um rastro de lucidez que parecia ser alguma coisa me dando como se fosse um toque em algum lugar. Só que eu não conseguia entender o que era e nem entendia até agora, né? Mas, meu, foi muito forte. Foi de uma coisa que eu senti no corpo físico mesmo, a pegada. É, então. Mas, na verdade, por exemplo, suponho que o Diego tá aqui relaxado. Então, se eu fosse um ser extra físico, eu atravessaria, eu não conseguiria pegar nele. Mas, por exemplo, a aura do ombro dele tá um pouquinho solta, a aura. Eu conseguiria interagir com a aura dele. Como tá meio a meio, ele diria assim, ele tá com a mão no meu ombro. Só que eu não tô com a mão no ombro dele, eu tô com a mão, por exemplo, tô mexendo no chakra frontal dele. Ele acorda e fala, tem um cara com a mão na minha testa. Eu não tô com a mão na testa dele. Eu tô mexendo no raio de ação do frontal pra ajudar, mas a sensibilidade dele tá entre o corpo físico e o astral. Ele fala, tem alguém com a mão na minha testa. No teu caso, você começou a falar, por exemplo, estende as mãos aqui como você tava antes. Daqui, eu percebo que a aura das tuas mãos, dos teus dedos, tá espichado um pouco pra fora. Sabe o Wolverine com as garras? Assim, um pouquinho a aura pra fora, na cabeça dos dedos e na mão. Quer dizer, como ele bateu e é na região dos braços, ele quis soltar a energia das tuas mãos, por algum motivo. Quando se solta a energia das mãos por uma presença extra física, por exemplo, poderia indicar que ele tá interessado que você vá mexer com energia, aprender pra passar energia. Segundo, escrever mais. Ativar mais o chakra das mãos pra escrever mais. Você é reikiano? Não, ele não passa energia. Eu acredito que seja mais pra escrita. Deve reconhecer o reik. Tá, porque é o tipo assim... Engraçado, porque logo... Não, mano, é muito incrível, porque assim, na mesma semana eu virei pra sala e falei assim, cara, eu tô com vontade de comprar um livro, um caderno, pra começar a escrever. Aí, já tá resolvida a história. Ele fez isso pra soltar a aura das tuas mãos. Você, porque tá espichado um pouco, quer dizer, pra escrever, cara. Você é inteligente. E você é um cara mental. Felipe, você é um cara mental. É, você é um cara mental. É um ótimo comunicador. O comunicador, ele tem várias vias. Um fala, o outro escreve, o outro pinta. São situações da pessoa verter pra fora. Como você raciocina rápido e tem comunicação boa, você também pode escrever coisas. Então, o cara fez isso pra te ajudar, mais uma forma de melhorar a tua expressão. Eu tô aproximado, porque é que eu não sei se ela tá assistindo agora, se ela já chegou em casa. Mas eu falei pra ela, meu, eu falei pra ela semana passada, falei pra ela esse final de semana, que eu queria comprar um caderno pra começar a escrever. Ela falou pra escrever, eu falei, meu, pra escrever o que eu tenho de ideia, que vim de ideia pra mim. Você tem dificuldade de dormir? Putz, o Felipe é tático psíquico. Sim, é, dá pra ver, é super mental. Se você começar a escrever, essa energia mental, ela vai assentar um pouco mais. Vai assentar, vai vir mais pra cá, vai relaxar mais tua mente. Você vai parar de acordar à noite tendo ideia, pra anotar no celular. O pessoal pega no meu pé, no nível, por tua causa, Wagner. É? É, porque é o seguinte. Eu vou supor, igual teve aniversário da minha irmã, esses tempos atrás. E aí eu cheguei lá e o pessoal começou a falar sobre umas coisas, pá, era sobre línguas estranhas de igreja. E aí eles falaram, mas o que eles falaram? Eu falei, gente, eles não estão falando nada, é um transe que eles entram. Transe, sim. E eles começam a se soltar daquela maneira. E aí eles começaram a fazer algumas perguntas, e muito do que você falava aqui eu comecei a explicar lá. E aí acontece, o pessoal fica ouvindo, aí o que vem, o Bruno? Olha lá, olha o Mini Wagner Borges. É Mini? É, olha lá, é o filho do Wagner Borges. O cara ainda me põe no rolo dele, tá vendo? Brincando, você vai ter que assumir esse boi aí. Você vai ter que adotar agora. O que me dera, né, caralho? Ô, o cara de ciclopédia. Ô, o Michael, vou adotar o Felipe, comprar uma colheirinha, deixar ele junto com o Rama. Me levar um IPTB. Mas ô, Felipe, isso aí é inevitável, cara. Quando você começa a mexer com esses temas, mesmo de forma indireta, estou dizendo com espiritualidade, a tua energia, ela muda. E você, como é um cara mental, você é muito expressivo e você é muito expansivo, isso vai ser natural as pessoas começarem a te procurar. Pela energia, de forma inconsciente, as pessoas vão começar a chegar mais perto de você e fazer perguntas. E você, muitas vezes, sem perceber de forma intuitiva, vai começar a responder. É, eu vou respondendo perante o que eu tenho, pelo que eu vou aprendendo aqui, né? Sim. É porque você raciocina rápido, tem boa comunicação. Agora, a hora que você começar a escrever, você vai sentir um desenvolvimento teu como ser humano, como consciente, vai sentir que você está mais estável com você mesmo. Pô, mas eu vou te falar, foi uma porrada, meu irmão. Sério. Eu até fiz assim na hora, na cama, sempre... Que isso? Eu fiz uma vida só. Eita, caralho! Sabe o que é, Rafa? O cara está casca grossa. O mentor quer dar uma focinha para ele escrever, não dá para dar um passeio. É, eu não tenho logo... Ele vem na densidade que precisava. Exatamente, para quebrar a casca dele. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Tem um superchat aqui, ó. Tem superchat aí, mas... Tem. Mas tem uma pergunta interessante da Silvia Schell, antes dos superchats, que dá para descer para ele depois aqui. Ela falou o seguinte, quando faço a movimentação de energias, sinto arrepios nos glúteos, que descem para a parte das pernas e que se estendem para os órgãos genitais. Sim. O que seria isso? É efeito da movimentação da energia. Tem a ver com chakras? Tem a ver com chakras. Legal. Cada um dos grandes chakras tem chakras secundários que funcionam como satélites em torno ajudando. Por exemplo, o chakra da palma da mão, que nem é um dos sete principais, mas é importante para pessoas que passam energia com as mãos. Tem os pequenos chakras dos dedos que ajudam como satélites. O chakra frontal tem dois chakras nas têmporas, o coronário tem dois aqui nas laterais, temos chakra no cotovelo, ombros, laterais. Aqui o chakra cardiorrespiratório em cima dos mamilos tem dois chakras secundários, tá? Então, o chakra da base da coluna, que capta a energia da terra, entra pelo chakra dos pés, essa energia telúrica, sobe até a altura do períneo, onde ela entra e pega a boca do chakra da base, que é o único que está para baixo, para captar a energia da terra. Essa energia, então, entra, sobe pelo eixo da coluna e espalha a vitalidade da terra para o corpo da terra, que tem o sangue que é vermelho, a energia da terra que sobe é avermelhada. Então, tem dois chakras laterais que ajudam a base, um em cada glúteo, um em cada nádega, dois chakras grandes que auxiliam o chakra da base. Então, quando alguém está mexendo com energia, há muita energia nesse chakra de baixo, acaba repercutindo nas nádegas, dando calor nas nádegas, arrepio e sensações bioenergéticas. Às vezes, o que acontece na base desce para as pernas, porque tudo que está abaixo da base é controle da base, que é perna, é panturrilha, pé, que é o que liga com a terra. Então, na mulher, principalmente, como a mulher tem útero, que quando ela está no período fértil, a aura do útero amplia muito, então, quando não desceu um bebê ali, aquilo reclua e desce na menstruação, voltando para a terra, essa energia excedente. Então, o chakra da base, tanto capta quanto ele pode expelir o excesso de volta para baixo. Então, às vezes, ativa, pega as duas nádegas, desce pelas coxas, panturrilha, até o calcanhar para descarregar na terra. E, às vezes, faz o circuito de volta e fica um estado vibracional girando desde a base até os pés num circuito ida e volta. O taoísmo chinês já falava nisso, só que era daqui da base, pegando a cabeça, e chamava isso aí de órbita microcósmica. Mas pode acontecer, da base para os pés, dos pés para a base, uma ida e volta, e é normal no caso dela. Vamos fazer assim, Rafael, você leu o Super Chats hoje, e eu vou selecionando as perguntas aqui, tá? Vamos mandar um abraço aqui para a Carla Souza Raul, que está aqui, nossa, não acredito que vou conseguir assistir ao vivo. Moro na Inglaterra, e sempre só consigo assistir depois. Olha que legal. Legal. Ela está conseguindo ver ao vivo hoje. Ontem tinha um casal na aula do grupo de estudos aqui, que eu tenho, que são 100 pessoas, lá no IPPB, é a Sheila Bauer, e o marido dela, eles moram em Londres, estavam passando férias aqui, todo ano eles vêm, e ela está organizando alguns grupos lá em Londres, grupos de reikianos, de cura, e uma hora dessa eu vou para lá, ela vai me levar para lá para dar uma palestra lá. Legal, legal. Ô Wagner, você falou sobre essas energias que vêm da Terra, e fazem esse fluxo, que as energias são vermelhas, e quando a gente está na praia, que tem aquele, o mar, a água salgada, a energia é diferente? É diferente. Cara, o mar, é a coisa mais viva desse planeta. Hoje é dia de manjar. O mar é a coisa mais viva que tem no planeta, cara. A massa de energia em torno do prana marítimo, ele é diferente do prana do subsolo. Prana, estou usando a expressão hindu-yog, né? Você está, por exemplo, numa montanha, a energia que sobe é de um jeito, você está perto da praia de outro jeito, você está num horto florestal, é de outro jeito. São energias da natureza, e a gente pode estabelecer aí os elementos, terra, água, fogo, ar, e a energia, porque matéria é energia condensada. Então, os quatro elementos são a condensação de um, que é chamada energia. Só que, quando se condensa nessas quatro expressões, vai ser mais aérea aqui, mais telúrica ali, mais aquática aqui, mais ígnea ali, com uma energia que é a mesma expressada em quatro elementos. por isso que no oriente sempre se falava em cinco elementos, que era em sânscrito, pritivic, é a terra, apas, que é a água, terras, que é o fogo, vaiú, que é o ar, e acaxa, o éter, o universo. Então, dependendo do ambiente onde ela está, muda o padrão da energia da natureza pela influência do ambiente. É marítimo, é telúrico, é vegetal, é montanhoso, e todas são energias planetárias que afetam a saúde da gente. Então, eu particularmente me sinto muito bem perto do mar. A energia do mar me faz muito bem, me recarrega rapidinho e também está perto de muitas árvores. Para mim, me faz um bem danado, o outro sobe a montanha. A gente que mora na cidade, dentro da poluição natural de qualquer grande cidade do mundo, precisamos ter um contato com a natureza, não para fugir do mundo, mas para recarregar a bateria para aguentar viver no mundo. Então, é sempre bom, quando possível, estar perto de algum elemento da natureza, porque ali o prana, a energia é mais limpa, mais saudável, e isso recarrega a gente. O Wagner, esse contato com a natureza é importante para todo mundo. E agora, eu estou morando no interior, então, eu saí do ABC, de Santo André, e fui para o interior de São Paulo, para Sousas, que é um distrito de Campinas, rodeado de natureza. E como isso muda, como a gente percebe como as nossas energias, elas mudam quando a gente tem um contato mais próximo com a natureza. A sensibilidade aumentou, eu percebo, isso influencia muito nos atendimentos que eu faço, no contato com as pessoas, esse contato direto com a natureza. Para mim, é árvore, a árvore é, a energia do verde é diferente para mim. Aqui em São Paulo, tem um lugar que eu adoro ir, que é o Jardim Botânico. É muito bom. Eu moro no bairro da Saúde, então para mim é perto. O Jardim Botânico, ele é mais tranquilo para você estar, é diferente do Ibirapuera, que tem muita gente, porque o Jardim Botânico cobra um ingresso. Então, eu adoro ir lá, ficar perto das flores, perto dos lagos, aquilo me recarrega. Aqui em São Paulo, tem um orto, lá na Zona Norte, lá no Tucuruvi também, que é muito legal. E é claro, as pessoas conhecem os lugares de natureza. Lá no Rio, onde eu cresci, eu ia muito ao Jardim Botânico. Era pequeno, minha mãe me levava na Quinta da Boa Vista, mas eu gostava mesmo do Jardim Botânico do Rio, que é imperial. Ele é diferente do daqui de São Paulo. Ambos são ótimos, né? Como eu estou morando em São Paulo há 30 anos, eu vou no daqui. Não precisa fazer nada, basta passar uma tarde, não precisa mexer com a energia, simplesmente respirar. O contato com a natureza. O contato com a natureza fica ali quietinho e as pessoas, Felipe, cometem um erro. Elas entram num lugar de natureza, mas a mente delas não está aberta para a natureza. Deixa eu dar um exemplo. eu sento, encosto numa árvore, fecho os olhos e falo, agora estou relaxado. Aí eu faço assim, para passar o tempo, já que não tem nada para fazer, deixa eu planejar a agenda de amanhã. Eu vou no mercado, depois vou no banco. Veja, ela não está relaxada. O corpo dela está lá, mas a mente dela está em loop. Ou pior, embaixo da árvore com o celular, cara. Então, as pessoas não estão relaxadas, apenas o corpo está lá, mas a mente delas continua pilhada. E se a pessoa estiver lendo um livro sobre a espiritualidade? Isso seria legal, porque ao ler sobre a espiritualidade, ela está buscando uma vibração que não é desse plano. Então, isso já deixa ela um pouco mais aberta, porque a energia segue o que ela está pensando. Ler um livro legal, não precisa nem ser de espiritualidade, mas de um tema criativo. Por exemplo, você gosta de arte, está lendo um livro de arte, você está conectado com uma ideia, está lendo um livro de música, por exemplo. Então, coisas lúdicas, por exemplo, agora você está embaixo, está lendo um livro de matemática diferente. Então, a área lúdica, ela abre você, você lendo. Por exemplo, você com um filho pequeno num parque, você acaba se abrindo por causa deles. Você está cuidando, olhando, para eles não se perderem, mas a própria alegria da criança, você brinca junto, você se abre. Você se conecta, lógico. O problema todo é que as pessoas vão para ambientes da natureza e a mente dela vai girando. Pior, eu chego e falo assim, olha, vamos nós quatro aí pegar um final de semana, subir, fazer uma trilha na montanha para a gente relaxar, aí cada um leva sua mochila, dentro da mochila tem uma garrafa de cana, ali tem um negócio de maconha, porra, ali está o celular, ali está o computador, quer dizer, a gente não está preparado para se abrir, a gente chegou ainda com a pilhagem mental, tem que chegar e se abrir para a natureza de forma integral. Deixar de lado um pouco as coisas no físico e na mente. Muita gente vai para a natureza e a mochila está cheia de coisa conectando ela às coisas do dia a dia. Celular, computador, garrafa de cana, pô. A mochila mental. A gente está condicionado a esses valores, né, Wagner? A sociedade está conectada, a sociedade urbana é condicionada a esses valores, né? E a cultura que a gente vive, né? A gente está condicionado a buscar mais consumismo, a buscar mais dinheiro, a trabalhar mais. A cultura que a gente vive, ela é voltada para fora. A nossa cultura ocidental aqui, ela é voltada para fora. Tanto é que quem se volta mais para dentro é considerado estranho. estranho. E para mostrar também, né? Você tem que estar lá no parque, não é para você estar se conectando com a natureza. Você tem que estar lá para tirar uma foto e mostrar que você esteve ali. Nem olhou a árvore, mas você nem olhou a foto. A foto para o Instagram era mais importante. Dia de relax. É, dia de relax. Dia da natureza, me conectar com a natureza. Aí a pessoa está lá no celular a pouco do tempo inteiro. Hashtag Gratiluz. Ah, mano, é foda, né? Rafael, eu tinha uma pergunta para fazer aí que você deixou passar. Tem alguma já, né? Agora já tem várias aqui. Tem a do Luiz, Luiz777. Boa tarde, pessoal. Queria saber se banho de ervas ajudam a equilibrar os chakras. Não. E se os convidados poderiam indicar livros sobre o uso de ervas. Gratiluz. Olha só, a utilização de ervas, ela é antiga. Todas as culturas praticamente tinham algum tipo. Milenar, né? Milenar, por quê? As sociedades antigas viviam muito perto da natureza. Não estavam em metrópoles, mas cidades onde você sai um pouquinho já estava perto de uma floresta ou de um lugar campestre. Então, práticas com ervas sempre existiram. A maneira de trabalhar essas ervas é que variava de cultura para cultura. Aqui no Brasil, além das benzedeiras clássicas que a gente tem, a área da Umbanda, que contém muita coisa da parte xamânica, porque a Umbanda é uma mescla da parte indígena, negra e branca, num amálgama brasileiro bem universalista, na Umbanda se trabalha muito com banho de ervas. O que acontece? Tudo tem um campo energético, um duplo energético. Esse copo aqui tem um duplo, um campo de energia, porque ele é matéria, matéria é energia condensada. Mas esse copo aqui não tem sentimento, tem pensamento, mas energia ele tem. Então, este duplo, né, que acompanha o contorno do objeto foi chamado na área da teosofia e do ocultismo de duplo etérico, ou corpo vital. O campo energético, por exemplo, a minha mão tem uma aura, que é a aura do próprio corpo, que é um elemento da terra. Então, tudo tem um duplo, as plantas têm um duplo. Quando você tira as folhas e coloca na água, a água é dotada de alta condutibilidade energética. Por isso que tomar um choque dentro da água é pior. A condutibilidade ali é maior. Então, ao colocar as folhas dentro da água, o campo energético duplo dessas folhas se dilui dentro da água. Quando você vira a água, simplesmente ela limpa o teu duplo. Então, o banho de ervas, ele é legal, mas ele tem um limite. Ele limpa o duplo etérico do corpo. Ele não limpa pensamento nem emoção. Porque, vamos tirar um mito, banho de erva é bom para descarregar, agora crescer é com a pessoa. Nenhuma erva vai poder despertar a consciência dela. Mas o banho de erva alivia a carga do corpo, alivia a energia pesada. Não abre os chakras, porque a abertura de chakras é de dentro para fora. Mas o banho de ervas é legal. Eu tenho uma amiga que faz banho de ervas, de vez em quando ela traz um tolhão, eu tomo. Sabe? É mente aberta para tudo. Agora, mais eficaz ainda é um banho de mar. Porque está vivo, cara, ali você fica tomando, aquilo limpa a sua aura ou tomando ventinho na praia. Mas o banho de ervas, ele é legal para limpar a energia do corpo. Para despertar a consciência ou melhorar os chakras, tem que ser outras coisas. Legal. Fala aí, Diego. Essa energia das plantas, eu tive uma... Eu vou falar de uma experiência que eu tive uma vez com energia. Não foi com banho, mas foi com a energia da natureza. Foi numa meditação com ayahuasca. Eu não acreditava muito nisso. Eu não tinha essas percepções. E na volta de um transe muito profundo, eu abri os olhos, e quando eu abri os olhos, eu percebi a energia de uma árvore. Mas a árvore como energia, Wagner. E um DNA espiritual que tinha naquela árvore. A gente não pega desse tamanho. Cara, e é muito interessante, assim, é muito profundo, porque você percebe a força que existe com você. Então, um banho, ele é legal, mas um contato, que eu ia falar assim, um contato próximo de uma árvore, né, próximo da natureza, ele também tem uma interação energética conosco, né, Wagner? É, e eu vi essa questão de árvores nas saídas do corpo, cara. E seres da natureza dentro, os elementais, tem, eu vi várias vezes, não estou falando de doente com casaquinho para dar sorte no amor, não é nada disso. Eu vi as seres de energia no duplo da natureza. A natureza é habitada por seres vivos e invisíveis. Eu vi isso nas saídas do corpo. Você olha para a árvore, parece uma árvore de luz, cara. É isso mesmo. Você vê por dentro. A própria seiva é a energia correndo. Então, eu vi isso. A erva também tem essas propriedades. Junto com a água, pode limpar. Eu só estou tirando o mito de que aquilo resolve... Resolve não. Não, aquilo é um ponto que descarrega o corpo. Tem um limite natural daqui. Agora, a consciência da pessoa, nenhuma erva, carvão, água, céu vai poder despertar o que vai do esforço dela. Os chakras abrem de dentro para fora. Se fosse fácil abrir os chakras, usando algo externo, todo mundo teria os chakras abertos. E outra coisa, um monte de gente que eu vejo falando de chakras, não tem os próprios chakras abertos, porque se tivesse, estaria falando de um outro nível com segurança. A prática, não aquilo que você ficou lendo. Então, muita gente que fala de chakras sem ter ativado os próprios. Você vê pela própria maneira da pessoa falar aquilo. Por exemplo, Felipe, você vê alguém chegar, estar aqui e falar assim, por exemplo, não, eu faço, eu aconteço. Mas veja, o olho dela brilha quando ela fala naquilo. E outra, você está aqui perto da pessoa, você vê que ela é aquilo, sabe? Você sente aquilo. E outra, você vê pela atitude da pessoa, se ela tem aquilo, você vê pela atitude dela, a maneira como ela é em relação àquilo. eu tenho visto muito estudante espiritual com olhar murcho. Porra, a pessoa está tendo a grande chance de mexer com a parte espiritual, como é que ela não está alegre? Ela vai ter problemas em geral, mas ela tem a grande coisa, que é a parte espiritual. Cara, ela tem que estar feliz mesmo no meio do caos. O olho tem que brilhar quando ela falar daquilo, ela tem que ter um amor intenso por aquilo, ela tem que honrar esse caminho, que não é uma religião, mas é o que ela carrega dentro dela, como valor. Então, a parte do chakra reflete muito pensamento, sentimento e a energia da pessoa. Agora, tudo é desenvolvimento. Por exemplo, olha um mito, fazer prece abre o chakra? Não! Assim como eu posso dizer, fazer prece melhora a tua musculatura? Não, você vai ter que malhar. Então, as pessoas precisam entender, chakras são vórtices energéticos, eles vão estimular de dentro para fora, à medida que houver isso, é igual a musculatura, vai ampliando. Ela pode te dar mais... Exato! É uma elasticidade de alguma capacidade que abre e você tem que ver se a pessoa vai saber lidar com aquilo ou não. Não é só abrir o chakra. Se abre o chakra da testa, traz a clarividência. Agora, se você tiver medo do invisível, você vai abrir a clarividência. Ela pode trazer mais energia para você fazer as coisas do dia a dia. Também! Mas ela não vai fisicamente te fazer. Não, não vai. E outra, a parte dos chakras, ela é como um desenvolvimento. Por exemplo, você tem chakra nas mãos. Qualquer pessoa pode passar energia com as mãos, mas alguém que treinar essa passagem todo dia vai passar melhor. Sim. Porque os chakra das mãos vão estar calibrados para fazer aquilo. Mas tudo isso trabalhando mental. Sim. A passagem de energia... E na verdade... E ela não tem que ser parada. É sempre... A energia é sempre em movimento. Porque energia é movimento. Não dá para imaginar eu passar energia sem imaginar uma luz congelada. É uma luz viva. Ela pode ser pulsante, radiante, mas ela... Em ondas. É, em ondas. Energia em grego é movimento. Atividade. O hindu chama prano, o chinês chama chi, o europeu chamava fluido vital. Então, essa passagem, ela é dinâmica. Mas existem muitas maneiras de passar energia. Até uma criança pode passar energia de forma extintiva. Mas quando você estuda aquilo, aprofunda e treina, você vai fazer melhor aquilo. O teu desenvolvimento vai ser maior. Aí alguém chega e fala, eu queria passar energia com as mãos. Tomar um banho de erva nas mãos vai fazer eu passar energia melhor? Não. Você vai ter que trabalhar em cima. Vai ter que fazer alguma coisa. Agora, o banho de erva é legal para descarregar, mas para abrir um chakra, não. E para a pessoa desenvolver isso, ela consegue desenvolver sim? Ter a ajuda de, vamos supor, um centro espírita? Sim. Ou um curso específico? Para passar energia é uma coisa natural. Agora, é bom a pessoa estudar vários conhecimentos nessa área e no conjunto ela descobrir a temperatura dela, o timbre dela. Porque cada pessoa é de um jeito, Felipe. Um é mais mental, o outro é mais afetivo, o outro é mais visual, o outro é mais tátil, o outro é mais auditivo. Então, não tem um método só. Eu sou o que eu sou, por exemplo. Nós somos um conjunto, mas com alguma coisa dando a tendência... Uma linguagem, né? Que vai se adaptar a cada pessoa. No conjunto, você descobre alguma coisa no conjunto e adapta para o seu jeito particular. Então, não é legal uma pessoa tentar trabalhar chacras, energias, sem saber o que ela está fazendo. Estudar o tema de conjunto, para não ficar preso na abordagem só de uma área. Para ela, no conjunto, descobrir como é que ela lida com aquilo. E, só um ponto, geralmente, quem passa energia sente alguma coisa também enquanto ela está passando? Na maioria das vezes, sim. Por exemplo, se você usa as mãos, porque você pode passar pelos chacras também, dá calor, formigamento, pulsação, arrepio, bocejo, lacrimejamento, uma série de sintomas correlacionados. Mas, tem um percentual das pessoas que passam energia e não conseguem sentir. São as pessoas mais mentais. Elas dão o comando, sabem mexer, mas não têm a sensação. E outra coisa, as mãos estão nos braços, os braços estão colados no tronco, que é a área do chakra cardiorrespiratório. Então, mesmo que a pessoa tenha uma técnica, Felipe, é o sentimento que está falando por ela. Você tem que ter amor para fazer aquilo. Ela precisa ter conhecimento aqui e a fluência aqui. Se ela só tem conhecimento aqui e joga para as mãos, ela vai mexer com energia. mas não vai sentir. Se ela trouxer para cá e daqui fluir, ela vai sentir mais. E a efetividade também é maior. A efetividade... E se ela unir os dois principais, tipo conhecimento, sentimento, e isso aqui, vai favorecer bastante o que ela estiver fazendo agora. Precisa estudar um pouquinho para observar como é que se abre melhor, como é que funciona melhor. Sobre esse ponto de energia, é até interessante falar porque você falou alguns programas atrás e a gente aumentou de inscritos. Então, outras pessoas chegaram. E você até falou sobre a pessoa dormir melhor ou ela... ter um sono mais em paz e ela conseguir fazer esse exercício de energia na cama, para a cama dela antes dela dormir. É, porque assim, para pessoas que estudam saídas do corpo, por exemplo, e que deitam para tentar um exercício, uma prática, ela fica ali, ou ela cai no sono ou fica uma hora ali sem sair do lugar em looping, prisioneiro da própria técnica que ela está fazendo. O que eu aconselho? Senta, faz sentado qualquer prática. Logo depois você deita e deixa o efeito acontecer, porque você se livra da pressão de estar fazendo deitado. Da ansiedade. da ansiedade. Faça sentado, depois deita e se estica igual uma criança, cara, igual o cachorrinho deitando, sem a compressão mental da prática. Faça um pouquinho antes, depois deita, para ela dar o efeito na sequência. Nesse ponto eu estou falando quando você falou de você passar energia para a cama mesmo. Eu faço muito isso. Eu chamo a cama, no caso das saídas do corpo, plataforma de lançamento. O avião decola do aeroporto e pousa no aeroporto. A cama é o espírito oporto, você decola para fora e volta, seu corpo está deitado ali. Então o que você faz? Limpa a base. Dá um passe para que a cama fique com uma aura incrível para você deitar o corpo num campo já preparado. Eu faço isso com certa frequência. Você faz mentalizando algo? Estendo as mãos, eu dou um passe igual eu faria com uma pessoa. Encho a cama de luz, imagino um campo dela dilatado, como se fosse um campo neblinoso, branco, brilhante, crescendo, depois eu vou... Como se fosse uma cápsula ali. É uma cápsula e eu deito, mas não a cápsula. É bom você perguntar isso. Existe uma técnica ocultista chamada de concha áurica, que é você se fechar num campo energético para algo de fora não te afetar. Se você fizer uma concha áurica na tua cama, você impede a saída. O que eu faço é um campo de luz passivo que em volta não é uma... Não estou ficando encapsulado, eu estou energizando... Uma neblina. Uma neblina energética em volta, como se, tipo assim, está calor, vou entrar naquele quarto com ar condicionado, ai que delícia, porque aquilo está meio neblinoso e confortável a temperatura. Eu deixo a cama confortável para a hora que eu vou deitar. Entendi. Interessante. Fazer consentimento, né? É isso que é... É isso que é... Eu acho que o que você está falando é fazer consentimento, porque às vezes a pessoa estuda esse tema, porque é um tema que chama atenção, é um tema que é esperto, para caramba. E quando a pessoa é mais mental, ela vai ficar procurando ou a explicação intelectual ou o fenômeno, e ela se perde no meio disso. Quando na verdade é sentimento, é você acessar aqui, é expandir o cardíaco. O legal é a mistura de inteligência com amor fluindo na energia. Inteligência, amor, luz. E sentimento você sente, né? Você não explica. Sentimento você sente. E é difícil de você forçar. Sentimento você não força, cara. Ele acontece. Sentimento você não força. Você começa inicialmente pela crença, acreditando em algo que alguém contou. Quando a gente assiste, por exemplo, uma live do Wagner, ele contando uma experiência, ele está contando a experiência dele, através da caminhada espiritual dele. E aí você acredita ou não no que ele conta. E aí a partir disso, você vai despertar uma crença em você. E a partir dessa crença mental, você vai encontrar o teu sentimento. Mas aí é a experiência, é fazer todo dia um pouquinho. E o que acontece? Experiência é muito individual e cada um tem o seu jeito. Mas quando você tem a visão de conjunto, você leu experiências de tantos outros, você percebe um padrão médio, que é o padrão humano. O ser humano é muito parecido. Então, muitas coisas que você leu, elas vão acabar acontecendo em algum momento com você, porque seres humanos são muito parecidos. por isso que eu sempre falo, a visão de conjunto, lendo várias áreas, posiciona você dentro de uma média, para a tua experiência, que não é igual a do outro. Mas a dos outros dá uma média, que você pode usar para ficar mais tranquilo na tua. Que aí já não é uma crença, é a observação média. Por isso que eu sempre falo, estuda, não para ficar preso no conhecimento, porque tem gente que estuda para ficar arrogante e achar que sabe mais do que o outro, ou humilhar o que sabe menos. Não. A função de quem sabe mais é ajudar o que sabe menos também a saber. A alegria do compartilhamento daquilo. Isso é verdade. Isso é importante. Se o conhecimento, Fih, vira uma gaiola, ele te prende na mente. Agora, se o conhecimento tem sentimento legal, o sentimento dá alicerce para o conhecimento para compartilhar ele com o próximo. Aí não surge ego, arrogância. Quando eu falo estudar, para abrir horizonte, não é para ficar preso nem na nomenclatura, nem no que está lendo. Porque tem gente que estuda e estuda e fica engaiolada dentro do campo de estudo dela e não admite nada fora e todo o resto está errado. Ela tornou aquilo uma gaiola. Não. Estuda para ampliar horizontes, para tornar-se mais consciente, mais lúcido, tranquilo e ao mesmo tempo compreendendo diferenças, entendendo o outro que sabe menos, ajudando na forma que você pode com o conhecimento. Porque eu imagino, Wagner, você com tanta leitura, porque a gente aqui, a gente, eu pelo menos, eu não li muita coisa. Eu aprendi muita coisa aqui, no programa. Depois de quase 300 programas aqui, a gente já aprendeu muita coisa. E, meu, a quantidade de expansão de perguntas que você tem. Porque depois que a gente já aprendeu muita coisa, aí é que surgem mais perguntas. Exato. Mas isso é que é legal. Você não pode estudar muito e achar que sabe muito. Porque o que acontece? Quanto mais você abre a mente, mais noção do infinito. Você tem descopio porque o que você sabe é pequenininho no meio do infinito. Novas dúvidas vão surgir, mas não aquelas dúvidas anteriores. Essa, o conhecimento tirou. Mas dúvidas à frente que o conhecimento futuro vai tirar e a gente vai indo. Então, o mais legal é a medida que você vai estudando, amplia o horizonte e mais questionamento vai surgir para você avançar. Então, aí que está o erro de alguém que estuda muito achando que chegou no topo e que sabe tudo. Isso é uma falácia. Não tem como. Quanto mais você abrir, mais coisa vai surgir. porque quando você tem uma noção pequena do infinito, o pouco que você sabe, você acha que é tudo. Quando a noção de infinito é grande, você sabe que o que você sabe é pouco diante de tudo. Então, o legal do conhecimento é que eu falei, não é tornar-se uma prisão. É uma... Conhecimento não é bom ou ruim, é ferramenta. Para um, ele prende, para o outro, ele liberta. É muito legal quando o conhecimento liberta você do medo, da ignorância. Porque, Rafa, com medo você não vai em frente. Porque a ignorância causa medo. Quando você conhece aquilo, o medo some-se e avança. O que era sobrenatural vira natural. Mas não pode ser só isso. Tem que ter sentimento legal, alegria, ética. É um conjunto. Por isso que eu sempre falo para estudar, porque eu sempre tive a sorte de ler muito, ter uma memória boa, sempre comprei muita coisa de fora para poder estudar, para entender o que acontecia praticamente comigo. Então, fui vendo essa visão de conjunto. Por isso, o tema que você falar, eu vou ter algum tipo de abordagem, não total, porque ninguém sabe tudo. Mas dentro do geral, na média, você sabe mais ou menos como é que aquilo funciona. Então, isso ajuda muito a entender. Alguém que quer estudar um tema, precisa estudar as obras principais daquele tema em geral. Não fica só no autor. Você vai ficar engaiolado, aí vai cair na crença que o Diego falou. Vai ficar seguindo o padrão do outro. Você tem que descobrir o teu. Caminho não é o do outro, é o seu. E o caminho de ninguém é igual ao do outro. Por isso, estudemos, somamos e desenvolvemos o nosso próprio caminho. Rafael, tem a Fernanda Jaquel, mandou aqui, no elogio, a gente tem que ler também. No que quer dizer interação e atenção com o público, esses meninos são os melhores. Estão sempre ligados em como o pessoal está reagindo, acho que é regando. Continuem assim. Obrigado, Fernanda. Valeu. Tem a Bosque Sagrado que está conosco aqui também, sempre conosco. a Priscila do Bosque Sagrado também, que muito querida. Luana Oliveira perguntou quando você ia voltar a fazer palestras em Suzano, disse que é Mogi das Cruzes. É, eu ia muito em Suzano antes da pandemia, porque tinha um grupo lá, eu ia em vários lugares, na Umbanda, no Grupo Espírita, no Grupo Esotérico, e aí não fui mais lá depois da pandemia. Quem organiza para lá é o Ricardo Gafanhoto, meu amigo. e as atividades ainda estão voltando, a hora que o pessoal me chamar eu vou voltar a ir lá, eu ia também a Mogi de vez em quando, mas ia mais em Suzano e também Itacoacoecetuba. E aí é só o pessoal de lá organizar e convidar que eu voltarei a ir lá, eu gosto muito do pessoal de lá. Legal. Tem uma pergunta aqui, um superchat do Italo OLS, Italo OLS, mas antes disso, novamente, para você que não se inscreveu, se inscreve no canal, tem o Instagram Luz Consciência do Diego, tem o Instagram arroba Wagner Deloy Borges do Wagner Borges, arroba isso na podcast, tira uma foto, printa, marca a gente lá, arroba Luz Consciência, arroba Wagner Deloy Borges, arroba isso na podcast, põe lá nos seus stories que a gente vai estar repostando vocês, tá bom? E também não esquece, dá para você se tornar membro do canal, ao lado do botão inscreva-se, seja membro por apenas R$ 4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos. A mensagem do superchat, você está com ela aí? Sumiu aqui. Sumiu para você? Então eu escolhi aqui. Wagner, Diego, você também pode responder. Vamos lá. É possível utilizar a energia do orgasmo sexual para desenvolver os demais chakras superiores, especialmente frontal e cardíaco? Se sim, como fazer? É possível, mas não é uma tarefa fácil, não é à toa que desde a velha índice falava do despertar da Kundalini com a contenção sexual e fazendo essa energia subir pelos nades da coluna, o nade da coluna é o nade sushuna, central, subir para que ela então estimulasse por cima o frontal e o coronário numa expansão de consciência que o yoga chamaria de samadhi. Isto é possível. Agora, na vida cotidiana com a correria que é aqui, fica difícil a pessoa se concentrar só nisso. É possível, mas não é a melhor via para trabalhar os chakras para quem está vivendo em sociedade. Alguém isolado podendo focar nisso, é possível ela converter essa energia num tipo de energia quintessenciada que é o que o yoga chamaria de orras, essa energia sutilizada, ou seja, ela vem de baixo antes de chegar aqui ela é transmutada no chakra cardiorrespiratório. Quando ela sobe ela está em um outro nível. Sabe qual é a metáfora disso? Amançar a serpente. A Kundalini representada como serpente é uma metáfora porque nós temos um magma resfriando na terra ainda, né? Então, metaforicamente os hindus diziam a energia que sobe da terra é quente, cardumagma e ela subiria num movimento lembrando um movimento serpentino de uma serpente deslocando daí o termo fogo serpentino que nada tem a ver com serpente é uma metáfora de uma energia quente pelo movimento que entra pelos pés e aninha na base da coluna e funciona muito na área de baixo se o foco da pessoa for esse se o foco for pra cima ela subiria pra expandir mas ela não pode subir reta que daria uma pancada no chakra de cima que estão acostumados com a energia celeste e não com a que vem de baixo então esta de baixo precisa ter transmutada aqui pra depois subir e ampliar lá então não é só vontade é sentimento também conversão transmutação isto não é da noite pro dia não é simples é pra alguém focar só nisso fica difícil com o contexto geral da vida então o melhor caminho pelo menos foi pra mim foi a pulsação de luz dentro dos chakras tá que é uma coisa mais complexa de explicar aqui né a pulsação de luz pela vontade foi assim que eu pude desenvolver desde a base até em cima e eu fui tendo um monte de experiências espontâneas nisso tudo só que como eu tava estudando eu tinha pé no chão pra entender o que que tava acontecendo então o que a pessoa tá falando é possível agora se é factível pra ela dentro da vida dela eu não sei porque dentro do cotidiano da correria do dia a dia não dá alguém isolado conseguiria fazer isto de forma melhor agora não tá fora de questão que alguém mesmo com a vida corrida possa ter conseguido é claro só tô dizendo que na média não é isso então o melhor caminho pra gente que tá na sociedade ainda é o caminho da melhoria do pensamento sentimento e energia e a luz nos chakras e lentamente desenvolvendo o Wagner é importante lembrar também que o chakra sexual é o chakra geniturinário né não é só a sexualidade é importante lembrar a nossa força criativa né é porque por exemplo o chakra cardiorrespiratório não é só cardíaco é cardiorrespiratório a função é dupla o chakra do baixo vento é geniturinário alguém pode nem ter atividade sexual mas precisa urinar sim então a energia que tá dentro desse centro é muito forte seja o pulsão instintivo sexual ou seja as próprias funções porque a gente quando urina espelha pra fora os líquidos excedentes da circulação filtrada pelos rins aonde o líquido excedente tem que sair esse chakra ele é de fluência ele é elemento água ele tem que ir pra fora tem que tá funcionando quando alguém tenta inverter o fluxo e fazer subir vai alterar algumas situações e aí tem que saber como é que a pessoa vai fazer isso e qual é a repercussão tem uma pergunta tem uma pergunta aqui da Eliana que ela fez pro Diego Diego preciso que você fale sobre como podemos trabalhar com o medo da espiritualidade mas tendo esse chamado de inquietação de que a vida está sendo muito vaga o que fazer pros dois também o medo ele é ignorância o medo é quando a gente ignora algo tem dois tipos de medo a gente tem o medo que é pra gente a preservação da nossa vida o Wagner fala sobre isso que é o medo de não atravessar a rua instinto de sobrevivência instinto de sobrevivência por você não ser atropelado mas existe o medo da ignorância que são o medo dos valores que foram embutidos na gente é o medo que foi embutido na gente quando a gente era pequeno medo do bicho papão medo da sociedade o medo que a religião impõe as travas que são colocadas na gente então a gente ir quebrando esse medo através desse despertar espiritual é um caminho o despertar espiritual já é uma possibilidade de caminho pra você quebrar esses medos conhecimento intelectual principalmente ajuda a quebrar medo ou seja buscar livro buscar conhecimento assistir live assistir palestra estar envolvido nesses temas é muito importante você estar em contato não só intelectualmente mas com a energia disso então você está numa palestra você percebe a energia do lugar você vai perceber que outras pessoas sentem o que você sente e aí você consegue quebrar o medo ela falando sobre isso eu lembro das experiências que eu tinha quando eu era pequeno que pra mim eram experiências normais depois quando eu percebi que as pessoas no meu entorno não sentiam ou não viam o que eu via aquilo ali despertou um medo em mim por exemplo eu era pequeno eu era criança eu lembro de eu ver coisas em casa ver espíritos depois tinha nome antes não tinha e aí pra mim era normal aquilo tinha uma interação eu via só que teve um momento em que eu decidi comentar com a minha mãe que era a pessoa que eu tinha mais próxima dessas percepções do que eu via no ambiente e quando eu contei pra ela aquilo despertou um medo nela e aí eu percebi que aquilo que eu via ou que eu sentia nem todo mundo percebia então a partir daquele momento criou-se o medo criou-se uma trava isso pra depois pra perder isso com o tempo cara você pode levar uma vida inteira às vezes pra você quebrar isso então você conhecer pessoas que estão nesse despertar espiritual nesse meio nessa energia é um caminho muito muito saudável o estudo também ajuda muito o estudo o que ele está falando o que ela perguntou tipo assim o medo da espiritualidade no sentido assim estou levando minha vida está meio vazia meio vago eu estou sentindo um chamado pra parte espiritual mas eu tenho um medo quer dizer é medo às vezes do próprio despertar isso é uma coisa deixa eu contar o caso do meu pai meu pai está com 95 anos está no Rio de Janeiro lúcido eu estive com ele tem semana retrasada e o meu pai a vida inteira dizendo que nada existe nada existe ele é um cara bem inteligente sempre dizendo que nada existia na base do ateísmo é, no ateísmo meu pai sempre foi cético sempre me respeitou muito meu pai foi o maior exemplo de democracia que eu tive a minha mãe com a bíblia tentava dizer que eu estava com o diabo queria queimar meus livros o meu pai falou assim deixa ele ler o que quiser eu ainda me lembro meu pai brigando com a minha mãe dizendo assim eu não acredito na tua religião mas nunca te disse pra você não ir porque eu acredito na liberdade de expressão se eu estou dando liberdade de expressão pra você ir na tua religião que eu não acredito o garoto vai ter a liberdade pra ele estudar o que ele quiser se você pressionar ele eu vou pressionar você veja e aí o exemplo de democracia que eu tive foi do materialista não da evangélica que a minha mãe era fanática e eu não estou falando da mãe dos outros eu estou falando da minha que as vezes tem gente que entende no meu caso a minha mãe era fanática queria queimar meus livros e aí o meu pai a vida inteira cético ele vinha as vezes aqui em São Paulo assistir uma palestra ou outra mas ele assistia assim só você fala bem só que sistema que você fala eu não entendo assim descobri que meu pai tem medo do escuro agora agora aí eu fui conversar com ele cara se não existe nada não existe nada no escuro pra você ter medo você está sendo incoerente com o que você falou pra mim a vida inteira ele falou assim eu sei que não tem nada no escuro mas vai que tem eu falei ah então ele usou uma técnica a vida inteira que é o seguinte eu crio um conhecimento e me fecho nele e digo que não acredito em nada fora disso porque se eu me abrir vai dar muito trabalho quebrar paradigmas e olhar então ele criou isso por medo da espiritualidade mas eu creio que 95% das pessoas são assim é então a maior parte cria uma zona de conforto e não ultrapassa tem medo de ultrapassar porque a quebra de paradigma é uma catástrofe interna é um terremoto mental quebrando coisas e abrindo novos é a mesma coisa se descer um disco voador aqui agora e falar que existe vida fora da terra e Jesus era um extraterrestre vai trazer o caos é por causa da sociedade por exemplo muita gente fala que é ateu não crê em porra nenhuma não acredito em nada aí você fala o seguinte beleza então vamos fazer o seguinte vou te pôr sozinho no cemitério das duas da manhã até as quatro e meia cinco horas você fica eu vou cacete a pessoa fala pô mas não tem nada caralho e outra Felipe você quer ver um ateu no momento bom eu já passei eu observo quando eu estou no avião e começa a turbulência eu aperto o cinto e fico olhando as pessoas eu fico calmo se eu cair eu não vou morrer mesmo eu já sei disso eu fico olhando você vê as pessoas apavorando qualquer sacude dela aí você vê ateu fazendo pai nosso o outro faz o ave maria na hora do perigo é o condicionamento que tem o instinto de sobrevivência vem e supera é o que ele tem na hora é o que eu tenho na mão e a outra coisa para acrescentar na pergunta dela é que além desse medo o que eu vou falar agora não é o dela mas pega muita gente isso é chamado pneumofobia pneumo coisas aéreas invisíveis fobia medo popularmente espiritofobia medo de seres invisíveis então o medo que muita gente tem às vezes não é nem da espiritualidade o que eu vou encontrar por exemplo se eu sair do corpo e encontrar um espírito o que eu faço porque na mente dela o espírito é um capeta isso é educacional ou o espírito é um elemental ou é criação da mente dela e de repente se vê o Diego o avô dele ele sai e encontra o avô ele sabe que é o avô dele uma pessoa não é um ente sobrenatural é o mesmo avô que segurou ele no colo e aí avô tudo bem agora o Diego cheio de condicionamento será meu avô ou um capeta disfarçado ou um elemental disfarçado uma criação da minha mente veja ele começa e de repente era o avô dele de frente um ser real vivo em outro plano natural então o medo que muita gente tem é do encontro a possibilidade de abrir e perceber algo e esse algo dentro da do conceito geral de condicionamento é o diabo é isso e aquilo a pessoa morre de medo até o dia que ela tem uma por exemplo a experiência fora do corpo dá de frente com a pessoa que ela conheceu aqui que está lá primeira surpresa o espírito é uma pessoa não é um capeta não é um diabo é uma pessoa na sua frente que fala oi eu conheci você lá embaixo estou desencarnado aqui eu vi você fora vim dar um oi tudo bem e você porra tudo bem cara que seu corpo astral está legal você está morando em uma comunidade astrofísica veja a diferença agora a pessoa com medo ela não vai aproveitar essa experiência Felipe ela vai olhar e corre para dentro do corpo então o que adianta uma pessoa ter uma saída do corpo se não tiver estofo para conviver então ela precisa estudar para tirar o viés sobrenatural para tornar aquilo natural para ela pelo usufruir da experiência no contexto terapêutico a gente trata medo enfrentando então você encara o medo que você tem só que para você encarar você precisa compreender o que é esse medo primeiro é intelecto antes de você se expor então você vai compreender o que é esse medo de onde venho porque na maioria das vezes é condicionamento é valor que foi passado para você esse valor ficou embutido dentro de você e ele desperta em algum momento como medo curioso só para acrescentar a minha mãe bem fanática religiosa ficava toda hora me enchendo o saco você vai para aquele centro de macumba não é centro de macumba é um grupo espiritual que eu vou ah, matei o capeta vai cuidar da sua vida eu já um adolescente forte tivemos muitas crises por causa da religião dela por causa da religião dela e aí eu tinha saída do corpo apareci os mentores espirituais que para mim são pessoas não são divindades nada apenas pessoas do lado de lá e eles falavam assim tenha paciência com a sua mãe porque ela não teve a condição de estudar que você está estudando não é ela que tem que entender você no fanatismo dela é você que precisa entender ela compreenda o limite mental dela na religião compreenda aí eles falavam tenha paciência com ela aí eu voltava para o corpo olhava a minha mãe e ela falava assim pois é você estava conversando com os demônios eu falei pois é e pediram para eu ter paciência com você imagina um demônio que pede para você ter paciência e compreender a ignorância religiosa de outra pessoa quer dizer são pessoas não são capetas coisa nenhuma aí já quebrava a paciência de novo aí já quebrava a paciência de novo mas eles me pediam para lidar com paciência porque era uma condição que o problema era dela não era meu a limitação mental dela e vou repetir estou falando da minha mãe porque tem gente chata que criticou a religião não minha mãe era assim atolada de religião e minha mãe antes era católica era mais flexível virou evangélica ela ficou bem radical a minha mãe tá e aí me causou problema que ela queria bloquear o meu lado espiritual e eu não deixava já era adolescente forte tivemos várias brigas até quando eu cheguei mais ou menos na adultidade ela começou a me entender melhor e aí depois de um tempo ela chegou para mim e falou assim você é o melhor filho que eu tenho dos três eu falei mas você não diz que eu estava com o capeta ele falou assim não, eu não te entendia mas eu estou vendo que você se tornou um homem íntegro depois que a minha mãe desencarnou em 2017 a melhor amiga da minha mãe da igreja dela chegou para mim e falou assim você sabia que sua mãe te admirava secretamente ela não podia falar pelo orgulho como ela te admirava você ter publicado o livro você fazer palestra e tal ela te admirava mas ela não podia falar nada porque a religião dela travava mas sua mãe amava você muito e te admirava veja o rótulo religioso afastou afastou e não era necessário ela podia seguir a dele ou a mim ou o meu irmão e você vê que triste você não conseguiu ter ouvido ter ouvido ela falar passar essa admiração mas aí é que tá Felipe olha a minha cabeça como é um pouquinho diferente que triste você não ter ouvido eu tenho visto minha mãe fora do corpo ela já me falou isso é verdade eu vi várias vezes minha mãe esqueci esqueci ela tá me compreendendo melhor ela hoje de lá pra cá agora ela vê algumas coisas agora ela tá vendo que ela não conseguia ver agora eu fiquei curioso Wagner pra saber como é que foi essa quebra de paradigma dela quando ela chegou lá um tempinho mas veja a minha mãe era uma pessoa excelente ajudava todo mundo o problema todo era a coisa arraigada na religião deixa eu contar tinha um pastor um dos tantos que era amigo dela que se você tá dentro da igreja dele ele fazia tudo por você três da manhã você precisa e te carrega pro hospital agora se você saísse da igreja você tá ferrado com ele nem liga você entende ele vai te ajudar enquanto dentro do rebanho você saiu você virou o capeta tá perdido no mundo o diabo que te levou e se torna seu inimigo pra você ter uma ideia então a minha mãe era uma ótima pessoa mas o viés religioso mantinha ela enjaulada dentro de uma doutrina então ao passar pro lado de lá precisava quebrar um pouco isso eu não me lembro se eu contei da outra vez que eu tive uma visão dela não, nunca falou um ser de luz atrás dela e ele mostrava pra ela assim no horizonte vários focos como se fosse explosão de petados no ar coisa escura fumacenta e eu vi ele telepaticamente falando pra ela você tá vendo esses petados energéticos isso é um medo do diabo que a sua religião inseriu isso é um medo que as pessoas têm tem que explicar que Deus é amor Deus não é diabo Deus não é o mal Deus é amor e não condena nada tudo isso que você tá vendo é criação humana você precisa se livrar disso você precisa se livrar pra poder passar pro lugar que dignamente ela pertenceria que era uma pessoa ótima mas o valor e minha mãe olhando aquilo morrendo de medo e ele falava Deus é amor diabo não querendo quebrar isso na mente dela e depois que ela passou pro lado de lá um dia mês depois minha mãe apareceu na sala do meu apartamento eu saí do corpo acordei paralisado saí atravessei o corredor cheguei flutuando na sala minha mãe tava em pé nua o corpo espiritual sem roupagem uma mulher nua normal né da idade dela tinha setenta e poucos anos tava um pouco arremossada mas o corpo dela rebrilhava de luz cara e ela olhava pra mim e falava assim mentalmente meu filho me explica o que que tá acontecendo tá saindo luz de mim falei cara fica contente e saiu o corpo psíquico corpo espiritual que legal que você tá cheia de luz mas eu não entendo isso filho fica contente mãe e se você virou uma luz melhor ainda desaparece a forma concentra numa luz você tá ótima né e ela puxa filho você que estuda essas coisas me explica passou mais alguns meses eu vi minha mãe em ambiente do lado de lá sabe o que que tavam fazendo com ela Rafa dando empoderamento feminino a ela o sagrado feminino empoderando ela enquanto mulher ela criou três filhos viveu em função de marido criar os filhos aquela mulher esposa padrão antiga veio do nordeste sofreu pra caramba com fome na infância na Bahia foi pro Rio de Janeiro trabalhar de empregada aí conheceu meu pai lá que era descendente português e ficaram lá no Rio nasci lá eu vi minha mãe várias mulheres desencarnadas né sendo orientadas por mentores pra quebrar o padrão de mãe pra recuperar o padrão mulher tipo você já não precisa criar seus filhos já tão criada já tão criada você saiu da prova agora você precisa investir em você você é um espírito uma pessoa uma consciência então eu vi a vara delas numa espécie de spa que são as comunidades extravisas lembra spa da natureza e ela com outras mulheres sendo empoderadas o sagrado feminino mulher porque ela viveu muito como mãe como esposa com uma personalidade própria não assumindo ela está aqui recentemente eu vi minha mãe minha mãe ela nasceu na cidade de Jequié e foi bem jovem pro Rio de Janeiro minha mãe mais morena que você baiana moreninha meu pai descendente português bem branco e aí se conheceram no Rio eu e meus irmãos saímos lá cariocas e aí a minha mãe com um pano na cabeça tipo as baianas mas não um pano enrolado um pano vermelho e eu nunca vi minha mãe com um pano ela usava pano quando era católica virou evangélico e não usava mais pano na cabeça o condicionamento religioso minha mãe com um pano na cabeça remoçada falando assim estou recuperando minha baianidade quer dizer recuperando um pedacinho da infância dela trazendo nessa nova mulher cara que é minha mãe que está legal do lado de lá que ela queria ser mesmo minha mãe está trabalhando com crianças desencarnadas dando passe e tinha uma senhora que morava na rua onde eu cresci a dona Naí que teve um AVC e ficou muitos anos acamada a dona Naí uma mulher negra muito íntegra gostava muito de mim dos meus irmãos os filhos dela meus amigos jogavam futebol junto dona Naí desencarnou há mais de 30 anos em função do AVC ela ficou anos entrevada na cama foi embora eu vejo a dona Naí cuidando de crianças espíritos que vão reencarnar ela cuida já apareceu várias vezes para mim e dona Naí está ajudando minha mãe do lado de lá era muito amiga dela agora outra coisa que precisa falar minha mãe tinha uma amiga que era do candomblé grande amiga dela amiga próxima enquanto minha mãe era católica ela tinha muita amizade quando ela virou evangélica ela afastou essa amiga por motivo ideológico eu acho isso um absurdo a pessoa pode ter religião o que quiser o caráter dela é o que interessa e ela convivia um pouco mais já um pouco afastada essa senhora desencarnou e essa senhora gostava muito de mim imagina quem é que mais ajudou minha mãe do lado de lá a candomblécista desencarnada ajudou minha mãe a rapidamente não é que minha mãe estava mal mas a rapidamente quebrar a paradigma e hoje estão amigas de novo e essa senhora ela tinha um hábito Felipe quando eu era pequeno ela chegava e fazia assim ela pega estou de olho em você moleque estou de olho não apronta cara ela aparece as vezes a primeira coisa que ela faz e ria estou de olho em você e outro dia ela apareceu na sala de casa com um grupo de espíritos eu estava fora do corpo ela apareceu e falou assim eu trouxe eles aqui para apresentar você para falar para eles que eu conheço você desde pequeno são meus amigos e me apresentou não era bolinha de gás não era diabo não era elemental eram pessoas extra físicas a qual apertei a mão falei que legal ser amigo dela e tal e ela falou acompanho o que você faz mas continuo de olho em você brincando então é legal falar de mundo espiritual de forma humana natural repare não estou falando de doutrina x ou y eu estou falando de vivência espiritual as saídas do corpo me deram isso mas a mediunidade tudo que eu pude desenvolver para ter a segurança para falar disso agora eu falo disso com paixão com amor e eu sei que tem gente que está assistindo que não acredita em nada eu entendo isto também e não pretendo converter ninguém a nada porque quando você está feliz você transborda se você transborda você não enche o saco de ninguém eu não estou preocupado em provar para o outro porque para mim isso já é o natural não é sobrenatural e por isso que eu falo com essa naturalidade dos temas que eu abordo alguém pode não concordar o que é normal e se a pessoa for feliz do jeito dela é o que importa mas espiritualidade tem que ser mais natural mais humana mais tranquila segue o caminho que você quiser e não fica dando palpite no caminho dos outros ou se alguém não tem caminho que não interessa importa se a pessoa cara tem ateu mais feliz do que muito estudante espiritual coisa que eu não consigo entender né e outra coisa estava falando ontem no grupo de estudos ô Diego o seguinte se diz que a maior doação que alguém pode dar é doar a vida pelo outro não é veja um materialista que não acredita em vida após a morte se ele doa a vida para salvar a tua ele doou tudo que ele tinha porque ele não acredita em nada além agora o espiritualista se ele vai doar a vida ele não doou a vida porque ele não morre ele doou o corpo porque ele continua vivo do lado de lá então o espiritualista quando doa às vezes tem um pezinho atrás querendo ganhar recompensa kármica um materialista não acredita em nada ele doa então a doação de um materialista é integral agora alguns estudantes espirituais estão esperando paraíso lugar no astral superior e aí quando desencarna quer exigir isso dos mentores os mentores falam mas você é só mais um você não é especial trabalha você quer alcançar o nível alto corre atrás ah mas eu estudava você estudava isso num planetinha desse tamaninho o que você sabia era pequeno você achava que era grande agora está aqui corre atrás cara você alcança o que você quiser mas você vai ralar para caramba então muito estudante espiritual chato exigindo do mentor do lado de lá um atendimento VIP só porque ele mexe com a parte espiritual está esquecendo que ele é pessoa com qualidade e defeito igual a todo mundo o médium por detrás do médium que é uma pessoa então além da capacidade espiritual existe a pessoa que precisa aprender a melhorar pensamento sentimento energia e usar espiritualidade para crescer com tudo isso veja eu desencarno saio do lado de lá e falo assim cadê eu quero raios violetas à minha volta eu quero para isso eu quero ir para a Órion eu quero ir para as places você está de sacanagem essa pessoa é chata para cacete show do Fred Mercury não é um show do Fred Mercury que eu gostaria de assistir porque aqui embaixo faz falta um cara igual o Fred Mercury com aquele vocal não tem nada similar hoje né a galera que está do lado de lá lentamente ela vai tendo os grandes shows do lado de lá já que a música está ruim internacionalmente em geral quando é que você pode assistir um show bom sai do corpo para assistir um show do Fred Mercury John Lennon George Harrison precisa ter merecimento espiritual né exatamente não dá para comprar o ingresso para pedir os mentores para conquistar esse merecimento quando eu desencanar eu não quero um negocinho violeta eu não quero paraíso eu quero assistir um show do Fred Mercury pelo menos isso mas é igual no filme lá do Constantino né deve lembrar aí você lembra que ele ele tem um problema pulmonar lá um caso do pulmão e ele fica lá mandando os obsessores para o umbral o filme inteiro porque ele acha que quando ele morrer os caras vão mandar ele para lá e tal e no final do filme quando ele se desprende daquilo por causa da menina é que ele volta a vida que recebe uma segunda chance e só para concluir antes que eu esqueça a dona Nair que ajudou que está ajudando minha mãe que cuida de crianças que são espíritos que vão reencarnar ela outro dia mandou um recado para o filho dela que é grande amigo meu e falou assim diz para o meu filho para quando ele lembrar de mim não ficar triste porque eu estou muito alegre fala para ele que eu estou contente quando ele lembrar de mim fala o que eu estou fazendo aqui cuidando de criança trazendo vida né ele vai ficar muito contente com a notícia eu contei para ele era o que o cara precisava para quebrar um padrão ele estava meio triste aquele dia pensando nela ele falou Wagner tudo o que eu precisava ouvir não havia havia uma mensagem havia somente diz para ele ficar feliz porque eu estou feliz às vezes a melhor mensagem não é uma carta psicografada simplesmente fala só alguém te mandou um grande abraço e falou que está feliz lá e quer que você seja feliz aqui essa é a tua mensagem segue em frente segue em frente as pessoas elas vão atrás de conteúdo mais particular que às vezes nem tira ela da tristeza só aumenta a saudade então legal quando o contato espiritual te traz alegria esperança renovação e te deixa melhor ainda no que você está fazendo os contatos espirituais que eu tenho nenhum deles é para ficar passando mensagem x ou y para alguém é para trazer conhecimento que vai ajudar vários a crescer na parte espiritual também é mensagem de cunho geral porque se for de cunho particular fica muito na trica trica de cada um quando o que você traz um conteúdo de conhecimento ajuda milhares então às vezes tem gente que procura querendo mensagem para dizer eu não trabalho com mensagem eu trabalho com informação autoconhecimento que eu pego e o que eu falo é o que eu sou então pega o que eu falo e se te ajudar alguma coisa já é a mensagem mas a pessoa muitas vezes na dor dela o que dá para entender que é algo particular só que na verdade o algo maior é muito mais importante que a mensagem particular porque o algo maior faz ela crescer enquanto pessoa aqui e agora tem um negócio que você fala uma vez você falou numa palestra eu vi você falando em lives também que a gente procura um contato com um amigo que desencarnou ou com um familiar e às vezes a gente fica esperando uma mensagem ou procurando uma mensagem mas a gente não sabe se do outro lado a pessoa quer se comunicar com o Osco uma vez eu estava numa palestra do Wagner uma das primeiras vezes que eu fui numa palestra dele e eu estava assistindo lá e ele deu um exemplo prático da minha vida que valeu para a minha vida prática meu pai desencarnou e eu nunca tive um contato com meu pai assim espiritual e eu sempre tive esse questionamento comigo às vezes vem um contato de uma pessoa para eu transmitir para outra pessoa mas nunca rolou esse contato com ele e acontecia esse questionamento comigo e numa palestra o Wagner falou isso ele falou às vezes o Diego quer contato com o pai mas será que o pai dele quer falar com ele às vezes está em outra a pessoa está seguindo a evolução dela a pessoa quer o contato com alguém de lá mas eu pergunto a pessoa do lado de lá quer o contato com ela dói falar isso às vezes a pessoa tinha uma rusga aqui e a outra desencarnou então ela fala eu gostaria de encontrar mas e se a pessoa não quiser te encontrar porque ainda tem rusga com você então tem os dois lados da questão e eu sempre falo se você quiser ter uma experiência fora do corpo para encontrar um parente é possível mas é uma pequena coisa no meio de uma imensidão é mais difícil o que você faz? estuda, cresce amplia que aí quando você for para a imensidão o pequeno está dentro do grande vai para o grande que você acha o pequeno agora procura o pequeno que você não acha o grande então amplia você vai eventualmente encontrar esquece do encontro no sentido ego e amplia a tua consciência que você vai encontrar na hora que você nem pensar simplesmente vai acontecer eu nunca cheguei e fui atrás de alguém simplesmente apareceu agora eu fiz uma experiência eu tinha 20 e poucos anos o que eu fiz? Felipe Rafa e Diego eu lendo muito peguei os autores principais dos livros de saídas do corpo que já tinham desencarnado e fui atrás deles porque eu quero ver como é que esses caras estão trabalharam com isso como que eles estão eu não encontrei todos porque alguns tinham ido para outros planos que eu não tinha acesso outros tinham reencarnado e outros simplesmente eu não achei agora vários eu achei sabe aqueles que eu achei que estavam bem que tinham publicado o livro os que tinham ajudado os outros com aquilo esses estavam ótimos pesquisadores só teóricos estudavam aquilo eles não tinham ficado legais não tinha gerado utilidade nenhuma porque era a pesquisa dele o ego dele a coisinha a trica-trica dele não havia uma expansão para outro ser humano para melhorar o outro então eu fiz isso uma época como pesquisador tal agora individualmente atrás de alguém eu até poderia mas o que eu teria que fazer Rafa? ficar concentrado dias nessa pessoa dias que eu seria levado para os mentores para dar passe em centenas de outras então a minha responsabilidade não deixa eu fazer isso nem para trato pessoal e você quer que eu te pegue uma mensagem para você se nem para mim eu estou tendo a liberdade em função de um serviço então uma coisa é um médium que trabalha recebendo mensagem outra coisa é um médium que trabalha ajudando a humanidade ele não vai pegar no varejo vai no atacado muita gente não entende isso te cobra mensagem no varejo você trabalha no atacado agora pior Felipe é quando a família te conhece e alguém vai embora por exemplo Felipe desencarna aí a Sara vira para mim e fala assim já tem um mês que o Felipe desencarnou você já viu ele? não não vi nem pensei nisso estou pouco me fudendo você não era amigo dele não tem que achar cara eu sou amigo dele de um monte de gente e tem um trabalho a fazer deixa o Felipe uns seis meses usando o tempo daquele e se adaptar do lado de lá se ele aparecer uma hora eu te conto agora eu não vou atrás deixa o cara aparecer mas ele não é seu amigo aí passa seis meses a Sara fala aí passou seis meses cadê ele? não vi mas ele não era seu amigo a pessoa te cobra cara porque você é amigo é meu amigo mas ele tem e outra eu estou sabendo que o Felipe está fazendo coisas para fora daqui da terra quebrando paradigmas dele para coisa do espaço não é hora dele aparecer aqui deixa o cara lá na hora que ele tiver que aparecer ele vai aparecer o que você faz Sara? estuda você aqui e cresce para quando houver a possibilidade você está encaixada agora não vem me cobrar isso porque e fora a gente que chega e fala mas você tem que achar meu família eu falo familiar não é teu vai você atrás porque a pessoa joga toda a carga no médium a responsabilidade para você a responsabilidade para você mas já aconteceu o contrário por exemplo do lado de lá te encheu o saco aqui para você porque se o cara te conhece aqui ele vai te conhecer do lado de lá em vez de procurar a família eu falo assim da minha família lá ninguém vai entender o que eu estou querendo falar aqui quem vai entender é o Wagner vou procurar o Wagner se a pessoa te conhece é teu amigo ele não vai te cobrar isso não foi que você o caso do cemitério foi o que acontece é que as pessoas espíritos que não estão bem por algum motivo eles estão muito ligados aqui eles querem passar um contato os que já estão normais eles entendem a condição disto mas a cobrança vem de espíritos carentes que querem passar tipo minha família está lá embaixo como é que eu faço você não pode sei lá teve gente que falava você não pode escrever um texto assim porque eu sei que a pessoa que ficou ela lê os seus textos escreve que ela vai descobrir que sou eu sabe tipo assim é tudo dentro do conjunto tudo é possível e também tem outra possibilidade alguém daqui passar uma mensagem para alguém que está lá você sabia que isso é possível tá por exemplo eu sei que o que o Felipe está do lado de lá e estou sentindo que ele está um pouco instável dentro da adaptação dele aí eu posso sentar aqui e mentalmente projetar uma energia a favor do Felipe e começar a mandar seus pensamentos Felipe fica bem aí cara estou te mandando um abraço Rafa está mandando um abraço Diego está mandando uma luz teus amigos estão pensando em você e doidos para você ficar contente também porque nós estamos lembrando de você sabe a mensagem nossa aqui fica bem que a gente vai ficar contente veja é uma mensagem daqui para lá como poderia ser de lá para cá mas não pode haver tristeza choradeira o encontro precisa trazer alegria noção de mortalidade da consciência sabe você volta para o corpo fala encontrei alguém desenganado que legal encontrei meu avô não é um monstro não é um capeta uma pessoa me deu um super abraço e que legal que o meu avô está bem volta contente conta-se para o meu avô que legal agora dá uma olhadinha eu vi porra esse contato não te trouxe crescimento então muita gente é vedado o contato porque não vai trazer crescimento se o contato trouxer crescimento vai acontecer o universo ajuda agora de lá alguém tem agora do lado de cá você precisa se preparar também melhor contato cresce melhor estuda eventualmente acontece sabe o que já aconteceu também você estava falando eu lembrei as vezes em atendimento eu vou atender uma pessoa com tarô ou com uma terapia bioenergética mapeamento dos chakras e um familiar da pessoa desencarnado ele encosta e aí ele fica como se fosse monitorando aquela consulta e já aconteceu do parente estar junto e pedir para não falar para a pessoa que ele estava junto dar alguns toques conscienciais para passar para a pessoa porque aquilo vai pegar no cerne do que a pessoa precisa ouvir algo relacionado a jornada dela então é aberto por algum motivo mas pede para não falar que estava junto porque aquilo impactaria a pessoa porque ela não está preparada para porque aquilo prenderia a pessoa prenderia a pessoa no familiar e não na evolução espiritual dela ela ficaria presa em que eu percebi uma presença que falava assim não diz que eu estou aqui senão ela vai passar a depender da minha presença ela precisa depender da vontade dela e teve outros casos que era o contrário pelo amor de Deus fala para ela que eu estou aqui para ela ter confiança na mortalidade da consciência então depende do caso agora independentemente de qualquer coisa eu sempre vejo do pessoal que passou para o lado de lá olhando o pessoal do lado de cá esperança de que o pessoal do lado de cá cresça melhore amplie a terra é um campo de provas e é uma escola então a passagem aqui é importante então quem está do lado de lá torce para a gente passar pela prova o melhor possível perfeito não vai dar mas que entre qualidade e defeito a qualidade esteja maior do que o defeito vários deles torcem por nós eles já passaram por aqui não estão aqui estão de lá e eles não estão torcendo não é importante a mensagem importante é a tua evolução a evolução é o que chama a gente o que você veio fazer aqui é uma vida inteira não é só perda de alguém é sua vida alguém foi você ficou você precisa ter algo aprender aqui senão você teria ido se você ficou sua experiência é aqui não é lá fica aqui até a hora certa de ir embora que o universo tecido agora vá crescer o que eles mais gostam o que eu vou falar agora pode até gerar polêmica eu vou falar a minha visão que eu não estou dizendo que tem que ser a visão de alguém é o meu Rafa desencarna alguém que você gosta você manda fazer uma estátua é uma homenagem à pessoa tá mas a estátua é um imóvel tá ali parado eu sou a tal pessoa que você está homenageando com a estátua e aí eu vejo o teu carinho ao mandar fazer aquilo a sua forma de expressão eu vou entender mas eu preferiria que você fizesse outra coisa eu vou falar puxa eu adoraria que em lugar de gastar dinheiro nessa estátua que o Rafa ajudasse uma comunidade carente ou uma instituição que ajuda pessoas carentes e lembrasse de mim fizesse aquela ajuda e pensasse em homenagem a quem partiu eu me sentiria muito melhor uma ajuda viva aí quando eu falo isso tem gente que fala mas você não respeitou o apego do outro não, eu estou dizendo a minha maneira de ver é em lugar de homenagear com uma estátua ou com um monumento parado homenageia com uma atitude viva monta um orfanato em nome da pessoa monta um asilo é uma troca de energia aí eu já falei isso em outros podcasts o pessoal fica tanado quando eu falo isso como se eu estivesse falando algo errado o parente desencarnado que é um ser vivo não é homenageado por algo imóvel cara energia é movimento é movimento nós estamos estudando isso então coloca uma homenagem em movimento que impacte o outro ser humano para melhor em nome daquele que passou como que as pessoas não entendem uma coisa dessa mas nada contra a estátua do cara eu estou querendo dizer do ponto de vista extra físico eles gostam mais quando você põe algo em movimento do que quando você cria algo parado em nome deles é porque uma estátua não vai imortalizar ninguém não eu vejo por conta do meu avô a gente falou do meu avô eu perdi meu avô há poucos dias e meu avô era um cara que ele não era nada materialista se ele estivesse vestindo uma camisa e alguém falasse pô Jaime que camisa bonita ele falou você gostou quer para você tirar a camisa ele era desse tipo mesmo e meu primeira coisa que aconteceu depois que ele partiu a gente pegou as coisas dele já separou eu falei eu vou pegar essas coisas para poder essa roupa ser usada porque meu não era não tinha apego nenhum com aquilo ali não é falta de homenagem ou de amor você dá os pertences para outras pessoas usarem puxa você está gerando movimento gerando vida não é que você não ame quem partiu é a inteligência e a estratégia na hora de em lugar de algo parado algo em movimento é interessante isso que o Alfa falou do vô dele até agora eu quero fazer uma pergunta porque acabou passando algumas perguntas aqui para ver se você salvou o superchat eu só eu só eu tenho que dar uma olhadinha não, lá já era mas só me depois o Diego Temer pode falar um pouco de reiki sim eu quero eu tenho uma pegada do reiki aqui para falar é uma pergunta que acabou passando eu não peguei mas eu lembro alguma coisa dela acabei me salvando mas o vô do Rafael é como se fosse um pai para ele ele sempre desde quando conhece o Rafael fala do vô e do medo de perder o vô assim como eu tenho medo de perder minha avó e o vô dele faleceu dia 9 dia 9 dia 9 de janeiro desse ano e lógico ele sofreu nitidamente mas ontem quando eu falei com a esposa dele ela estava aqui eu perguntei para ela como é que o Rafael está ela falou está até melhor do que eu achei que ele ia estar e eu acho que deve muito ao que ele ouviu aqui já algumas muitas vezes sem dúvida principalmente das vezes que você veio aqui porque assim é lógico de início tem aquele baco aquela pancada e a bancada e ele falou ele até falou é pelo saber que eu não vou ter mais ele ali mas ele teve uma recuperação teoricamente mais rápida até também do que eu esperava lógico não sei como ele está por dentro não tem um dia que eu não penso no meu avô mas eu sinto ele muito bem mas veja a forma que ele está pensando nele é saudade que tem que ter porque senão a gente não está falando mas a administração disso é melhor né cara não não eu sinto ele muito bem e assim meu avô era um cara que fazia parte do meu dia a dia não tinha um dia que eu não vi o meu avô ou que eu não falasse com ele mas a espiritualidade ela não vai fazer você ela não vai te fazer fugir da dor que você está sentindo mas ela vai ressignificar isso que você está sentindo então mas eu sinto ele bem e aqui e assim a gente conversar sobre espiritualidade pô me ajudou pra caramba faz a gente pensar que existe e faz eu sentir que que ele está bem né mas eu sinto falta acho que a gente está tendo aqui também eu sinto falta é é do do dia a dia da presença do dia a dia sim mas vale a pena falar pessoalmente ele morreu com 90 e 91 e era uma pessoa ótima e a pessoa é do lado de lá como ela era do lado de cá o Rafa você falando dele assim pelo amor que você tem fica tudo azul azul marinho cara tua energia sabe assim é o sentimento que você tem não é de sentimento é rosa mas no teu caso você fala o teu avô admiração fica em azul cara azul marinho não é que eu estou vendo é o que minha mente entende pela cor o azul marinho quando você fala dele mostra o sentimento que ele é e como essa cor está aparecendo deve ser mais ou menos a faixa que ele está do lado que fala azul marinho é cor do céu cara céu noturno espaço sideral coisa expansiva um cara que ajudava os outros como você está falando jamais vai ficar ruim cara não tem ele ajudou muito tem crédito espiritual tal sobre o reiki que eu estava fazendo pergunta que eu acabei perdendo então vou lembrar mas eu vou lembrar não eu só vejo aqui só vejo já vejo já vejo então assim teve uma moça que perguntou não lembro o nome dela ela falou que ela se formou em reiki faz 5 dias aproximadamente e desde lá parece que ela tem sofrido alguns ataques parece que tem algum espírito não sei se é trevoso alguma coisa do tipo tem se plasmado como se fosse o pai dela para realizar ataques nela o pai dela já desencarnado obviamente o que acontece quando você qual que é a gente vai entrar nos outros temos que ter mais sobre a chat mas assim qual que é o trabalho do reiki e porque que algumas pessoas sofrem esse tipo de ataque quando acabam se aprofundando mais dentro desse tema vamos compreender o que é o reiki o reiki ele também é um método de captação e envio de energia porque ele também é um método porque o reiki ele pode ser considerado uma filosofia de vida porque com o reiki você aprende a meditar com o reiki você aprende alguns princípios que eles vão dar norte para a sua vida então naturalmente a sua energia já vai mudar se você seguir essa filosofia se você seguir o reiki como filosofia o que é o reiki o reiki a palavra reiki ela se divide em duas em duas outras palavras rei e ki rei é a energia universal energia de Deus o ki é o fluido vital pode ser conhecido também como chi como prana que é essa energia para a nossa vida essa energia vital então o reiki ele pode ser um método ele também é um método de captação e transmissão dessa energia a forma mais conhecida de envio de reiki é através da imposição de mãos então tem algumas pessoas que falam que o reiki é um método de imposição de mãos também é mas não somente é o jorei tem alguma coisa o jorei ele é um método de envio de energia cada método de envio de energia vai se conectar a uma egrégora e o reiki eu sinto assim pela vivência que eu tenho que ele permanece muito forte até hoje porque ele se conecta com uma egrégora ou seja ele tem uma sintonia espiritual ele se conecta com uma atmosfera com uma atmosfera espiritual e pessoas que tem um pouco mais de sensibilidade quando elas são iniciadas no reiki quando elas recebem essa iniciação elas recebem uma carga energética muito forte através dos símbolos o chokurei é um símbolo que você recebe no reiki é um símbolo de proteção espiritual essa moça provavelmente ela tem ela tem uma sensibilidade um pouco maior então como ela recebeu essa iniciação a sensibilidade dela está um pouco mais aberta então ela está percebendo algo que talvez ela não percebesse e que já rolava com ela talvez já tivesse antes é o que eu ia falar eu acho que apenas ela está vendo algo que já existia o interessante que eu achei aqui é o plasmar a imagem do pai dela isso é fácil de entender na desobsessão toma uma forma para dar um impacto emocional maior na pessoa o abalo uma coisa é uma entidade tomar uma forma demoníaca para poder te impactar outra coisa é tomar a forma de um aspecto amoroso você nunca imagina que dali vai vir uma porrada e aí mexe com a emoção então é para mexer com a emoção dela tentar desestabilizar então está tentando desestabilizar como ela tem uma sensibilidade um pouco mais aberta vai pegar no emocional dela o que eu aconselho para ela reiki nos chakras e para ela caprichar reiki chokurei no chakra umbilical então ela capricha o reiki no chakra umbilical se faz 5 dias que ela fez a iniciação ela vai 21 ela vai passar pelo processo de 21 dias que é um processo famoso no reiki o que é esse processo de 21 dias o que eu sinto na prática tem um monte de misticismo em cima disso mas o que eu sinto primeiro é para você se acostumar com essa nova energia que você recebeu segundo para você sintonizar com essa egrégora que você que você se conectou através do reiki então leve a sério esse processo dos 21 dias não como algo pesado como um peso mas como uma responsabilidade espiritual que ela assumiu para a jornada dela durante esses 21 dias capricha no chokurei no chakra umbilical vai ajudar bastante e outra coisa para ela fazer já que ela agora é reikiana estende as mãos dá um reiki no quarto no ambiente dela enche de luz porque as vezes ela vai fazer auto aplicação e fica muito para ela faz no campo energético geral do ambiente prepara por exemplo imagina o Rafa ele mora numa casa que tem uma entidade pesada há 30 anos que está lá desde antes de ele morar lá a entidade está lá aí ele faz uma ativação por qualquer meta e fica um pouco mais sensível e começa a perceber o cara ele vai falar assim caramba porque eu fiz isso agora o cara está vindo o cara já estava já estava ela passou a perceber agora a sensibilidade aumentou ele passa a perceber agora como se fosse uma limpeza é e aí agora como é a pessoa mais sensível da casa é ela que tem que limpar antes ele não sabia agora que ele viu que tem algo e sabe ele vai tomar providência a entidade vendo que agora ele pode ser um ponte-luz não quer esse ponte-luz em casa vai em cima dele ela mexeu no fundo da gaveta é exato é teia de aranha é isso o Leonardo Tiradentes aqui lendo o superchat do pessoal mandou o seguinte boa tarde Wagner e Diego em qual obra podemos encontrar mais informações dos chakras das palmas das mãos número de pétalas cor e entra etc na cura prânica procurei na teoria dos chakras motoyama mas não encontrei é o teoria dos chakras é do Hiroshi Motoyama ele era um pesquisador japonês excelente acupunturista e professor de yoga em 1981 ele lançou o livro teoria dos chakras que é um clássico internacional mas ele fala dos chakras de forma geral Charles Webster ele é de Bitter lançou o livro os chakras da editora pensamento que é um clássico os chakras de forma geral Ramatiz elucidações do além tem capítulo sobre chakras de forma geral na cura prânica do Shoa Kok Sui como trabalha muito as mãos falou mais do chakra das mãos e do chakra secundário então falo pra ele procurar o trabalho do Shoa Kok Sui da cura prânica na internet tem muita coisa e muitos livros dele tem muitas coisas sobre os chakras das mãos é por onde eu aconselharia ele a ir o outro livro também do Shoa Kok Sui é o Psicoterapia Prânica também fala mas esse é mais complexo ela pode começar com esse depois ela aprofunda na psicoterapia prânica porque também fala de chakra das mãos ela pega o clássico o Pranik Hiri o cura prânica que é o principal e depois ele pega o psicoterapia que é um pouco mais depois a profunda mas a maioria dos trabalhos da cura prânica tem muito a ver com chakras das mãos o Shoa Kok Sui fez um trabalho excelente a cura prânica eu gosto muito e é um bom caminho pra ele pesquisar as mãos tem um livro também mais antigo eu não sei se ele está eu acho que ele está em catálogo ainda que é da da Yusa é o diagnóstico bioenergético ele está esgotado esse seria o ideal esse livro é muito bom eu citei o que está esgotado é o diagnóstico bioenergético da editora universalista da Yusa Andrade tem muita cor de chakras das mãos mas está esgotado é difícil seria interessante e também pra ela de forma geral pra ele o livro Mãos de Luz da Bárbara Ambrana que também pode ser interessante legal mandar um abraço pra Glazer de Petrolina Pernambuco disse que estava numa palestra sua estava e novamente pedi pro pessoal que não deu like ainda dá o like aí no vídeo você que está chegando agora deixa o like no vídeo às vezes você esquece tenho certeza tem muita gente que esqueceu aí inscreva-se no canal torne-se membro ao lado do inscreva-se ou seja membro a partir de R$4,99 por mês pra você que tem Android pra você que tem computador pelo iOS você tem que fazer pelo Google Chrome ou pelo Safari tem que entrar no modo computador aí você consegue se tornar membro e tem também dá pra você fazer pelo PicPay como? não sei mas dá pra fazer pelo PicPay pelo PicPay pelo PicPay você está bem R$4,99 por mês e dá pra ajudar através do isto não é podcast arroba gmail.com presta atenção gente isto não é podcast arroba gmail.com porque tem muita gente que está mandando pix pro isso não é podcast e tem um cara que fez um e-mail como isto não é podcast arroba gmail.com você acredita? é brincadeira que espertinha né que espertinha né que espertinha né tem que mudar essa chave depois agora não sei como fazer isso enfim teve mais perguntas aqui do Caio César Pádua que ele falou galera do bem quando estou em oração quando estou em oração ou meditação eu sinto sem eu controlar eu sinto o redemoinho acima da cabeça o que é? como fazer conscientemente? adoro vocês abraços obrigado Caio César o chacra coronário do topo da cabeça dá essa sensação de remoinho aqui quando a pessoa está meditando a aura da cabeça solta parece que ela está um pouco acima e a sensação de um voz se girando o chacra coronário em português é chamado em sânscrito sarrasrara o lótus das mil pétalas como se fosse uma flor que se abrindo para o infinito é o único chacra que aponta para cima na direção das estrelas captamos a energia cósmica por ele a pessoa está meditando as ondas cerebrais relaxam a aura da cabeça faz isso aqui na maioria das vezes tende a fazer para a lateral em vez de para cima então por exemplo soltou daqui a pouco quando encaixa você faz assim como se estivesse muito comum a pessoa sentada e meditando quando expande para cima dá a sensação de remoir porque o chacra é um voz de energia está normal isso aí que ele está fazendo agora se ele quiser expandir um pouco pela vontade é pulsar luz no alto da cabeça para fora com calma todo dia um pouco visualizando a aura da cabeça dilatando uma pulsação de luz suave para se ele quiser entrar mais consciente nesse tipo de estado Wagner também tem a experiência pessoal porque eu percebo também essa ativação do coronário quando tem presença extra física no ambiente eu sinto isso também não sei se é o caso dessa pessoa é que no caso dele ele está citando a meditação em meditação se é na meditação tende a ser anímico mas as vezes o que o Diego está falando uma pessoa está ali quietinha vê um mentor e dá um passo em cima ela não sabe começa a formigar de lata e começa a girar que aí seria uma soltura por mediunidade no caso da meditação uma soltura anímica mas não está fora de mão que possa ter uma presença extra física na meditação também dando um toquezinho também é possível e o Michael dali eu estou sentindo dele lá está querendo pão de queijo e café cara hein o Michael ele sempre quer hein Michael pão de queijo e café é isso ele gosta de pão de queijo com leite ele daqui eu estou sentindo a vontade dele de tomar um café mas ele não pode sair dali né Michael dá para sentir ele está de castigo ele está de castigo ele está privilegiado é só esticar o braço ali que ele pega não fala isso não não fala isso não eu digo a Bruna ali manda se só matar o supercentral é que está nesse do formigamento eu já senti várias vezes o formigamento nas costas nas laterais geralmente do lado esquerdo boca de trás do chakra cardíaco normalmente a boca de trás do chakra cardíaco quando abre de lá da aura das costas aleatório mas pode ser também a boca de trás do chakra umbilical que na cura prânica é chamada meng-men que na verdade é uma expressão chinesa que o Shoa tirou da medicina chinesa meng-men ou mar de energia que seria esse ponto atrás quando abre dá um formigamento enorme nas costas agora tem dois chakras nas escápulas são secundários também do cardíaco que também pode dar a mesma coisa mas normalmente você está um cara um encruado um doador de energia encruado eu ia falar isso ele tem uma expansão se você está numa reunião seja lá onde for e você irradia o energia e pensa no bem você pode ser um ótimo doador de energia para a humanidade num trabalho estando junto quando você estiver em alguma reunião seja lá onde for porque cada um tem um jeito e gosta de uma abordagem ou outra fica certo que você é um doador de energia você está num grupo espírita você vai ser um doador de energia e os mentores vão te puxar sem você perceber está num grupo de umbanda vai ser doador de energia está num grupo de meditação vai ser doador de energia a tua característica é esta a do Felipe está nas mãos mas você é mais a radiação de energia você está um cara com potencial desperdiçado sabe aquele jogador bom que a gente fala assim se você corresse mais e treinasse mais você podia jogar melhor você está sendo o jogador que não treina você tem potencial para irradiar energia é porque vai ficar irradiando energia é igual o Josiel que não está aqui hoje Josiel tem uma sensibilidade ótima se ele trabalhar em cima vai desenvolver um monte de coisa legal para ele você eu perguntei para o Felipe que falou que você já fez você já fez o curso de reiki já teve contato com isso para você seria um bom caminho a cura prânica também o passo espírito jorei que é da messiânica igreja messiânica onde a comunidade japonesa é enorme aqui em São Paulo e na messiânica tem muita aplicação de jorei que é uma radiação também eu gosto bastante do reiki porque o reiki ele integra com qualquer caminho que você tiver para a sua vida independentemente se você tem religião ou não o teu caminho espiritual ele integra bem com o reiki porque você vai começar a despertar mais isso dentro de você você vai começar a perceber mais essas energias e vai perceber essa interação momentos específicos que só acontece com você o reiki ele pode ser um caminho o Diego a cena me metendo no meio do assunto o Diego faz curso de reiki ele é instrutor de reiki ele faz presencial ele faz a distância online quando você for fazer um próximo curso de reiki dá para esse cara o curso de reiki você está dando spoiler você está dando spoiler é o que eu ia falar na sequência você ia falar então isso mesmo pegou o pensamento quando ele for fazer o próximo ele vai te convidar online seria legal presente a próxima turma que eu for formar vai ser em fevereiro e eu já estou em fevereiro finalzinho de fevereiro eu vou eu vou te falar a data certinha e se você quiser esteja junto presente cara que para você vai ser importante para o teu caminho você está pegando o meu pensamento aqui Wagner pô manda um abraço aqui para Thais Almeida que é nossa membro do canal está aqui perguntou para o Wagner se trabalhos de limpeza de chakras ajudam em alguma coisa sim ajuda ela a ficar bem com ela mesma porque é a mesma coisa se você me perguntar tomar um banho faz bem limpeza de chakras é um banho de luz no chakras sempre vai fazer bem é membro do canal então estou lendo aqui tem que ler um abraço para ela está aí com a gente a Bruna Lima fez uma pergunta no superchat só que assim ela acaba encaixando num outro ponto também boa tarde que presença maravilhosa do professor Wagner gratidão professor estou com candidias e há anos e há anos não tenho mais relações sexuais sim energeticamente o que é isso gratiluz só um ponto a candidias não se dá só por relações sexuais sim tem várias causas às vezes ali uma toalha molhada algo úmido então assim existem outras coisas que não são só relações sexuais não é espirituais se investigar bem a parte física o ideal seria primeiro no ginecologista investigar isso a candidias é um fenômeno físico tá agora sem perceber a pessoa a energia dela não dá para falar isso de forma aleatória mas ela tem que seguir o procedimento médico e procurar alternativas porque às vezes se ela já está há anos já era para o pessoal ter descoberto ou tratamento para melhorar isso pode ser até que ela já tenha procurado ajuda não porque ela não mencionou é aprovado mas ajuda médica com certeza ela já deve ter tido então tem vias alternativas que não é para tirar tratamento médico mas que poderiam ser acrescentadas para ajudar no processo ela precisa descobrir algumas coisas para isso por exemplo uma coisa que pode ajudar muito é a água energizada cara a água planificada ou fluidificada ou energizada e ela tomar isso ajuda a regular um pouco essa parte não vai eliminar o problema mas pode ajudar a minimizar os sintomas outra coisa que ela pode experimentar a acupuntura indiretamente também pode ajudar melhorando o padrão energético geral melhora também nisso não fica só presa na forma que ela está tratando procura alternativa já que o processo é crônico sem deixar a medicina de lado por favor tratamento normal mas procura coisas que possam somar acupuntura homeopatia algumas coisas que possam melhorar acupuntura eu sou suspeito para falar porque eu gosto bastante mas poderia ajudar no caso dela agora a água energizada seria o principal o Guilherme Leva fez uma pergunta aqui também Wagner em abril me mudarei para o Canadá mas em março está ali no curso de projeção no IPPB saberia me indicar autores canadenses que falam sobre projeção astral e chakras olha tem um autor chamado Robert Peterson para ele procurar lá tem três livros de saídas do corpo Robert Peterson e tem uma autora chamada Carol Abe também canadense Carol Abe e Robert Peterson são os dois autores canadenses que eu tenho livros publicados em inglês né mas agora com a internet ele vai ter acesso a muita coisa autores que estão nos Estados Unidos já que ele vai para o Canadá que é perda procurar William Bulman tem dois livros excepcionais e o Albert Taylor que tem um livro que é o Astral Astral não peraí Soul Traveller Viajante da Alma que também é um autor muito bom são autores de língua inglesa que para ele vai ficar mais fácil deixa eu fazer um comentário claro eu perdi o time porque era para ter falado antes dessa moça da candidíase mas está vindo com intuição eu vou comentar tem um livro chamado novamente não descarta a medicina vai pelo caminho da medicina e complementa integra o que está sendo falado aqui se fizer sentido para você tem um livro chamado Metafísica da Saúde é um livro muito bom que ele mostra ele mostra a representação dos aspectos mais sutis com o nosso corpo físico então representação de algo sutil simbolismo de algo sutil que acontece conosco e que repercute no corpo físico através de doenças também esse é do Gasparetto com Val Capelli com Val Capelli exatamente Gasparetto com Val Capelli é uma série de cinco esse cara aqui é a biblioteca aliás eu vou encontrar o Val Capelli hoje porque ele faz o programa na Vibe Mundial imediatamente antes do meu então eu rendo ele ele sai do estúdio eu entro a gente se vê toda a quinta-feira não tenho parceria com a editora mas esse livro é muito bom porque ele fala dessa relação das doenças físicas com a parte espiritual com a parte mais sutil porque pode ser que seja a candidíase mas seja uma repercussão de uma parte da energia dela alguma parte do corpo energético dela que esteja desarmonizado e está repercutindo na parte genital dela o quartzo rosa ela também deixar o quartzo rosa próximo dela também pode ajudar mas obviamente ela pode comprar essa pedra mas ela teria consagrado fazer alguma coisa então assim precisa o que eu estou falando é mais genérico precisaria estar próximo dela para perceber como estão as energias dela mas pela experiência que eu já acompanhei alguns casos parecidos o quartzo rosa ele ajuda a harmonizar o chakra cardíaco e o chakra gênito urinário porque eles atuam em conjunto muitas vezes o chakra gênito urinário ele pode estar com entre aspas um desequilíbrio ou desarmonizado ou sem vitalidade porque ele está compensando uma falta de energia aqui no cardíaco dela não sei se é o caso dela me parece que pode ser que seja e o quartzo rosa ele tem propriedades espirituais minerais que podem ajudar como é que consagra um cristal é importante que ela vá atrás de um cristal se ela tiver condições financeiras ela compra um cristal porque o cristal nos escolhe de alguma forma existe uma consciência ali e esse cristal ele escolhe a gente então ela adquire esse cristal ela pega um copo de preferência um copo transparente de vidro com água mineral se for possível e aí ela capricha com sal grosso coloca bastante pode caprichar com sal grosso não tem a pena não pode caprichar e ela vai deixar 24 horas esse copo com o cristal dentro se o cristal for muito grande ela pode colocar numa baciazinha mas se for de vidro é melhor porque recebe melhor as irradiações ela vai deixar 24 horas então vai receber energia do sol e energia da lua quando ela for pegar esse cristal aí ela vai programá-lo como é que ela programa ela vai fazer uma programação mental ela vai colocar palavras positivas nesse cristal de forma intuitiva no momento que ela for retirar não dá pra ela retirar fumando um cigarro brigando com o marido enfim ela já vai e já vem aqui no estado mais meditativo ela procura ter uma postura uma postura espiritual que não é uma pose é uma postura espiritual de elevação porque ela está em contato com uma outra consciência ali e ela está entrando em contato com ela mesma então isso é energia e a partir desse momento ela está transmitindo uma energia pra esse cristal então ela vai programar com palavras positivas por exemplo ela não vai colocar ela não vai colocar palavras de medo palavras negativas eu não quero que tal coisa aconteça não paz relaxamento discernimento cura saúde tudo que for voltado pra uma elevação espiritual dela ela vai pegar esse cristal todas as noites quando ela for dormir se for um cristal grande obviamente vai ficar desconfortável pra ela colocar nessa região do corpo mas ela pode deixar próximo e antes de dormir ela fica com os olhos fechados por cinco minutos repetindo essas mesmas palavras que ela falou quando ela pegou o cristal isso é uma forma de de reforçar quase que um mantra é uma forma dela reforçar a informação que ela passou pra aquele cristal isso vai trazer a cura? não mas pode auxiliar pode integrar nesse processo de cura mal não vai trazer não, mal não vai trazer é isso o ideal é que a cada sete dias uma vez por semana ela reenergize esse cristal faça mesmo mesmo só que se ela sentir que se ela sentir antes cinco dias por exemplo ou um pouquinho depois mas o mesmo processo o mesmo processo e a água ela pode descartar e se ela já está com esse processo crônico há tantos anos e provavelmente ela está tendo acompanhamento médico é claro e não está adiantando está na hora de ver outras coisas em volta cara abrir a mente e integrando o que ela já está mas se você está há tantos anos e não está tendo solução que tem caso de candidias realmente crônico que fica perdura ali o que eu sinto é que é uma repercussão de outro ponto do corpo dela que está reverberando lá é um desequilíbrio até o PH da área isso é o físico isso já está no físico mas é o que tem antes é o que eu estou falando por isso que assim mas é é sempre bom deixar ciente primeiro vai lá se caso já procura tudo que ajuda e não conseguiu continue procurando e integra isso e coloca logicamente algumas coisas em prática estou sentindo até o cheiro do café do Michael do Michael ele quer tanto tomar café que o cheiro do café está vindo aqui se você fizer café eu mando ele fazer o Michael você está com tanta vontade de tomar café assim que deu vontade no Wagner não sabe fazer está morrendo de vontade de tomar café daqui dá para o cheiro da mente dele não precisa fazer café não é só para ele não é só eu não eu adoro café mas é ele que está querendo café Aline Capelli aqui por que podemos ficar sem a visão quando determinados seres encostam na gente aconteceu comigo uma vez fora do corpo ou dentro do corpo ela não especificou ela não especificou mas se isso acontece seja aqui ou lá quando encostou uma entidade a energia da entidade tapou a percepção dela tipo assim eu saí de um pântano estou todo sujo cara de lama de sangue e suga agarrado e encontrei o Diego de banho tomado e roupa limpa se eu abraço o Diego eu vou sujar ele quer dizer ele vai falar pô esse cara me sujou o contato com uma entidade densa pode sujar o teu campo energético e bloquear as percepções enquanto está conectado sabe o que eu percebo também nos atendimentos que eu faço a pessoa ela me procura me procura antes assim Felipe por exemplo ela me procurou uma semana antes aí ela agendou uma consulta a partir do momento que a pessoa agendou cria-se uma conexão não é uma dependência nada disso mas cria-se uma conexão cria-se um laço e aí esse laço ele vai se efetivar no dia do atendimento e no dia do atendimento antes de atender a pessoa eu procuro me conectar não é só um atendimento existe a parte espiritual que é uma responsabilidade que a gente carrega e quando você se conecta com a pessoa que você vai atender pelo menos isso acontece comigo eu passo a sentir um pouco do que a pessoa sente vem uma sensibilidade teve uma pessoa uma vez que eu atendi eu lembro me venho isso agora quando o Felipe contou o caso dessa pessoa eu comecei a enxergar tudo vermelho comecei a enxergar tudo vermelho depois quando eu fui atender a pessoa aí eu percebi que tinha uma energia vermelha de um obsessor espiritual no caso de uma entidade próximo dela e isso trazia uma desarmonia para o chakra cardíaco dela e para o chakra umbilical também então tinha uma energia vermelha em volta dela então não é que eu estava enxergando vermelho eu estava percebendo a energia dela da forma como estava eu não sei se é o caso dela ou não mas é como se fosse um filtro como se fosse um filtro na visão e não é a visão física não é a visão física é a percepção energética e já te aconteceu Diego de por exemplo uma pessoa ter marcado uma consulta com você daqui a uma semana e tem uma entidade obsessora por cima dela e antes dias antes ele vem em cima de você antes mesmo da consulta vem e aí vem e vem forte e aí eu passo a sentir o que a pessoa sente e depois ela me relata na consulta esses são os bastidores né esses são os bastidores é o que a gente não conta interessante né não sobre o assunto da Lina Incapelli que ela estava falando mas sobre o assunto da Bruna Lima que falou da Candidias ela acabou dando um feedback aqui eu acabei me perdendo um pouco porque eu estava olhando o que eu tinha printado do superchat mas ela falou que já procurou alguns logicamente já foi em vários médicos excelente agradeceu aí o que vocês tinham dito né e falou o seguinte aqui cadê ela falou que ela tem um quarto rosa que ganhou da mãe aí que legal esse quarto rosa então ela agradeceu que maravilhoso tal provavelmente vai fazer esse trabalho energético que foi aconselhado aqui vamos ver depois você volta aqui na live manda mensagem também pro Diego ela no Luz Consciência Wagner Deloy Bors conta pra gente se deu certo espero que dê certo de qualquer forma acupuntura pra ela pode ter benefícios gerais pra ela acupuntura também e se ela ganhou esse quarto da mãe dela pô melhor ainda cara tem uma energia de amor você vê então nada vem por acaso existe uma sincronicidade aí né você estava falando sobre sentir entidades ligadas às pessoas que eu vou atender isso acontece bastante né teve um dia em que eu tinha agendado um atendimento faltava três dias pra eu atender essa pessoa três dias hein e eu comecei a sentir uma angústia uma tristeza a gente pode acontecer algum dia de você estar angustiado mais triste mas eu percebi que aquilo era recorrente que não era meu né aquilo não era meu e eu percebi que ia e voltava e voltava e aí eu comecei aí começa a ficar atento começa a a observar né e aí eu comecei a perceber que é que quando eu estava no ambiente onde eu atendo eu atendo a distância mas tem um ambiente que eu preparo energeticamente que é ali onde eu atendo quando eu estava indo ali então era o contrário às vezes eu me senti bem ali eu estava me sentindo estranho porque a entidade ligada à pessoa tinha sido encaminhada pro ambiente onde eu faço o atendimento então eu comecei a sentir o que aquela entidade sentia muito interessante isso e aí no dia do atendimento abriu um pouco mais o que que era esse processo não foi autorizado falar pra essa pessoa né porque não não era importante pra ela saber na verdade se ela soubesse isso ia prendê-la mais ainda num processo de medo a gente estava falando sobre medo então na verdade foi um encaminhamento espiritual e um realiamento das energias ali da pessoa mas acontece sim ó tem pergunta aqui no nosso grupo do whatsapp pra quem quiser entrar no grupo do whatsapp tá na descrição também tá tem o grupo 1 e o grupo 2 você entra no grupo do whatsapp e lá também dá pra você fazer algumas perguntas quando a gente consegue ler que foi o caso da Daniela que me marcou aqui no grupo e falou Felipe você consegue fazer a pergunta do Ricardo Santana eu tenho a mesma dúvida aqui diz respeito a boca de trás do chakra laríngeo o laríngeo ativado provoca sinaléticas nos dois chakras escapulares sim sinalética de arrepios no ombro direito indicam algo? sim sinalética é o conjunto de sintomas bioenergéticos que uma pessoa sente tipo assim um sensitivo chega e fala assim toda vez que o meu mentor encosta em mim minha orelha direita esquenta é um sinal da presença desse mentor o outro fala assim toda vez que eu entro num ambiente que a carga tá pesada o meu dedo esfria quer dizer sinalética sensações o outro vai falar de arrepio mas sempre numa situação específica a pergunta ali é se a ativação do chakra da garganta causaria repercussão e sinalética em outros pontos sim a boca de trás do chakra laríngeo ela amplia muito pra trás e ela tem uma diferença da boca da frente a boca daqui tá ligada a comunicação o chakra da garganta ele trabalha comunicação a primeira parte da respiração melhor a parte média pela laringe a traqueia e a primeira parte da digestão que é língua boca submetidas aqui então ó parte da digestão inicial parte da respiração e parte da comunicação tem várias capacidades do lado psíquico todo médium de psicofonia tem esse chakra aberto que é por aqui que o mentor vai psicografia pra escrever psicofonia pra falar então a boca da frente tem a ver com o mundo presente a sua frente sua manifestação atual a saída ali a boca de trás quando aberta favorece o mentor acoplar mais fácil pra passar a informação então a boca de trás ela é mais importante que a da frente na questão bioenergética porém a maioria dos livros fala mais da boca frontal que é o mais fácil de sentir a boca de trás ela traz essa conexão maior com os mentores e a repercussão nos chakras das escápulas que ele está falando de chakras escapulares está um deles chamado chacra ummeral em cima da ponta alta esquerda do pulmão que é muito sensível pra mediunidade então quando abre a boca de trás pode repercutir no chacra ummeral em cima do pulmão esquerdo e também nas escápulas ambos estão certos no que estão falando sabe o que eu percebo também Wagner bastante é processo de é conexão energética negativa obsessão espiritual através do chacra dessa boca de trás porque a abordagem por exemplo até estrategicamente é melhor atacar o inimigo pelas costas pelas costas então a tendência de vir alguém pra tentar jogar um conteúdo aqui é maior do que o cara vir de frente e por isso normalmente pega aqui e na maioria das vezes na base da nuca são ataques muito pesados de rajadas de energia pesada se uma pessoa tá acostumada a trabalhar os chacras por exemplo o laringe ele tá acostumado que faça um pouco pra trás também todo dia ele vai criar uma concha protetora né que seria a boca do chakra aberta porque quando você trabalha um chakra a outra boca também ativa mas não tanto é igual você você usa mais a esquerda você vai ficar mais propenso a usar a esquerda ou outra direita a propensão da gente usar esse aqui se começar a trabalhar aqui atrás um pouquinho vai equilibrar mais vai equilibrar lá tem até um amigo meu que ele tá desenvolvendo mediunidade né o Alex ele até perguntou aqui pra mim no whatsapp você falou sobre esse lance da mediunidade da psicofonia e tal e ele falou pra mim que acha que é sobre o chakra frontal ele falou aqui principalmente ele falou que ultimamente nos dias que ele tá desenvolvendo mais ele sente ele sente uma vibração no chakra frontal como se tivesse um grêmio ele querendo sair é isso aí perfeito definiu bem é uma ativação do chakra frontal mas normalmente se é na hora da reunião vai ter a mãozinha de um mentor espiritual aplicando a repercussão do chakra vai ser previsível e natural pra ele ficar contente agora daqui você falando dele eu sinto ele lá cara você tem uma ideia ele tem muita energia nas mãos pra passagem de energia com paz só que quando ele fica triste a autoestima dele cai é assim você falaria pra alguém assim a aura da cabeça fica escura a aura do peito fica escura no caso dele a aura das mãos fica escura a expressão dele tá toda nas mãos seja pro melhor dele seja pro pior dele que quando ele tiver triste enche as mãos de luz porque as mãos dele ficam escuras quando a autoestima dele cai cara ele deve ser um ótimo passador de energia essa dica pra ele é importante você fala na pessoa é como se fosse um link ele é pura mãos pro melhor e pro pior se ele souber disso ele vai sempre manter as mãos acesas e como ele tem uma sensibilidade maior como ele tem uma sensibilidade mais ampliada quando ele fica triste ele vai ficar muito triste porque é o dobro do normal é sempre dobro pra botar ele no chat não sei se a característica dele é essa aí até pra e eu vi que entrou uma entidade ali subiu cadê a entidade cadê era um elemental já tava materializado era uma coisa estranha é que eu vou explicar eu tenho um amigo aqui do meu lado o Rafael que eu pedi pra ele pôr uma porra de mágoa pra esquentar e ele me colocou num copo metalizado dentro do microondas energizou energizou o íntaro o íntaro perguntou o seguinte Wagner certa vez você falou ele é de plástico mas ele é do que ele é revestido caramba aquele metalizado Wagner certa vez você falou que espíritos trevosos estavam tramando olha a pergunta que eu tô fazendo andando risada peraí seriedade porque eu eu cheguei lá e falei que porra que tá acontecendo aqui desliguei fazendo pipoca é que a gente tá falando de energia ele quis manipular energia mas lá materializar Wagner certa vez você falou que espíritos trevosos estavam tramando sua morte a ponto de você ter que pedir ajuda pra mim foi novidade saber que esse desfecho seria possível você pode falar sobre não ele tá confundindo eu falei isso num podcast que houve uma armadilha montada pra causar minha morte mas isso nesse plano aqui era uma viagem que eu ia fazer não vou falar o lugar e lá haveria um atentado contra mim atentado contra a minha vida isso você foi avisado não eu não sabia de nada eu ia fazer a viagem um amigo meu que desencarnou lá na década de 80 que eu ajudei ele a passar numa noite eu saí do corpo ele apareceu na minha frente falou assim não vá que vão tentar te matar lá assim é um processo que um grupo de obsessores tá tentando intuir pessoas daqui pra poder te matar pra travar teu trabalho não vá assim ele me avisou foi esse o caso não foi fora do corpo não foi aqui mesmo eu evitei a viagem depois eu descobri toda a trama o que queria acontecer tinha mesmo é e não foi a primeira vez Felipe eu já fui ameaçado de tá falando demais sobre as coisas que eu falo eu já coisas que eu não falo as pessoas não tem ideia do que é trabalhar compor não tem os haters tem mas tem gente que não te ataca não pela internet deixa um bilhete na porta da tua casa mas pela internet te descobre onde você mora tipo assim eu sei onde você mora e te dá o dar mas por que o que você faz é gente contra o conteúdo espiritual que eu passo quem não quer que se expande eu vou contar um caso pra vocês eu nunca contei isso em público isso foi na década de 90 uma menina tava fazendo o curso comigo e tal quando terminou ela falou assim eu queria te falar uma coisa você promete que não conta meu nome mas eu participo de um grupo religioso aqui de São Paulo eu vim te espionar eu falei o que? é tivemos uma reunião o tema da reunião eram duas pessoas você e o Valdo Vieira como bloquear vocês dois porque vocês falam de saída do corpo o Valdo Vieira no Rio do jeito dele eu aqui em São Paulo e foi feita uma reunião de que vocês seriam as pessoas que poderiam levar um trabalho em frente que abriria coisas fora do convencional e você foi eleito mais perigoso que o Valdo Vieira por causa da sua comunicação natural então vim aqui te espionar e eu tenho que fazer um relatório na volta pra contar e agora eu me encantei com o tema gostei vi honestidade em você e eu nem vou voltar pro grupo eu não vou contar mas um trabalho pra tentar bloquear você e o Valdo Vieira isso na década de 90 pra você ter uma ideia um grupo religioso eu sei qual é pra tentar travar então eu vou contar um caso não vou contar o nome um médium tá andando de manhã uma cidade do interior aqui de São Paulo veio um cara com uma bíblia tá o cara tá andando e esse médium ele desconfiou e esse médium praticava tiro ao alvo esportivo tá e ele teve uma intuição que botou a arma aqui pra dar uma caminhada coisa que ele nunca fazia ele não andava armado ele só levava pro stand pra atirar de forma esportiva lá ele tá andando o cara parou ele como se fosse pra perguntar uma rua o cara abriu era uma bíblia falsa o cara abriu e puxou uma arma pra matar ele quando o cara puxou ele fez assim encostou na testa do cara falou assim me mata eu te mato né o cara foi largou a arma e saiu correndo você tem uma ideia um religioso queria matar o meu amigo médium porque ele era médium então eu tenho coisas que eu não conto em público as pessoas às vezes ficam cheias de porcaria na internet ah não gostei esse cara não tem menor ideia do que você tá fazendo e trabalho gratuito cara porra de levar informação disponibilizar livro toda hora tá disponível pra passar tem gente que não quer mesmo que isso aconteça tem gente de todas as áreas eu sei disso então vai que se supõe uma hora dessa sei lá alguém chegue e porra só me dá um tiro aí olha só os babacas cadê os espíritos pra proteger veja e sendo que quem te deu o tiro foi um religioso fanático de uma religião oficial então tem coisa que a gente não fala pra não causar você lembra eu não tô dando nome de nada mas eu convivo com isso há muito tempo cara eu vou desencarnar fazendo o que eu tô fazendo pode ser da tacardia com doença tiro na cabeça eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo porque eu sou feliz assim nada vai te tirar não tira eu não tô com doutrina nem eu sei o que eu vim fazer então eu vou largando o conteúdo legal e deixa que o tempo faz o resto eu já vou pra pergunta do whatsapp galera tem uma pergunta aqui pro Wagner e o Diego é o seguinte uma mente doente que constantemente cria formas mentais negativas reverbera em nosso duplo larvas aranhas que drenam a nossa energia vital larvas astrales uma mente doente que constantemente cria formas mentais negativas ela reverbera reverbera no campo energético inteiro a própria mente inconscientemente pode criar formações energéticas que não chega a configurar uma imagem que é o que o ocultismo chamava antigamente larvas astrais era uma metáfora de coisas que aparecem e eu sempre duvidei disso Felipe quando eu vi um médium um asmaduro falar eu era jovem que tinha visto uma aranha até que eu comecei a ver são larvas astrais muitas vezes inconscientemente geradas pela mente da pessoa mas existem larvas astrais produzidas no astral inferior por entidades com magia jogada na aura de alguém tem larvas endógenas e exógenas endógenas estão dentro da pessoa exógenas pululam de dentro pra fora na aura eu tenho um material muito legal sobre larvas astrais que é claro é complexo explicar isso em público Felipe que é um tema mas eu explico no momento em aula em cursos de bioenergia eu tenho um material muito bom que eu montei mas nem cheguei a publicar sobre larvas astrais e isso pode reverberar pro ambiente reverbera também eu lembro de uma pessoa que eu atendi eu percebi essas formas mentais na pessoa mas no ambiente onde ela estava nas paredes do ambiente onde ela estava então você não sabe se era do ambiente ou se era dela ou se ela é dela ou se era do ambiente ou seja existe uma interação dela com essas energias que estavam no ambiente principalmente nas paredes nas paredes da casa dela um beijo pra Fabiana Barbosa daqui conosco também tem muita coisa interessante deixa eu ver lá o pessoal do whatsapp o pessoal do whatsapp tá doido de fazer uma pergunta aqui quem tá no chat também é o Renan do Atomicando o Renan do Atomicando ao tentar dormir tenho muitos quando estou indo dormir e chega a ser tão forte a ponto de mexer pernas e balançar o corpo isso é difícil falar sem ver a pessoa isso começou com mais intensidade quando passei a fazer técnicas de movimentação de energia então aí tem que ver se ele não exagerou em algum ponto agora tem que olhar esses spams podem ser causados por glicose alta tá diabetes pode causar isso você pode tirar a dúvida faz o exame de sangue só vá lá no médico primeiro faz um check up geral de exame de sangue normal diabetes causa muito isso tá às vezes falta de potássio também vai causar tensão mental contrações tensão mental quer dizer tem várias inclusive a hipótese bioenergética mas não tem como falar isso sem sem sequer ver a pessoa porque às vezes a pessoa ela persiste tanto ou insiste em tanto em fazer às vezes exagera exagera e ela traz uma tensão pro corpo físico dela e se tá pegando principalmente as pernas pode ser o exagero no chakra básico ficou muito acumulado mas é mais provável que possa ser uma coisa física falta de potássio glicose muito alta para ele pesquisar primeiro por aí é desculpe disse que o Guilherme que o nome dele não era Guilherme Leva era Guilherme Eva errei lá desculpa tá Guilherme tá aqui no grupo ele me corrigiu é teve mais uma pergunta aqui tem até do Osmar que ele é membro do canal torne-se membro 4,99 por mês tá aqui ó como se proteger de ambientes carregados porém eu quero fazer essa pergunta para os dois com uma com adendo tá ultimamente tá muito em alta e tá a pessoa falando muito sobre o acontecimento que completou 10 anos da Boat Kiss né a gente teve ali um desencarne que foi coletivo foi um problema uma uma tragédia com os seus com seus devidos culpados ali sim e se tornou um ambiente obviamente mais carregado um ambiente com uma energia diferente nunca fui lá né mas por pessoas que já passaram ou já foram lá que vieram aqui falar passar na frente de um local como esse onde naquela rua tantos corpos foram ali depositados já sem vida ou de pessoas que estavam lá pra desencarnar e você consegue absorver esse tipo de energia que que rolou lá ela fica por lá durante esse tempo são algumas perguntas ela fica por lá durante esse tempo e depois eu quero fazer uma outra pergunta sobre entidade em relação a isso tá primeiro a energia do fato ela se dilui é claro e não é que o pessoal desencarnar tá ali só que tem um problema o pensamento das pessoas que ficaram isso vai causar um campo de energia bem condensado sempre renovado pela memória das pessoas e é claro o sofrimento delas tudo entendido não estamos falando consequências tá na cidade lá eu já tive convite inclusive pra dar palestra lá e a pessoa que me convidou falou assim Wagner vem dar uma palestra aqui porque o clima da cidade ficou uma parte em cima disso cara já não é mais o local é a atmosfera geral e outra coisa o sofrimento das famílias é compreensível não estamos falando disso estamos falando de energia então ficou uma energia pesada realmente não é nem tanto no lugar na atmosfera da cidade mas principalmente no lugar porque é o foco onde as pessoas falam mais é igual você andar no ambiente que tá todo sujo você suja os pés cara não é moral é energético é circunstancial eu nunca fui na cidade mas eu calculo que seja a atmosfera esteja cinzenta por causa do sofrimento todo da família e tal não é pelos desencarnados eles passam a vida segue eles estão vivos do lado de lá nenhum deles tá carbonizados ou queimados isso aconteceu com o corpo as consciências tão livres em corpos de luz passaram pela prova de alguma forma que eu não sei o motivo mas elas seguem vivas então se o ambiente tá pesado não é por causa da galera que passou é por causa da galera que ficou e que às vezes acontece isso mas não tem o caso de algumas pessoas não terem aceitado ainda não pode até ter mas vai ser uma ou outra não o conjunto pra tá pesado esse tempo todo é sempre coletivo não é uma pessoa ou outra é uma tragédia coletiva é uma tragédia coletiva quando é uma tragédia coletiva a repercussão é coletiva então tem uma repercussão no local pode até ter uma pessoa ou outra que possa ter ficado lá porque cada pessoa é de um jeito mas com o tempo já era pra ter diluído o normal é já ocorreram tragédias semelhantes se o ambiente diluiu mas o pensamento naquilo vai focar e é claro não tá entrando em parte jurídica nem sofrimento da família tá eu entendo tudo eu tô falando é da energia que foi o que foi o local mas até a falta de justiça faz a família continuar também então é um conjunto de coisas é um ciclo vicioso é um ciclo vicioso é outro ponto sobre esse caso interessante né interessante pode ser de coincidência falei um outro sobre isso o caso aconteceu dia 27 de janeiro que acho que é o dia internacional das vítimas do holocausto algo do tipo dentro do banheiro da Vatikist tinha dentre outras imagens de genocidas tinha uma imagem do Hitler já são duas junções aí a maioria das pessoas morreram envenenadas por cianeto cianeto que era o mesmo utilizado nas câmeras de gás e algumas pessoas dizem que viram aí é o ponto de identidade eu quero saber dessa coincidência geral ali que se tem alguma coisa a ver talvez com o mundo astral por conta desse desencarno coletivo e algumas pessoas dizem que viram uma entidade lá dentro vestido de vermelho uma moça bonita que apontava para as pessoas o caminho de saída como se fosse o banheiro e a maioria de 242 pessoas se não me engano 180 foram encontradas dentro do banheiro e foram para o lugar errado tentando a saída foram para o lugar errado e muitas pessoas sobreviventes disseram que viam essa mulher indicando isso mais recentemente por conta de ter completado 10 anos teve uma série que saiu na Netflix uma outra na Globoplay e uma moça no Instagram no TikTok enfim que sobreviveu ela fala que assim que ela dando esse relato que ela particularmente não viu essa mulher que falam porém enquanto ela estava em coma e logo que acordou do coma até antes de saber disso ela fechava o olho para tentar dormir foi depois do coma ela fechava o olho para tentar dormir e ela via essa mulher de vermelho chamando ela para algum lugar isso em sonho ou em uma possível projeção é a entidade existe entidades que tem trevosas nesse caso que tem o poder para conseguir se plasmar dessa maneira dentro do local que está prestes a acontecer esse desastre é raro mas é possível cara e outra e ela aparecer para a menina sem ela nem saber dessa entidade desse assunto depois que eu achei muito louco então pode ser várias possibilidades uma entidade sei lá pesada se aproveitando da energia pesada de um momento de pânico e usou a energia da adrenalina para plasmar é uma possibilidade agora Felipe pode ter uma outra possibilidade tem alguns espíritos que trabalham especificamente na passagem das pessoas daqui para lá supõe que essa entidade seja uma que está ali para pegando pessoas que vão desencarnar karmicamente está marcado aqui e passar para o lado de lá portanto ela está aparecendo ali e o pessoal pode ter confundido alguma coisa falando que ela estava apontando para lá e de repente ela estava dando um passe eu não sei eu estou especulando tá então é possível mas é raro agora Felipe o que me preocupa mais num caso desse não é a galera que passou que eu tenho certeza que está viva mas os parentes que ficaram a tristeza a dor da perda é para eles que eu vou mandar uma energia e fiz isso na época pensando na família eu estava escrevendo um texto na hora que o acidente estava acontecendo lá escrevendo um texto na mesma hora porque você é sensibilidade eu vibrei energia para as famílias cara não para quem passou porque essa galera está viva mas para quem ficou quem está sofrendo quem está sofrendo e é sempre por onde eu olho o que eu posso dizer essa galera não está morta está do lado de lá em corpos de luz como é o natural para todo mundo agora o pessoal aqui embaixo fica num envoltório de tristeza que eu entendo e eu ficaria muito contente se o pessoal também pensasse na galera que passou como seres de luz isso que você falou da energia ela é muito interessante a energia às vezes ela é emanada pela gente mesmo e cria no ambiente isso porque vamos supor tem o Auschwitz por exemplo que ainda a Bela não sei se você já chegou para lá não fui lá você já chegou aí não mas eu tenho um amigo que foi o Campanelli sim e ele é um cara meio cético mas ele também me falou que assim a sensação ali dentro é algo muito estranho imagina algo denso pesadíssimo agora além do que aconteceu tem toda a parte histórica do condicionamento sabe qual que é a minha ideia em relação a isso é o seguinte e se vamos supor ele não tivesse consciência nenhuma de que ali foi um campo de concentração que morreu a gente pra cara será que ele sentiria a mesma coisa então poderia sentir mas bem menos do que a repercussão que são as formas mentais das pessoas agora tem uma amiga que visitou Auschwitz médium ela entrou e se abriu pra sentir sentiu uma onda de liberdade e êxtase ela me ligou de lá cara Wagner não tô entendendo eu tô em Auschwitz tô bem pra caralho me abri e tô sentindo uma onda de felicidade como que pode num lugar tão terrível a explicação veio na hora cara por intuição os judeus que estavam ali esqualidos com fome cara humilhados a situação pavorosa que tomara que a gente nunca mais passeia algo semelhante na humanidade eles já estavam tão magérrimos tão sofridos que ali a última liberdade seria a morte pra ir pro colo de Jeová então na hora da morte a liberdade cara ela sentiu a libertação de um monte de gente assassinada ali nas câmaras de gás o momento da passagem foi um conforto ali ela pegou uma outra faixa por psicometria enquanto que o normal seria pegar a faixa mais densa aqui são outras possibilidades aliás a entidade chegou ali vem cá apareça aqui que o pessoal te vê será um duende um elemental e aí Josiel tudo bom cara ao Diego e esses caras aí você quer cumprimentar eles ou não melhor não Josiel é médio cara tem uma sensibilidade de nome não é médio não ele é baixo ele é baixo o Wagner você vê a sua sensibilidade a própria sensibilidade aqui o meu amigo aqui me respondeu e ele falou aqui que ele está num grupo de desenvolvimento mediúnico que está fazendo muito bem a ele ele está lendo atualmente o diálogo com as sombras para saber e dar melhor com os irmãos que precisam de ajuda e que realmente a autoestima dele baixa e a energia baixa traz pensamentos depreciativos e borcotes a ele mesmo a auto sabotagem para ele sempre nas mãos é o ponto chave para ele tem mensagem aqui também vamos lá a Daniela ela não entendi direito a pergunta que ela insistiu aqui deixa eu ver aqui sobre os espasmos ela falou se a sinalética de arrepios não brindicam algo acho que você chegou a responder acho que foi essa que eu esqueci de fazer perdão Daniela a sinalética de uma estrelinha pulsando dentro da coluna na altura do cardíaco indica algo indica estrela prânica é o nome ela procura estrela prânica a estrela prânica é um símbolo que aparece aí vai voltar naquela questão da simbologia a estrela tradicionalmente representa um iniciado estrela de cinco pontos a cabeça dois braços e duas pernas aonde a cabeça é a inteligência controlando os instintos é um homem em pé uma estrela se passar um círculo em volta é a aura dele então quando você pensa em estrela Felipe você não lembra de terra você lembra de céu então o iniciado busca o valor do céu o valor das estrelas então aqui no ocidente o pentagrama lá no oriente a estrela prânica a prânica vem de prana é um símbolo yoga passado pelo Krishna para o Arjuna isso foi perdido ao longo do tempo séculos depois o mestre Babaji dentro da linha da cria yoga resgatou algumas técnicas inclusive a estrela prânica o Babaji tinha um discípulo chamado Lahiri Mahasai espetacular que tinha um discípulo chamado Ilkhetesua que por sua vez tinha um discípulo chamado Paramahansa Yogananda que escreveu o clássico autobiografia de um yoga aonde ele conta um pouco da cria yoga menciona a estrela prânica não só nesse livro mas em outro mas não diz o que fazer ali e eu nas experiências fora do corpo os mentores fazem iniciações fora do corpo com a gente e me foi apresentada a estrela prânica visualizada ou nos chakras ou no eixo da coluna que é uma técnica yoga de visualizar uma estrela dentro de um ponto entretanto às vezes o mentor vem cria a imagem de uma estrela e insere num ponto para um desenvolvimento que seria uma plasmagem superior na figura da estrela prânica dentro de um ponto da pessoa e aí a pessoa toda hora que concentra ela vai ver a estrela pulsar ficou uma coisa na sinalética dela porque o mentor marcou ela com a figura da estrela então está respondido aí Dani a Adriana Feira fala que tem clara evidência começou a desenvolver há pouco tempo mas não consegue interpretar o que vê e diz que fica chateada com isso ela tem ela tem que ler eu citei dois livros aqui para poder entender tem uma pessoa que se identifica como A fala assim se puder me responder tive quatro episódios recentes em que no início do sono sinto tremores em mim cama e quarto o tremor é nela na cama e no quarto e no último ela visualizou um símbolo reiki e parou na sessão de reiki eu também senti o que poderia ser? olha na verdade não é a cama ou o quarto que está tremendo é o duplo o duplo dela o duplo do ambiente que está fazendo criando estados vibracionais normal para você acostumar cachorro preto albino ele está em todas ele está em todas eu estava no projeto em todas as lives é cachorro albino preto é preto e branco é santo se bota fogo e o fantasma abduzido o fantasma abduzido foi abduzido e não voltou mais sumiu não? sumiu não apareceu mais mas o cachorro preto albino está sempre tem um pessoal que as vira e mexe na live de repente só me do nada será que morreu? o nome dele era fantasma abduzido projetou cachorro preto albino falou que professor sou passista fazemos o evangelho no lar uma vez por semana quando você fala passista imagina que sambava mas ainda assim tem energia estagnada às vezes projetando às vezes projetado retiro pela boca qual a melhor forma de eliminar essa energia? acho que ele faz o passe acho que ele está falando de ectoplasma muitos sensitivos ainda mais quando são passistas a energia que é o ectoplasma aquela parte mais dentro ligada à parte celular quando exuda vai de dentro para fora tem a tendência de sair pelos orifícios anos boca ouvidos narinas ou olhos mas a boca é o principal principalmente durante o sono sai como se fosse uma gosma uma energia condensada e às vezes libera o acúmulo que estava preso ou às vezes é usada para doação de energia em tratamentos interessante vamos continuar aqui o Ricardo Santana ah ele já fez essa pergunta que ela foi para o o Ricardo Santana ele é lá de de Aracaju Sergipe é um pesquisador de saída do corpo e tal estuda bastante foi ele que falou da Sena Alética que a Daniela falou sobre ele tem um livro ele tem um livro está lá no site tem um livro dele lá no site do IPPB então www.imppb.org.br entra na seção de download está cheio de livros gratuitos para poder baixar tem bastante coisa lá mesmo que eu entrei lá para ver Andréa Simões ativando o chakra frontal começa a se haver espírito? não necessariamente não porque a clarividência tem vários níveis o chakra frontal ele tem certos anezinhos coloridos dentro você vê como se fosse um tubo com anéis cada anel daquele é um grau de percepção igual uma luneta que você pega e ajusta para perto médio ou longe então um médium que tem um anel daquele aceso mas não tem os outros ele vai ver espíritos e não vai ver aura o outro tem outro anel aceso vê aura e não vê espíritos o outro tem de haver coisa à distância então os níveis de clarividência variam é muito difícil ter alguém com esses níveis ativados porque uma pessoa com tudo isso ativado não consegue nem viver cara porque ela vai misturar tudo e ela tem a vida física para cumprir que é o processo principal então é normal um clarividente abrir não ver o lado espiritual mas ver o lado psíquico humano daqui isso vai com desenvolvimento e tem outros que vêem espíritos e não vê o aqui e agora varia bastante e esse é o chakra do aprendizado também é o chakra do conhecimento é o frontal sabedoria topo da cabeça topo da cabeça ô Diego quando você era criança você via os espíritos ali né sim e quando é que você começou a fazer a projeção foi quando eu era criança também sim vamos nessa vamos nessa o Diego tem vários relatos saídas do corpo bora lá quando eu era criança eu tinha muita projeção só que não tinha nome né só saia do corpo tinha experiência mas não tinha um nome para isso né e eu lembro que eu tinha como uma referência um lugar lá em Santos eu já contei isso num outro lugar mas é legal é uma referência boa tem um local em Santos que fica num bairro chamado Marapé e tem um mercadinho lá em Santos é perto da Vila Belmiro a gente está falando da Vila Belmiro e lá tem uma caixa d'água que é um tubo assim Wagner é uma caixa d'água em formato de cone e eu lembro que todas as noites eu me sentia entrando nessa caixa d'água porque era uma referência que eu tinha e depois eu fui descobrir que era um portal energético então quando eu era criança eu tinha essas experiências fora do corpo tinha as projeções astrais e eu lembro da volta eu lembro da volta dela tem uma experiência que aí já é mais que aí já é mais adulto eu lembro da primeira vez que eu vi o professor Wagner Borges fora do corpo eu ainda não tinha encontrado com ele fisicamente mas eu já acompanhava o conteúdo dele e aí eu tinha ido para uma palestra num local extra físico e aí eu vi o Wagner de longe só que quando eu vi as nossas emoções fora do corpo elas ficam mais acentuadas vamos dizer assim e aí eu vi o Wagner fora do corpo e aí eu eu tentei chamá-lo quando ele olhou ele deu tchau eu fui falar com ele o chakra cardíaco ele ativou demais e eu emoção muito forte voltei rápido para o corpo eu lembro dessa experiência que foi bem foi bem marcante e você já encontrou com alguma uma entidade ou um espírito que você via ali quando era criança sim e da projeção também tem um espírito que ele me acompanha há muito tempo desde quando eu era criança ele é um exu ele se apresenta como um exu hoje ele explica para mim que ele está ligado à minha encarnação e ligado ao trabalho que eu vim desenvolver então ele me monitora desde quando eu era pequeno e é engraçado quando eu era pequeno ele se apresentava de uma forma depois quando adulto ele passou a se apresentar de uma forma diferente mais ligado à energia de Exu à energia de Umbanda talvez ele não quisesse te assustar quando você era criança era isso e aí teve uma vez fora do corpo isso já era adulto já e ele me levou para um local onde ele falou que eu iria passar entre aspas por uma iniciação o que era essa o que era essa iniciação espiritual eu ia incorporar no astral energia de vários Exus diferentes de várias linhas diferentes porque isso seria importante para me calibrar energeticamente para o trabalho que eu ia desenvolver mais para frente então foi uma experiência muito intensa assim de receber energias diferentes então aí tem nomes diferentes e você perceber as energias desses nomes diferentes na prática isso é muito intenso muito forte e esse Exu que eu chamo de amigo na verdade esse amigo espiritual ele estava comigo então ele está desde pequeno desde quando era criança e até nessa experiência como adulto que foi vamos dizer assim foi uma experiência muito marcante como você está trabalhando com atendimento lida com pessoas tem entidades que vêm precisa de uma proteção uma retaguarda eu vou falar é muita responsabilidade não é só trabalhar com essas coisas pro forma tem gente aí na internet eu queria me formar nisso mas cadê a egrégora cadê a ligação espiritual a proteção a chancela para dar apoio sem isso a pessoa fica muito exposta e cada energia e cada energia de cada Exu era uma energia diferente mesmo sabe você sentir isso na prática além da teoria você sentir isso na prática mesmo na experiência isso é muito forte e depois você utilizar isso na vida prática você perceber então tem determinados momentos em que essa energia que eu recebi lá no astral ela se manifesta no físico e aí é interessante porque eu consigo compreender o que eu vivenciei lá o Diego está falando para mim assim me vem uma sensação não é um cheiro sabe com ervas assim lote queimada erva de cura queimada sálvia essas coisas que passam me vem esse cheiro na mente não é no canal auditivo que é essa atmosfera dele acho que da última vez da penúltima se não me engano que você esteve aqui você ou foi das duas últimas vezes você viu alguma coisa referente alguma algum alguém que estava para encarnar cara não lembro porque é tanto podcast que eu já não lembro foi e da outra vez você viu um animalzinho um cachorrinho um cachorrinho que a pessoa iria ter lá na frente é hoje você viu alguma coisa do tipo não não até agora não a única coisa que eu vi foi o José chegando ali eu falei coisa boa que é uma entidade pesada aí você me arrebenta olha lá olha lá a entidade olha essa risadinha de infeliz ai que raiva Andréa Diusto falou aqui Wagner você poderia falar sobre a magia para desencarne sou terapeuta e uma cliente minha estava com essa magia em processo de AVC e cadeira de rodas uma magia realmente é capaz mesmo de tirar a vida de alguém vocês dois podem olha não exatamente isso mas um trabalho de magia forte pode arriar o campo energético da pessoa ela ficar exposta a um monte de coisa e adoecer e ir embora em função dessa queda da energia ou de energia intrusa travando pode causar problemas sérios acarretando a morte por repercussão não é tipo assim te dou uma rajada e te mata não é isso não uma rajada de energia que vem cobre vai bloqueando e aí o sistema vai caindo devagar e você vai empurrando nele até morrer o inverso também é possível às vezes uma pessoa ela está num processo de obsessão espiritual crônico por muito tempo mas o inverso também é possível uma carga de luz uma carga de luz e a pessoa através da força de vontade ela conseguir alterar esse quadro e sempre lembrando semelhante atrai semelhante se pegou algo assim alguma coisa também atraiu algo assim senão não teria sintonia para poder grudar é cara magia é feita desde a antiguidade tinha magia no oriente magias que a gente nem conhece muito antigas tinha magia na Europa também hoje quando você fala em magia o pessoal imagina um despacho é ignorância pura tinha magia antes dos negros serem traficados aqui para as Américas magia na Europa trabalhos assim pesados sempre existiram fruto da maldade humana e tudo isso vai ter consequências kármicas a frente para quem promover esse tipo de energia escura tem mas as pessoas não devem temer essas coisas o que elas devem temer é estar na ignorância no medo na maldade que é o que vai fazer algo pesado entrar a gente tem que ter um pouco mais de confiança na luz no que a gente está estudando mesmo com defeito está firme no que a gente acredita para isso causar uma fortaleza e a maior defesa que existe não é você fazer um trabalho de contra magia a defesa nossa Felipe Rafa e Diego é o nosso caráter cara o caráter do que eu penso e sinto é minha energia essa é a defesa que você tem que confiar em você mesmo adiantaria fazer um trabalho de magia para o Buda não vai chegar então o lance é que o ser humano tem medo de um monte de coisa cara e se abre inconscientemente para coisas autoestima baixa auto sabotagem a gente mesmo cria tem casos que não precisa de magia nenhuma o pensamento da pessoa faz isso e destrói ela mesma autoestima baixa auto sabotagem então tudo que a gente puder fazer para melhorar ser mais alegre mais feliz mesmo com defeito mas tentando melhorar isso já é a sua defesa cara tem que ter confiança nisso Felipe as pessoas não tem essa confiança tá é rabo preso com a própria impotência delas a gente pode melhorar o que o Diego falou uma carga trevosa pode ferrar uma carga luminosa pode curar cara então as pessoas tem que confiar um pouco mais no que elas estão fazendo buscar autorresponsabilidade né Wagner ô Wagner eu não sei se você está sensível a esse ponto hoje porque existe todo aquele sistema que você fala que se você ficar 24 por 48 no ligado na mediunidade você você pira mas como é que você vê o meu campo áurico hoje você consegue ver está mais tranquilo que das outras vezes cara da primeira vez que eu vi o Felipe para cá eu já tinha falado outra vez melhorou pra caramba cara que bom tá melhorou não é que ficou fantástico mas tá da noite pro dia não dá ninguém eu falei fantástico a Glória Maria faleceu mas ela já estava doente eu fui pergunto surpresa não sabia que ela estava com câncer desde 2019 ela estava lutando uma pessoa aparentemente boa ótima repórter eu ia até te perguntar em relação a algumas doenças assim o Wagner e o Diego também porque quando uma pessoa tem uma doença tá cheia de sofrimentos a gente sabe que é doença incurável e a pessoa tá pedindo uma libertação ela quer partir ou até necessariamente não tem várias possibilidades cara a pessoa pode passar uma doença dessa sair arrastando por karma por coisas anteriores pode estar passando por algo assim porque ela própria pode ter criado condições sim pro corpo cair daqui quer dizer são muitas possibilidades não mas eu quero dizer assim se a pessoa sabe que aquela doença é incurável sabe a pessoa a pessoa que tem a doença a gente sabe que aquela doença já tá terminal e a pessoa tá pedindo uma libertação ali e até os parentes ali tá vendo aquela pessoa em coma tá pedindo uma libertação só que isso é uma negatividade tem uma negatividade nisso tá é o seguinte uma pessoa tá em coma a família com o sofrimento daquilo deseja que ela parta pra libertar ela só que tem um detalhe se ela tiver que passar por aquilo pra esgotar algo cármico dela detalhe e se a família tiver que passar por isso que não é só a pessoa é a família é um médico que cuida é enfermeira e se eles tiverem por exemplo pra um médico responsável lidar com um paciente que ele não pode curar é um tapa na cara ele não pode curar aquele paciente e ele vai ter que lidar com a ideia da morte sabe o próprio profissional de saúde às vezes não lida bem com a ideia da morte não é nem ensinado isso direito na faculdade de medicina que é o lado psíquico de lidar com a perda de um paciente é devastador pro médico também responsável e pra família principalmente então o máximo que a pessoa pode fazer cara a distância é projetar uma luz cor de rosa na intenção da pessoa pra que aconteça o melhor pra evolução dela por quê? suponhamos que você fala assim Rafa eu vou projetar uma energia pra libertar ela pra ela ir embora deixa eu te perguntar você sabe o momento da sua morte? não se você não sabe o teu como é que você vai determinar o do outro? não há como fazer isso então você joga uma energia pra ela ir e não é a hora dela ir aí você fala então vou jogar energia pra ela ficar e da repente é a hora dela ir a gente não sabe como é que a gente pode ajudar seja você ou a família vibra uma energia cor de rosa e pede a um poder maior que você respeite que esta energia faça acontecer o melhor pra evolução dela ficar ou partir que Deus decida você só ama e ajuda mas não enfia o teu ego desejando partir ou ficar eu quero que ela melhore dentro da evolução dela e que o universo decida se for partir ou ficar que um poder maior decida eu só quero envolver ela no amor porque eu quero emanar esse sentimento é a melhor forma de ajudar ter compreensão que alguns casos se arrastam na dor por mais tempo porque há algo a aprender no conjunto daquilo e tem casos em que aquilo vai rápido e tudo isso pode acontecer comigo com você com a gente lento rápido sabe a gente não sabe então o melhor que a gente puder investir na consciência da gente no momento presente pra viver vai nos ajudar em qualquer situação lá fora seja lá o que for eu por exemplo se eu desculpo que eu estou com uma doença terminal eu começo a trabalhar no sentido de ir embora mas não eu forçando eu vou preparar minha mente pra possibilidade que se a vizinha eu não tenho medo disso pode ser um parê por exemplo as pessoas fazem isso supõe que o Diego vai fazer uma operação uma cirurgia perigosa a Fernanda esposa do Diego tá ali no saguão do hospital assim vai dar certo ele vai se curar vai dar certo eu vou chegar pra Fernanda que também estuda a parte espiritual e fala assim Fernanda é uma operação de alto risco vamos jogar uma energia pra ele puxa pedir um poder maior que tudo corra bem mas entenda se ele entra na sala de cirurgia por uma operação dessa 50% de possibilidade dá certo 50% do risco de ele partir não fica assim vai dar certo vai dar certo se der errado você não tá preparada quer dizer que eu tenho que me preparar pro errado também não se prepara pra qualquer coisa que ele fique bem mas se não ficar que você esteja preparada não nega a possibilidade porque a pessoa aposta 100% na possibilidade da cura morre a porrada é 100% ela não tem estrutura o que que eu uma pessoa vai uma filha minha tá internada cirurgia eu sei que ela pode vir ou não eu vou torcer pra acontecer o melhor eu tô preparado pra qualquer negócio isso não é frieza isso é discernimento mas a vai dar certo você vai dar certo você ó olha pode dar mas pode dar mas de repente Diego você deve vir ou não Diego vai decolar que decole bem né e se decolar tudo bem se ele aterrar bem mas que ele fique bem então coloca a possibilidade a pessoa tranca a ideia de que aquilo vai acontecer na iminência daquilo acontecer quando acontece ela não tem estrutura ela desaba eu já sou vai morrer vai morrer sabe que eu sinto não tô falando de ser negativo que aí seria o outro oposto é pessimismo também não tô falando a possibilidade inteligente de uma situação você tem que estar preparado pra qualquer coisa sabe que eu sinto também nesses processos de dor assim seja as dores que a gente passa ou dor que a gente acompanha a dor ela é pedagógica né cara a dor ela faz parte do nosso processo de crescimento e passar por e passar por dor ela é uma forma de criar uma estrutura dentro da gente tanto a dor que você sente fisicamente ou espiritualmente ou a dor que você acompanha traz um aprendizado ela traz sempre um aprendizado e ela traz uma estrutura pra você então ela tem essa função pedagógica espiritual vamos dizer assim porque ela traz uma estrutura então passar por esses processos de dor é difícil mas ele é necessário e ele traz estrutura o que não pode ter é negação da realidade é que o difícil porque essa pessoa trava em função disso é separar ali o racional do emocional é mas eu não tô nem falando nem tô falando de intelecto frio tô falando de conjunto de discernimento com sentimento eu amo a pessoa mas eu sei que a operação é perigosa sim é é uma coisa unida com a outra não é perigosa na racionalidade você sabe que é saber lidar com descontrole mas o emocional você vai negar você fala assim por exemplo eu tô dentro do avião o Rafa começa a ir e aí o piloto comunica olha a turbina esquerda explodiu eu vou tentar fazer um pouso de emergência no lugar mas comece a rezar e aí daqui a pouco ele fala a turbina direita também explodiu e o avião tá cheio de combustível vai bater no mar vai explodir em cerca de 30 segundos um minuto aí você vai ver o pavor de todo mundo que é a adrenalina eu estando dentro do avião sabendo que ele vai cair eu ficando calmo ou não primeira coisa que eu faço já arrei a cadeira pra posição de deitar mais fácil pra na hora da porrada ejetar eu vou usar o que eu sei agora a adrenalina vai tentar subir mas eu tô consciente disso não, peraí e vou partir por lá de lá com um mantra na minha mente na hora na hora da porrada eu vou tá cantando é uma macho e vaiá mentalmente é eu já tô preparado pra isso então é por isso que quando dá turbulência em avião eu fico rindo eu fico olhando as pessoas fico rindo porque vocês caíam e caíam o cara fazer o que? puta psicopata olha é o pessoal chama de psicopata porque você não cai na emoção pesada mas eu fico rindo porque você vê sei lá o cara tá lá de terra na maior separação esse cara deve ser empresário e rica turbulência todo mundo vir igual na hora do medo todo mundo fica igual na hora do medo o Corinthians Corinthians pergunta aqui ó por que em época de Cosme e Damião as pessoas reencarnam crianças na verdade elas incorporam reencarnam incorporam incorporam então entidades pode vir uma criança desencarnada não só nessa época mas essa época é maior sim mas você vai num terreiro de Umbanda você tem falange de criança desencarnada mas nessa época se isso aconteceu fica mais propício é propício porque é uma época em que se evoca duas crianças mas é que tá nesse caso aqui existe uma diferença do Ere para Exumirim é existe essas diferenças que são falanges e grupos diferentes a gente até conversou isso em algum momento Exumirim ele não é criança então a hora que foi quando tava aqui o Sandro e tem gente fanática que te ataca se você falar algo diferente do que ela imagina o que eu falo é sempre um conjunto geral dentro da Umbanda por exemplo você vai ter linhas de criança diferentes tá dentro de arquétipos possibilidades eu comentei que um ser de luz em função do condicionamento do grupo pode tomar a forma de uma criança e acoplar eu não neguei as falantes de criança tem gente que cai de pau por ignorância eu não disse que não tinha falantes de criança eu disse que um ser de luz pode tomar a forma de uma criança em função da egrégora atmosfera pra um trabalho é absolutamente lógico o que eu tô falando mas assim até com alguns humanistas que vieram aqui realmente falam assim nem todo Exumirim é de fato uma criança não às vezes é na verdade um um ser mais brincalhante também mas dizem que os herês esses sim são eu não sei a diferença então o que eu tô falando é que tem de tudo não pode ficar estratificado achar que é de um jeito agora tem jeito na Umbanda é onde eu dou muita palestra e tenho muitos amigos a Umbanda ela é eclética ela é universalista porque ela é uma amálgama de várias tradições mas tem um bandista que funciona igual o fanático religioso dentro da Umbanda como tem fanático em toda a área pra ele tem que ser um padrão e ele não entendeu que uma Umbanda é eclética cara a Umbanda tem o pé indígena no negro e no branco não pode ser de um jeito só porque são várias tradições e na Umbanda tem oriental até extraterrestre cara mas tem um bandista tão lacrado preso ali se você fala isso você tá mas isso tem fanática em toda em toda área inclusive na área que a gente trabalha é um processo da pessoa o que eu quis dizer é que existe uma variação além do que se fala existem seres que podem tomar forma de criança em um determinado contexto nessa experiência que eu falei que eu tive fora do corpo com alguns Exus eu recebi um Exu Mirim e aí depois eu tive contato depois com cada um desses Exus né e esse específico aí não é o caso de todos mas esse específico ele desencarnou criança então ele se ele se afina melhor com essa energia de criança e segundo o que ele me ensinou aí eu tô falando da minha experiência quando ele se apresenta pra quem tem a clarividência com o aspecto de criança tem uma abertura maior então a pessoa se abre mais pra receber o que ele vai falar são vários aspectos tem que considerar existe todo um contexto e outra coisa pra deixar bem claro é a Umbanda não é dona das crianças do lado de lá elas pertencem ao infinito como qualquer outro ser apenas se manifestam ali entidades não são do grupo são do universo filhas do mesmo Deus e que se apresenta com a roupa de X ou Y mas a entidade não é da pessoa não é do grupo a entidade é um ser vivo do infinito vamos deixar bem claro entendi o Nego Gerson mandou aqui o superchat tava com a gente um abraço pra ele ele falou passando pra deixar meu saravaché sou fã do Wagner Borges ele esteve aqui conosco o Nego Gerson é o Zé Pirinter ah eu não cheguei a assistir eu vi na chamada eu vou dar uma olhada um abraço pra ele também o seu fã o cachorro preto albino aqui fez uma pergunta interessante também se você tem alguma dica pra melhorar a rememoração das projeções ativação dos chakras da cabeça porque melhora a memória vamos de novo pro chakra olha no meu caso Felipe eu sempre tive uma memória muito boa desde pequeno eu sempre tirava notas boas por isso sério porra eu quando tirava nove eu ficava deprimido porque era só dez a memória sempre foi boa só que com o passar dos anos a memória foi ficando cada vez mais aguda enquanto que as pessoas vão perdendo a memória a minha foi aumentando eu acredito isso em parte a ativação dos chakras e meu trabalho e outra eu leio bastante isso mantém minha mente estimulada pelo menos pra mim a leitura me ajuda se eu passo um tempo sem ler muito eu sinto que cai um pouquinho a memória o meu cérebro precisa estar ativo pra isso e eu acredito que de alguma forma eu tenha feito alguma coisa antes de descer pra talvez ter um pouco dessa memória um pouco mais aflorada em função do trabalho que eu faço me é muito útil ter uma memória boa pra citar um livro um autor a parte histórica pra poder dar pé no chão no tema que você está falando então aos dois chakras da cabeça melhora a memória o que eu tenho percebido também é um excesso de energia mental na hora de dormir assim geral de todo mundo né isso é geral muito celular muita luz o que que pelo menos me ajuda na minha experiência ficar longe de celular e longe de muita luz monitor e tv na hora de dormir mas quando eu acordo eu também não pego o celular já logo quando eu acordo porque é um hábito que todo mundo tem agora também e que atrapalha muito porque você já ativa o teu frontal mas não pra espiritualidade você já vai pro mundo externo você já aterra e você permanecer quando você acorda um tempo com você que sejam 5 minutos vai no banheiro faz as suas necessidades e volta e fica 5 minutos sem pegar no celular isso ajuda muito também a você acessar a rememoração e quando alguém morre na parte da manhã meu celular sempre recebeu mensagem de uma pessoa falando assim pra mim tal pessoa morreu é incrível como tem um ceifador da morte entre nós que faça as notícias não é caçar não ele faz de propósito ele faz de propósito a pessoa às vezes não morreu mas ele já tá me falando que morreu o Felipe o que o Diego falou quem será? é você? o que o Diego falou você gosta você gosta eu gosto você gosta eu gosto porque já tá me adiantando eu vou atrás do negócio mas meu é difícil achar uma que eu consigo contar pra ele o Diego falou tá perfeito existe uma super excitação do chakra frontal a geração dos nossos avós eles não passaram pelo estímulo visual que a gente tem de telinha de computador tv e celular então a luz e a quantidade de informação rápida ela deixa esse chakra muito ativado quando você vai deitar o cérebro quer relaxar mas o chakra frontal tá ali danado ainda então por isso a meditação um pouco antes de deitar pra quem possa é claro tem gente que trabalha tanto chega a rir de cansado mas quem possa ou ler alguma coisinha antes de deitar que trate de algo espiritual pra quebrar um pouco isso porque há uma super excitação o yoga direita arajásico o chakra frontal por excitação às vezes a pessoa até tem a pessoa tem a experiência fora do corpo mas ela não consegue lembrar porque quando ela acorda é o que você falou ela já é aterrada imediatamente imediatamente já acorda pensando deixa eu pegar o seu não dá tempo dela não dá tempo dela lembrar eu digo você falou anteriormente que já teve vivências em projeções de vidas anteriores e em clara evidências e tal você você sabe se antes de vir pra cá pra essa encarnação você já tinha um contrato ou um acordo pra viver a espiritualidade aqui já é isso isso é isso vibra dentro de nós a espiritualidade e quem busca em algum momento da vida quem desperta pra espiritualidade seja por qualquer interesse que você tem direto ou indireto quando você desperta pra espiritualidade em algum momento da sua vida e quando eu digo um momento pode ser na infância ou pode ser quando o idoso você já tem já tem algo dentro de você você muda muda muito quando você desperta porque assim ontem teve uma pergunta que eu acabei fazendo aqui no programa do Vick com o Del Debe quando acontece algo quando acontece algo não sei dentro de você alguma coisa acontece você meio que desperta ou acho que a espiritualidade meio que te gancha e puxa existe alguma coisa que muda em você ao ponto de você às vezes não se reconhecer durante um tempo existe uma transformação que acontece dentro de você e quando a gente fala de despertar espiritual pelo menos na minha experiência eu percebo que tem momentos de despertar espiritual na sua jornada você vai ter vários momentos na sua vida pode ser que você tenha um grande momento de despertar espiritual em que você vê você lembra de uma experiência fora do corpo você veja uma entidade ou você sinta algo diferente mas eu percebo pelo menos na minha jornada que tem momentos de despertar espiritual momentos em que você fica mais sensível e nesses momentos você fica diferente por quê? porque você acessa essa essência que tem dentro de você que não é nada de especial é o que você já é mas tem alguns momentos em que a gente fica mais aberto para acessar isso é porque assim eu falo durante um período porque tem situações que às vezes isso mais recentemente depois que a gente começou com o programa que teve uma específica mas tinha um motivo que era era um químico de remédio mesmo e mais para agora mesmo que eu parece que eu estou perdidão tá ligado? sabe? tipo, parece que eu estou me assistindo viver mesmo vivendo de novo uma coisa que já tinha acontecido e aí eu fico pensando caramba eu não sei que porra que é essa eu falei eu vou procurar essa eu não quero ter que tomar remédio de novo ficar mexendo um abo de remédio que vai me mudar totalmente a minha personalidade e escambau só que ao mesmo tempo eu também me vejo meio que, sabe? a rotina engolindo tipo, porra automatizado, né? nem não chega nem ser automatizado, cara é mesmo como se fosse coadjuvante da própria vida e você se enxerga de fora e às vezes parece que você volta sei lá, cara é, porque você a rotina da vida ela engole a gente em muitos momentos e você é um cara mental ou seja, naturalmente a energia da tua cabeça ela fica mas eu estou muito cansado mentalmente sim, porque excesso de energia é, excesso de energia mental e você trabalha com comunicação mas chegou num ponto que tipo, estou estou realmente tipo, bem já quase você falou dois pontos você falou dois pontos você tem que equilibrar isso é isso que eu ia falar você falou dois pontos importantes isso aí um, um remédio que pode abrir uma percepção uma capacidade parapsíquica e o outro é o despertar espiritual porque você pode abrir uma percepção uma capacidade parapsíquica vir um espírito e não despertar em nada pode acontecer nesse caso do remédio por exemplo era um antidepressivo e foi até durante a época do programa e eu tinha consciência que era ele que estava fazendo isso tanto que eu parei e aos poucos eu fui voltando as terapias elas são muito importantes sabe? principalmente para quem está passando por um processo de despertar espiritual ou quem mexe com a espiritualidade aliás o Diego atende um monte de gente nessa mesma condição é porque vem muita informação vem muita informação a gente tem muito estímulo visual e a gente tem muito estímulo espiritual e a gente precisa não saber para onde vai e aqui no programa como vocês tem muita gente de áreas diferentes que vem você tem que ter um centro centro dentro de você equilibrado para conviver com as diferenças se não cada um fala uma coisa você pende para cá pende para lá e não consegue centrar você tem que ter um centro desenvolvido um centro de gravidade que todo o resto gira em volta você aproveita tudo mas mantém teu ponto de equilíbrio tá? se não muita coisa em volta a tua atenção fica fragmentada para lá e para cá sem um centro e como você é um cara muito ativo e a sua mente é muito ativa quando a gente fala em meditação pode soar até assustador para você e existe um mito em torno da meditação o que a gente imagina quando a gente fala em meditação pose a pose para tirar uma foto bonita para colocar uma pose só que na verdade meditação é uma postura interna que você encontra de acordo com a tua energia então o que é meditação para você pode ser que não seja meditação para o Rafael eu acho que nunca eu consegui meditar eu tinha indicado a Tatiane a Tatiana Pagung ela está assistindo aqui pessoal que está assistindo eu indiquei uma amiga nossa minha e do Diego a Tatiana Pagung que trabalha com a meditação ráxua seria legal ela vir aqui para lá ensinar para vocês o que é meditação e para o público que está assistindo porque é uma coisa que muita gente pergunta e ela trabalha com isso e ela é uma pessoa excelente para poder comunicar isso de forma natural a Tatiana Pagung me parece que ela estava assistindo aqui a live para você só o contato para você trazer ela para cá ela é muito boa mesmo para você Felipe eu sinto assim que seria muito importante você ter momentos de conexão com a natureza e quando eu digo natureza pode ser num parque aqui em São Paulo pode ser um vaso de planta na sua casa mas que você não esteja conectado com o celular sabe sem tecnologia junto e não precisa ficar horas você pode ficar 5 minutos do teu dia olhando para uma planta mexendo na terra ou indo num parque 5 minutos honestamente o que me segura no celular hoje é por causa do programa das coisas que eu tenho que fazer e minhas filhas porque até o trabalho mesmo eu já externei para o celular da Sarah entendeu porque eu por mim dependesse do Felipe mesmo hoje em dia eu já tinha excluído tudo experimenta esses momentos experimenta esses momentos vai te ajudar está desperdiçado rapaz também igual igual o Rafa o Rafa está desperdiçado no lado bioenergético vai fazer o curso de rei você está desperdiçado por dentro de você mesmo a Fernanda falou assim eu tive covid fiquei internada na primeira noite recebi a visita do Wagner é a minha esposa ele me mostrava o Rio de Ganges é a Fernanda a esposa dele ela ficou internada e nós os amigos mandamos energia todo mundo e aí ela acabou me vendo lá num dia que eu passei energia para ela ela teve uma experiência muito forte muito marcante assim com o covid ela ficou internada a gente morava em Santo André nessa época e ela foi internada num hospital de campanha um hospital que foi feito para isso foi no início e não tinha vacina era o pânico total eu peguei covid também nessa época só que eu fiquei em casa e ela ficou internada e quando ela chegou na primeira noite que ela chegou a maca onde ela ficou a pessoa tinha desencarnado uma noite antes então ela já entrou imagina chegou nessa era um hospital de campanha imagina 50 leitos ela olhava aquele marzão de gente então ela entrou num num estado de pânico mesmo e a gente teve a ajuda de um grande amigo que nos ajudou ela narra essa experiência que ela teve ela estava muito nervosa então deram um calmante para ela lá porque ela não conseguia dormir então ela conseguiu dormir foi uma noite que ela conseguiu acho que foi a segunda ou terceira noite não foi na primeira noite ela conseguiu dormir e nessa noite que ela dormiu ela se viu fora do corpo e aí ela encontrou o Wagner e o Wagner passou algumas orientações para ela que ajudaram nesse processo de reequilíbrio dela então não foi uma cura que foi transmitida mas foi uma palavra amiga que induziu para que ela conseguisse encontrar o eixo dela o equilíbrio dela e passar por a experiência que ela precisava passar interessante legal Felipe que horas tem porque são 5 e meia então porque eu vou ter o programa ao vivo daqui a pouco lá na Vibe Mundial é 7 e meia então olha só vou fazer então mais os supers que o pessoal mandou aqui acho que tem mais um isso que eu calculei falei não dá tempo de chegar lá para fazer o programa ao vivo tem dois aqui vamos lá fala pessoal teu programa lá é hoje ao vivo é eu tenho um programa na rádio Vibe Mundial 95.7 FM aqui em São Paulo podendo o programa ser assistido no site da rádio que é radiovibemundial.com.br no youtube da rádio online ao vivo às 7 e meia 8 e meia hoje eu vou estar contando uma experiência que eu tive num cinema aqui uma saída do corpo que eu tive com um mestre japonês que me levou para dar passe num grupo de espíritos num cinema vazio eles foram levados lá e eu vou estar contando essa experiência que é muito legal com o mantra humano e padrinho lá no programa às 7 e meia e depois a gente disponibiliza no canal depois fica disponibilizado lá no meu canal é no canal do youtube legal o Robert mandou o Diego antes disso tinha até um pessoal apertado aqui como é que você como é onde você atende como faz o pessoal conseguir atendimento com você é eu tenho um perfil no instagram que é o luz consciência que você falou agradeço você ter você ter indicado eu tenho um site que é o luz consciência ponto com ponto br eu faço 3 tipos de atendimento hoje eu trabalho com a terapia bioenergética que é a análise dos chakras através da clara evidência e com isso eu passo alguns toques enfim passo algumas práticas bioenergéticas eu faço os atendimentos com o tarô também sempre voltados para o autoconhecimento então eu não trago o amor de volta nem digo o que vai acontecer no futuro mas eu ajudo a pessoa a encontrar esse centro e despertar o autoconhecimento então a terapia bioenergética faço atendimentos com o tarô e faço os atendimentos com o reiki também faço as iniciações dou os cursos de reiki então podem me encontrar no instagram que é o luz consciência é o site luzconsciência.com.br e eu tenho um canal no youtube se vocês me permitirem também divulgar pode eu chego é si rock canal pequenininho eu faço umas lives lá eventualmente eu tenho o projeto luz consciência que é um chamado que eu tive da espiritualidade para falar sobre temas espirituais e aí eu trago pessoas também não presencialmente através de de lives remoto e estou sempre envolvido com esses temas espirituais hoje os meus atendimentos eles são 100% remoto 100% online eu cheguei a fazer atendimentos presenciais por conta da pandemia migrei para online e sigo no online até hoje manda um abraço inclusive também para o Rodrigo Betim também que estava no chat irmãozão nosso amigo super irmãozão o Robert fez uma pergunta aqui como saber se meus chakras estão bloqueados qual a melhor técnica para abrir todos os chakras gratidão Wagner e Diego cara é uma pergunta muito genérica estudar os chakras primeiro você só pode abrir o que você souber o que é aquilo e aí não é só chegar e abrir estuda os chakras características deles estuda tudo o que você puder para depois você começar a pensar em você não pode ativar uma coisa que você ainda não está aprofundando você não vai ter segurança o Wagner fala algo que eu levei para a minha vida prática e eu aplico agora nos atendimentos eu percebo isso na prática que a gente a nossa jornada aqui material da grande maioria de todos nós eu me incluo nessa aqui é trabalhar os chakras inferiores ou seja desenvolver esses chakras inferiores o chakra raiz desenvolver os nossos pés no chão para caminhar chakra geniturinário para desenvolver essa força criativa nosso impulso de vida e o chakra umbilical que é a forma como a gente lida com as nossas emoções se a gente conseguir trabalhar e desenvolver esses três chakras a gente já está muito bem desenvolvido a partir daí tem o chakra cardíaco enfim aí tem um desenvolvimento maior é o conjunto da cabeça aos pés seja uno às vezes eu vejo muito algumas pessoas procurando abrir o chakra frontal por exemplo eu quero ver espíritos mas para que? por que? como é que ela vai lidar com isso? a mesma coisa a projeção astral para fuchicar o vizinho exatamente o lance é o conjunto do conjunto para te equilibrar pera um momento antes do Diego porque tem duas coisas inteiras para a gente aqui ó que a Karine Sequeira mandou uma pergunta para o Wagner e para o Diego também ela falou o seguinte fiz reiki um ano mas faz tempo que não faço nem auto-aplicação agora parece que não flui pode ser bloqueio espiritual fazer reciclagem vale a pena? a reciclagem ela é muito ela é muito boa a energia reiki já está presente no corpo dela ela já recebeu essa energia ela já é reikiana provavelmente foi reikiana numa vida anterior porque ela resgatou isso nessa vida despertar espiritual momento de despertar espiritual que é o que eu falei momentos que a gente passa na nossa vida de despertar espiritual talvez ela precise viver um momento de um novo despertar espiritual e uma reciclagem ajuda uma reciclagem ajuda a despertar novamente ela ressurgir isso dentro dela pode ajudar sim às vezes é igual o jogador que parou de jogar engordou cochiladinho aí ele quer voltar a jogar e fala porra tu me sentindo meio pesado por que? então uma reciclagem é legal para reativar o potencial bicicleta a gente aprendeu a andar você não esquece mais certo? mas você pode ficar enferrujado depois quando você começa a treinar novamente isso flui com o reiki com a movimentação energética é igual é um trabalho diário é um trabalho diário que sejam 5 minutos mas a reciclagem pode funcionar sim para ela legal e tem uma coisa interessante aqui que eu ia até passar mas eu vi e me tocou de falar aqui a Aline Andrade ela mandou o seguinte aqui eu lido com câncer e várias metástases há 5 anos esse tipo de conversa inteligente me ajuda a aceitar a partida sei lá você deve ter tido muita experiência com isso você Wagner não sei se você também já teve sim tive em relação a esse tipo de situação e eu acho que se ela mandou aqui acabou aparecendo para mim talvez uma mensagem uma palavra para ela ajudaria nisso porque 5 anos lidando com câncer metástase olha Aline é guerreira 5 anos enfrentando uma barra que a gente não pode nem imaginar porque a gente não está passando exatamente Aline força aí no que você está fazendo e assim se você puder estuda a parte espiritual o mais que você puder agora porque caso lá na frente aconteça a sua partida vai recheada de coisa legal coisa nova aproveita aí o tempo que você tem seja lá que for qual seja estuda a parte espiritual avança nisso e outra de repente pode ser que ela fique mais tantos anos e um de nós vai embora amanhã isso é muito relativo lógico mas se eu tivesse numa condição dessa eu investiria muito na parte espiritual para eu poder rechear minha consciência o máximo que eu puder de coisas que me ajudem numa travessia você sempre falou que a pessoa que ela desencarna não estou dizendo que ela vai desencarnar hoje, amanhã um dia ela vai desencarnar como nós também então isso vale para todos mas em relação a esse assunto que você está puxando eu estou falando para ficar claro que não é específico para ela mas você sempre falou que as pessoas que desencarnam com uma consciência espiritual maior ela tem uma ela tem um recebimento lá do outro lado e um entendimento muito mais suave muito mais rápido e suave isso é tranquilo do que as pessoas que não se somar isso com um bom caráter porra, uma coisa legal porque tem gente que às vezes estuda e é maldosa não se fizer isso e o bom caráter e ela está lutando ali isso tudo conta muito numa abertura eventual para o lado de lá e o grau de consciência que ajuda você rapidamente a superar qualquer diferença e tocar a bola Felipe eu sempre falo para o pessoal não espere a morte chegar para pensar em vida após a morte cara pensa na vida que é aqui e é lá e estuda ambas as coisas para ficar em equilíbrio e que bom que a Aline encontrou a espiritualidade nessa caminhada dela a espiritualidade como o despertar dentro dela que bom porque aí cada vez mais ela vai se perceber como uma experiência como uma consciência espiritual vivendo uma experiência humana e ela está vivendo isso na prática Diego a gente imagina que qualquer ponto de vista da vida da Aline é diferente do nosso totalmente você não está passando o que ela está passando a gente tem a tendência de poetizar algo que a gente não sente e ela está vivendo na prática e ela está sendo guerreira então ela não caiu na revolta pode ser que ela viva momentos de revolta de muita dor física mas ainda assim ela tem forças dentro dela por exemplo para acompanhar um bate-papo desse isso é espiritualidade isso é espiritualidade é isso que eu ia falar esse conteúdo cara é a coisa mais valiosa que ela tem para atravessar esta situação muito difícil e Aline olha tudo de bom para você aí que legal que você está assistindo aqui espero que esse bate-papo tenha sido útil para você eu não sei onde ela é quais condições que ela está mas assim tem as palestras do Wagner e PPB às vezes você pode acompanhar lá vai te fazer bem com certeza acompanha o Instagram você faz um favor para nós Aline manda para cá o seu endereço nome completo você me passa eu vou mandar um ou dois livros para ela de presente o que eu ia falar também porque ela pode me procurar se quiser no Instagram no Luz Consciência tem o WhatsApp que você tem para atendimento direto pelo Luz Consciência lá no Luz Consciência principalmente no Instagram ou no site no site também direciona luzconsciência.com.br é pede para ela me procurar Aline me procura que quando eu abrir essa turma de reiki que o Rafael vai fazer parte ela também vai fazer parte se ela quiser olha que legal Aline dá um presente para ela eu mando um ou dois livros para ela também de presente Aline você faz o seguinte eu vou pôr aqui no chat agora está na descrição também se você quiser você consegue puxar pela descrição o telefone aqui do programa você manda nesse telefone que eu acabei de colocar aqui no chat ou na descrição até na descrição é melhor que você clica no link você vai direto para o WhatsApp fala lá que a Aline que estava assistindo aqui manda lá o seu endereço certinho eu vou passar para o Wagner passa o seu telefone também para o Diego sim e aí eles entram em contato com você e cara a gente só deseja que você melhore aqui e quando for a hora que seja que você tenha o lado espiritual já bem trabalhado para você ter uma já chegar lá te indo se passar fica bem se ficar fica bem fica bem eu acho que isso é espiritualidade se tem uma coisa que eu aprendi aqui com espiritualidade quanto a vida é que se existe um propósito é que a gente está aqui para sair melhor né e experienciar isso aqui é isso e nisso tem a evolução tem dor tem desafio tem doença que a gente vai passar tem as perdas a gente vai morrer no meio do caminho e no final a gente também né e tem a evolução e se a gente conseguir vivenciar essas experiências com consciência a gente vai evoluindo espiritualmente e ter alegria né ter alegria o Wagner é exemplo disso né fala sobre espiritualidade de um jeito sempre feliz né você não vê o Wagner falando de espiritualidade de um jeito triste né sério carrancudo então a gente pode falar sobre esses temas que também são temas sensíveis porque falar de vida e falar de morte mas a gente pode falar com alegria e com elevação e por isso que eu falo é uma responsabilidade muito grande você está veiculando informação porque tem pessoas assistindo e ouvindo então cada coisa que você passa repercute em quem está assistindo por isso a gente tem que passar conteúdo sadio coisa positiva contribuir na melhoria da consciência do outro de alguma forma não estou falando de doutrina estou falando de compartilhamento de conteúdo sadio a responsabilidade todos nós que trabalhamos com isso de veicular coisas que melhorem quem está assistindo senão não tem nem motivo e vocês diariamente falando sobre espiritualidade é o que eu falei seja de forma direta ou indireta vocês estão envolvidos com isso Rafael, Felipe é nessas horas que a gente percebe às vezes Diego porque assim eu já canso de falar às vezes a gente recebe umas mensagens do tipo porra vocês estão me ajudando muito mudou minha vida o pessoal que você traz o modo que vocês fazem que vocês abordam e a gente realmente não tem consciência nenhuma disso aí tá não tem não tem não foi nesse intuito a gente começou eu não sei como a gente chegou nisso você não sabe nem como começou isso não tem problema mas eu não sei como chegou nisso e aí a gente chegou num caso desse por exemplo com o Mundalini cara e meu é estranho até o sentimento que a gente tem porque é uma pessoa que tá lutando cara pela vida sabe e ela tá aqui porra absorvendo esse conhecimento através de pessoas que são amigas nossas você eu já ouço falar de você há muito tempo cara não é de eu te vendo hoje pela primeira vez mas ouço falar de você principalmente pelo Wagner eu não sou essa metralhadora de informação de sabedoria mas a tua serenidade ela é muito importante também e o Wagner cara já deve ser meu 27ª vez que ele vem aqui não sei já vem aqui muitas vezes e assim você poder levar esse tipo de informação através de um canal que talvez consiga chegar numa pessoa e cara é até confuso pra explicar mas é difícil você imaginar que a gente consegue proporcionar talvez uma calmaria pra uma pessoa numa situação tão complicada Felipe, Rafael isso que vocês fazem aqui de forma direta ou indireta eu tinha vontade de falar isso pra vocês olhando pra vocês que bom que eu tô tendo essa oportunidade isso é amparo espiritual isso que vocês estão fazendo exatamente agora aqui seja o propósito fim ou não vocês tenham montado desse projeto com esse objetivo ou não o que tá acontecendo na prática é ajudar pessoas através do conhecimento o trabalho do Wagner é trazer é trazer libertação espiritual pras pessoas através do conhecimento o meu trabalho é trazer talvez uma libertação não sei mas trazer um acolhimento espiritual e o de vocês o trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui é muito importante porque só vocês sabem o que vocês passam nos bastidores pra que isso aqui aconteça porque a vida prática ela engole a gente muitas vezes a gente vai se sentir robotizado muitas vezes eu tô fazendo algo eu nem sei porque eu tô fazendo mas eu tô fazendo só vai fazer né e tem um propósito tem um propósito por trás disso forças contrárias sempre vão tentar vocês sabem disso vocês já devem tá vivendo isso na prática um monte de gente já deve ter falado isso pra vocês mas vocês estão firmes caminhando e o que foi feito hoje aqui nesse caso específico da Aline que a gente conversou com ela que legal que a gente teve esse contato com ela isso é um paro espiritual que vocês estão fazendo e olha o paradoxo a Aline aí segurando a barra e lutando há cinco anos não dá nem pra gente mensurar o esforço dela e o Felipe agora fala eu tô com a minha vida meio assim aí você pega uma força da Aline como essa dentro de você muda tudo a espiritualidade ela conversa com a gente nos detalhes a gente acaba aprendendo com um relato como o dela como é lutar a gente não tá ali mas calcula a força disso e é exemplo pra gente também ter mais força nas coisas da gente também com certeza essa força é a ciência pra nós também não é algo que vai daqui pra lá só não não é porque você falou de amparo mas os primeiros amparados vocês exatamente pra mim o que mais amparado sou eu é isso por quê? porque tá despertando a tua consciência tá te ajudando na tua evolução espiritual quando ajuda na sua evolução espiritual na tua caminhada isso reverbera pras pessoas que estão em volta de você vai melhorar a tua relação com os teus familiares na tua compreensão você não vai virar santo não mas você vai começar a compreender melhor o que são esses processos internos que acontecem dentro de você você muda assim eu sempre fui muito estourado sabe com algumas coisas e esses dias atrás aqui eu sempre falei palavrão então dane-se eu tava mandando o pessoal lá da portuguesa tomar no cu e aí eu portuguesa? qual portuguesa? de esportes mesmo associação portuguesa santista não, não portuguesa santista eu quero que isso exploda então aí eu tava mandando o pessoal lá a merda discutindo batendo boca eu falei caceta mano faça aquele programa eu não aprendi porra nenhuma não é possível caralho aí eu cheguei no canal lá fui lá falei na moral puta briga besta te pedindo desculpa aí mano sabe o que ela falou pra mim? quando a gente vê eu te dou um murro na tua cara aí eu falei viado me bate que eu te mato não foi bem assim eu falei mano falei velho eu tô te pedindo desculpa não porque eu tenho medo de você que te acham um bota não te achando merda tá ligado? pela minha atitude não por você pela minha atitude você tá pedindo desculpa pra você é tipo porque sabe coisa infantil ah não porque você é isso e aquilo eu falei tá bom tá bom eu sou um bosta foda-se o que você acha sabe tipo pensei isso na verdade eu falei tá bom só um tá bom e dane-se né é lógico depois eu estourei mais umas três vezes com outras pessoas e depois pedi desculpa de novo mas pelo menos eu tô indo lá porra revendo a minha a minha atitude tendo um pouco mais de sabe paciência falando cara essa aqui é uma besteira tem tanta coisa aqui que eu tô aprendendo então se a gente vai na real é que na real a gente escolhe quem a gente quer ser sabe o que eu sinto cara que assim o ser humano o ser humano é um ser conflitivo nós somos conflitivos é só você ver a quantidade de guerras que tá acontecendo exatamente agora no nosso planeta fala-se muito da guerra na Ucrânia né e a gente sente a violência aqui no Brasil mas tá acontecendo guerra guerra em vários lugares do nosso planeta exatamente agora pelo menos umas oito guerras o que que isso mostra? que o ser humano é um ser conflitivo e quanto mais a gente consegue lidar com os conflitos internos nosso menos isso vai reverberar pro mundo então quanto mais você vai se percebendo vai sentindo essa espiritualidade dentro de você menos você vai menos você vai explodir é aquilo né que você vai virar um santo não é isso mas você vai conseguir começar a compreender isso cada vez melhor dentro de você e de repente pedir uma desculpa que a pessoa precisa ouvir é porque assim na verdade é lógico a pessoa vai ser reativa mas tá tudo certo bom pra gente já fechar aqui a Aline mandou um super chat aqui obrigado a Aline Andrade ela falou nos piores momentos sintam mais o outro lado inclusive sinto quando pessoas do hospital vão desencarnar ou sonho com pessoas conhecidas antes da morte do estado sim tá mais sensível ela tá mais ela tá mais sensível sim a preciosa pediu pra gente deixar os convidados falar vamos deixar a gente já vai deixar vamos lá se trouxe um presente pra gente cara é o seguinte eu tive uma intuição espiritual então não é não é um presente assim protocolar vamos dizer assim quando eu fui no semente eu também tive uma intuição pra dar um presente pra ele e tive uma intuição espiritual pra dar um presente pra vocês nem sabia o que ia rolar aqui não sabia qual era a energia que eu ia encontrar tinha uma expectativa boa de vir aqui já faz tempo que eu queria vir tô muito feliz grato de estar aqui com vocês como eu falei eu não sou essa metralhadora de informações que é o Wagner Borges mas espero ter contribuído com algo e tive uma intuição espiritual só que quem vai explicar o simbolismo desse presente é o professor Wagner Borges pra vocês olha que legal onde que câmera mostra o Michael nessa aqui olha que legal isso é um Anki egípcio lindo hein é um Anki Anki egípcio vocês vão ver essa imagem esse símbolo na mão da deusa Isis do Horus do Osíris que é o símbolo da imortalidade da consciência se você olhar é uma pessoa em pé os dois braços abertos o fio da coluna e a cabeça abalroada que a mente expandiu então temos um símbolo de imortalidade da consciência dentro tem o olho de Horus o escaravelho que é um símbolo do iniciato que o escaravelho é um tipo de besouro que cava do escuro pra luz e ele pega o bolinho de excremento e sai rolando ele pelo deserto seguindo o movimento das estrelas então o iniciado buscando as estrelas e o fio da coluna por onde estão as divindades subindo e a expansão da consciência cá em cima tá essa figura é auspiciosa imortalidade da consciência e pode ser projetada também uma proteção espiritual aqui pra vocês por um ambiente enfim colocar formas mentais positivas eu tenho uma dessa lá em casa também é um símbolo muito legal abre a porta aqui olha o que o Variane deu pra gente tá aqui na porta ali são que legal os iantras dos chakras o on lá em cima né tá aqui ali tá o presente que a Ariane deu pra gente também e tem aqui o radiônico que o Rodrigo deu pra gente aquele ali o radiônico que eu tenho em casa o Rodrigo Betim me presenteou com aquilo ali é um equipamento é uma tecnologia que tem ali de proteção espiritual quando eu tô fazendo os atendimentos então esse equipamento ele fica na minha frente Wagner e nada melhor como a gente perceber na prática essa tecnologia espiritual acontecendo então quando eu faço atendimento o meu campo áurico ele se abre né diferente de agora desse momento aqui agora que eu tô mais no mental no momento de atendimento a energia abre quando a energia abre a percepção ela aumenta e aí com a percepção ela é um pouco mais sensível quando você olha esse equipamento você sente a reverberação dele a vibração espiritual que tem de proteção isso é um presente excelente o Josiel é um presente do universo pra você Felipe aí ó um presentão então cara Josiel que presente do universo hein gente foi uma lembrancinha é o Elidio pra fechar aqui falou que live especial um abraço a todos especial amigo Wagner estive numa palestra dele no Nean no Recreio dos Bandeirantes em 2018 o Centro Espírita no Recreio dos Bandeirantes um abraço Elidio cismiu sempre com a gente te espero aqui a noite hein Elidio Wagner pra finalizar ritual Rafael explica desliga o mic enquanto eu dou os recados vamos lá o Michael Muta ele lá o Michael Muta enquanto ele explica pra vocês aqui como é que funciona galera você que tá acompanhando aqui ainda até agora não esquece deixa o like aqui no vídeo de agora você que não deu o like ainda ah esqueci de mandar mandar um abraço especial um beijo pro pessoal de Portugal que tá assistindo tem muita gente lá em Portugal que tá acompanhando a gente então um beijo pra vocês aí de Portugal deixa o like no vídeo inscreva-se no canal eu vou colocar aqui pra vocês agora um corte vamos ver o corte mais recente que saiu do canal de cortes pra vocês se inscreverem também no nosso canal de cortes lá no aqui no Youtube que a gente tá próximo de alcançar os 100 mil inscritos lá no canal de cortes então por favor se inscreva lá no canal ajuda a gente a chegar nos 100 mil inscritos aí ó tô colocando aqui no chat então pra você já já se inscrever lá e vou colocar aqui no chat também a live de daqui a pouco com o Alexandre Vinícius que fala sobre magia de evocação Goetia e Angélica não Angélica é do Luciano Huck viu é Angelical né de anjos então já vou colocar aqui pra você fazer o que já também ativar o lembretezinho tá tô deixando aqui ó tem os dois links aí pra você clicar ir lá diretamente pro nosso canal de cortes e também ativar o lembrete pra participar da próxima live às sete e meia da noite com o Alexandre Vinícius na nossa descrição temos aqui alguns pontos interessantes que é o Instagram do Wagner Deloy Borges o Instagram do Diego que é Luz Consciência o nosso arroba isso não é podcast o nosso e-mail pra contato isto não é podcast arroba gmail.com entre em contato conosco pra publicidade convidado sugestão que você precisar tem o nosso pix isto não é podcast arroba gmail.com ou ajude por pix arroba gmail.com tá bom tem nosso telefone de whatsapp pra você entrar em contato com o programa tem o linkzinho você vai direto também lá também você pode enviar sugestão se você quiser fechar publicidade crítica elogio ajuda tudo lá por esse telefone também dá pra você se tornar membro do canal ainda ao lado do botão inscreva-se seja membro R$ 4,99 por mês você se torna membro do canal e tem acesso a conteúdos exclusivos para membros tá bom tem muita coisa boa que tá pra vir principalmente agora nesse mês aí vai ter muita coisa interessante que eu já hoje já bati o martelo aí ainda nem conversei com o pessoal vou conversar cortes do estudo podcast canal pra você ver os nossos cortes o Wagner deve ter em torno de 745 mil cortes lá no nosso canal de cortes é o nosso grupo do whatsapp tem o grupo do whatsapp 1 e o 2 estão na descrição também pra você entrar o 2 tá mais vazio é melhor pra você entrar mas papo direto lá tá show de bola falando sobre espiritualidade sobre o que você quiser menos política é nosso grupo do telegram tá na descrição também canal do telegram na descrição e também os nossos instagrams pessoais o meu arroba felipe underline que é das torres do bruneca arroba bc underline de souza do rafa arroba rafão santista 10 rafão sem um tio óbvio né porque não entra da sarinha arroba make up saratois e da nossa equipe técnica aqui o joseal candido arroba joseal underline candido e do maicon arroba mike com k underline rara de risada porque ele é engraçadinho tá bom rafael considerações e sinais pro vagner que ele tem da programa hoje agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora aí na live e todo mundo que acompanhou o programa todo aí também agradecer o quantas pessoas a gente tinha aí assistindo a gente chegou a bater 400 e alguma coisa teve um dia de semana da tarde que legal né obrigado o pessoal que tá assistindo obrigado e vou falar a gente não vai trazer o Wagner aqui outras vezes agora nesses horários aqui mas é porque é quinta de noite eu não posso ouvir mais agora não tá podendo mais tarde aí eu vou o mês que vem vou combinar com o Felipe vai vou trazer aqui a Cris Miguel do grupo Mauaca de dança e word music ela vai trazer o berimbau tambor sanfone vai cantar mantras aqui ela canta um ponto de amanjá lindo vai é impressionante o trabalho dela e aí vamos marcar eu vou vir junto com ela uma quinta de tarde vamos sim é já já sim valeu gente obrigado Wagner suas considerações sinais obrigado aí mais uma vez a gente ter batido papo espero que tenha sido útil aí pra quem assistiu sempre é Diego pessoal agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês fazia tempo que eu queria estar aqui Rafael, Felipe professor Wagner Borges a quem acompanhou a live aqui gratidão e paz e luz ainda bem que o Josiel veio se não ia ficar estranho toda vez que eu vim aqui ele tava né cara não ia broxar dessa vez e falhar né pode chegar tarde mas vem pode dar espírito ele vem também o Josiel parece rato isso aqui bom galera então sete e meia da noite estaremos de volta falando sobre ocultismo sobre magia com o Alexandre Vinícius nós esperamos vocês quero agradecer muito Wagner Borges sempre conosco aqui uma enciclopédia trazendo muita informação sempre muito bem-vindo Diego mesma coisa obrigado por estar aqui essa serenidade também trazendo informação falando um pouco sobre o teu trabalho complementando já esse programa aqui foi muito importante também espero você aqui em outras oportunidades agradeço vocês sempre são muito bem-vindos aqui então é isso sete e meia da noite estaremos de volta que lindo que é o pessoal vai gostar que lindo somos o início o fim e o meio fomos e o fim e o fim o fim e o fim Obrigado.